o pessoal Rafa Bernardi falando estamos aqui numa Mega Live Mega Live de 2020 conturbado mas tivemos a Mega Live aí ó tô aqui com o pessoal muito bacana que estava batendo um papo tá pessoal da Agri tem o Henrique da CHT ah eu vi aqui agora botou o nomezinho de empresa ali show então é isso seguinte hoje o objetivo é fazer eu vou passar a palavra para o Luiz mas o objetivo é fazer um negócio do zero para você ver completamente como é que faz a gestão como é que faz o monitoramento mas faz acesso remoto tá é eu já vou apresentar cada um aqui mas se você tá chegando agora por esse replay aqui você pode comentar pode mandar tua dúvida você pode falar com a gente vai responder nem sei se vai ter replay na verdade eu tô falando replay Luiz mas não sei se vai ter replay né vamos ver se tiver um número de comentários interessante a gente deixa gravado aí deixa o replay então não sei se vai ter replay aproveitando Luiz se apresenta aí que você é o segundo aqui na telinha beleza vamos lá é sou Luiz Montanari sou gestor comercial da Adto a frente aí de marketing vendas ao lado do Rodrigo do Pim que tá aqui embaixo que já vão se apresentar tá se você precisar de qualquer coisa relacionado ao mundo do monitoramento e gerenciamento remoto de gente aí pode me procurar que a gente tem bastante coisa para conversar Rodrigo Boa noite pessoal não posso deixar passar ia falar bom dia mas boa noite a todos meu nome é Rodrigo Gazola MSP de coração adoro ajudar adoro conversar principalmente se o assunto for backup vamos aí Bruno botolote Pim fala 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 Rafael prazer estar com você novamente aí pessoal pediu para não comentar porque que me chamam de mim mas acho que tá muito claro né não sei nem muito detalhe mas para quem não me conhece aí Bruno Bortolote sonheiro de vendas aqui na Ad junto aí com meu grande amigo Luiz e meu grande amigo Rodrigo aí estamos aí para tocar essa mega live hoje o Henrique que é um MSP já vou explicar que que é MSP mas se me apresenta aí Henrique Olá pessoal boa tarde boa tarde a todos aí meu nome Henrique Teixeira sou da CHT informática aqui do interior do Rio Grande do Sul recentemente posso utilizar o título de MSP conseguir atingir as expectativas aí os requisitos né show muito obrigado pelo convite para poder participar aí com vocês hoje dessa mega live vai ser um sucesso legal legal mais oito horas que vai ficar aqui vai ser um sucesso todo mundo já avisou em casa que aqui vai até amanhã né mas no finalzinho tem churrasco não tem churrasco não tem churrasco aqui não tem aqui tão vivo aqui com distanciamento social né Olá já me lembrou que esse negócio de MSP Rodrigo puxou Henrique falou que é acho que que é o MSP legal MSP fazendo uma tradução né dessa sigla é provedor de serviços gerenciados é o cara que trabalha com prestação de serviço de suporte a um nível tão amplo e tão posso dizer com uma qualidade tão agressiva que ele deixa de ser simplesmente um prestador de suporte ele passa a ser um MSP por isso Henrique brincou né que recentemente conseguiu usar esse selo né é isso aí e essa é a ideia MSP vende Manager Service Provider é então esse provedor de serviços gerenciados o cara que atua com suporte proativo preventivo e não só fica esperando o cliente ligar para ir lá e resolver qualquer pepino que apareça show então beleza quem tá aqui no chat pessoal quem tá aqui no chat escreve aqui de onde você é só pra gente ter uma uma pinha né tô vendo tem gente nova comentando aqui tem gente nova que tá chegando junto escreve de onde você é na sua cidade tá só para saber a gente vai comentando aqui às vezes também tem duas três pessoas da mesma cidade você vai desenrolando você vai vendo que pode ter uma parceria um contato tá vou ter comentar aqui também vou até comentar aqui pronto tem o Italo professor Finete Samuel Silva Jonas Machado aí tem o nome aqui tá perro Fábio agora qual o nome do rapaz Guesh Wins já pede já começa pedindo desculpa por errar o nome né não vou lembrar essa droga não vai escreve o nome aí dá um dinheiro não vou lembrar o nome de ninguém pronto muito difícil se tiver algum Silvio aí se tiver algum Silvio aí o Cardoso eu vou ser prazer de ver teu nome tá se vê esse negócio aí tem um aqui tem um aqui que já é é propaganda já aqui ó só suporte assistência técnica Rio Grande do Norte tá bom Rio de Janeiro Júnior do Rio de Janeiro da onde Rio de Janeiro é bom hein Porto Alegre Florianópolis Thiago Guedes ó tem outro comercial aqui ó patrocínio pronto Next Porto Alegre Sabrina Porto Alegre Diadema Tatuí onde é que é Tatuí? interior de São Paulo é aqui perto é não conheço mas nunca vai lá Pirituba já vai falar é conhecido como Cidade da Música não é isso? Tatuí é isso mesmo o cara fala assim Cardoso sou eu é o primeiro nome não sei se é Joseph muito bom o cara Cardoso o primeiro nome é complicadaço não vale não vale hoje tem bastante gente com nome difícil aí desculpa se a gente errar o nome mas tá divertido seguinte metinha de compartilhamento comentário eu tô vendo que o pessoal tá comentando o pessoal tá aqui já tá dizendo onde vier e tal e rapaz Sidney Austrália bonita e pertinho fuso horário de 10 horas 10 horas deve ser 10 horas sei lá por aí né por aí por aí já vamos fazer o seguinte meta de like e compartilhamento ok então por quê? porque pra gente poder manter essa live gravada tá e também forçar os nossos patrocinadores aqui a sortear alguma coisa um brinde alguma coisa sei lá um trial aí uma coisa né um carro sei lá alguma coisa que tiver por aí dependendo de como tiverem os números até o final a gente pensa em alguma coisa nesse sentido notebook alguma coisa assim outro lado vai ter 100% técnico a gente tá batendo esse papo aqui pro pessoal chegar pra ver que o pessoal começou a chegar aqui tá pro pessoal entrar conectar sentar aí pegar teu coca-cola sei lá pegar teu tem alguém do churro aqui chimarrão se bem que agora qual é o Henrique qual é aquele geladinho que toma? é o Tererê mas esse não é do gaúcho né esse é não é gaúcho não? não é isso eu acho ah pô mas esse aqui é o bom? não é porque aquilo que também é o que não botou aquilo que não botou o gaúcho se refresca tomando um bom chimarrão com água quente quente que isso? é igual a gente tomando café o dia inteiro né é verdade é verdade é pior que é o que toma café o dia inteiro é pior que eu também aí eu tô falando muito cara que tem água quente ali no meio de café ô Luiz o José Vicente deu uma ideia legal pra gente sortear aí viu se for sortear mesmo eu quero participar daí ah peraí que isso eu não vi o que que apareceu aí no ah um PS5? eu quero participar não o Bernardo ele quer que seja um Xbox olha lá olha lá ele tá com borona com aquela gravata aqui em cima aqui na cabeça nem cabe no meu móvel nem cabe não nem cabe no meu móvel eu quero que você caber aqui no Rio é mate com limão pra refrescar eu tô aqui na praia tem que ser um mate com limão aquele que ficou 5 horas no latãozinho do galozinho do cara passando ela lá já caminhando fica bom as moléculas vão se misturando no chacoalhar do garrafão aí fica bom e fica limpinho vou passar a palavra pra tu essa live vai ser 100% técnica vai ser direta daqui a pouco vai ter tela configuração se você quer o replay a única coisa que você pode fazer agora é compartilhar dá pra compartilhar no YouTube ou você pega esse link esse link coloca no Facebook compartilha vai aparecer ali pra gente peça ali no compartilhar no YouTube tem um botão compartilhar agora tem e já aparece todas as suas redes sociais você pode escolher eu não tenho Twitter mas eu tenho Facebook eu tenho LinkedIn manda até pra mãe então faz o seguinte compartilha compartilha tá compartilha essa live eu vou te colocar método de compartilhamento de acordo com o número de participantes ok então aperta agora compartilha quando você apertar compartilhar o que vai acontecer outros amigos seus, amigas suas vão estar vendo vou lá vou clicar pra ver qual é entendeu e vão ter acesso aqui vai ter informação útil vai ter informação que vai transformar a carreira o Derrick você tem certeza daqui a pouco vai fazer um falar um testemunhozinho dele aí sobre essa virada do cara com contato do cara que presta serviço pra um empreendedor MSP e a gente vai a gente vai falar pra você de ferramentas inclusive que tem nível gratuito tá tem nível gratuito pra você já começar se você quiser acompanhar você vai lá e baixa o RMM aquela versão que faz o que era o meu inventário as coisas ou seja e vai conseguir fazer tá isso pode ajudar muito alguma pessoa que tá na tua timeline e vai ser sempre nesse jeito descontraído aqui tá às vezes até anima a pessoa né a pessoa vai vir aqui a tecnologia não aí vai ver o o Luiz não posso falar do bigode do Luiz mas vai ver o Luiz se você já me ensinou manda a bala aí troca o bar belezinha bom pessoal vamos lá de forma bem objetiva aqui por que a gente propôs essa Mega Live por que a gente propôs esse encontro pra gente passar a tarde nesse evento porque eu tenho certeza que muita gente tem muita dificuldade ainda de conseguir entender quais são os primeiros passos pra conseguir monitorar e gerenciar os seus próprios clientes uma das coisas mais difíceis no mercado de suporte e no nosso ambiente no nosso dia a dia é conseguir se antecipar os problemas a gente passa dias e dias discutindo com clientes sobre possibilidades discutindo com os técnicos sobre possibilidades a gente faz todo um planejamento a gente deixa tudo estruturado e enquanto você tá ali super feliz no meio da execução de um projeto surge um imprevisto que você não conseguiu detectar antes e aí você para pra apagar o incêndio quando você sai pra apagar esse incêndio você deixa de fazer outras atividades da sua empresa e isso vai acumulando chega no dia seguinte você não fez o que você tinha se proposto a fazer que era prospectar um cliente que era treinar um funcionário que era executar um novo projeto que era testar uma nova ferramenta o que você fez? você parou pra tratar um problema que já poderia ter sido evitado a gente sabe que por mais que seja muito difícil imaginar como seria a vida do cara do suporte sem o suporte porque a gente só consegue ver suporte como algo que quebra e a gente vai e conserta pode parecer um tiro no pé falar de tudo isso mas eu garanto pra você que é justamente o contrário a grande possibilidade que você tem a partir do momento que você começa a enxergar os problemas antecipadamente e começa a tratar tudo de forma proativa e preventiva é muito grande e essas possibilidades elas vêm justamente de encontro com isso que eu acabei de comentar você ficou sem tempo né meu amigo eu sei que esse ano aqui você ficou sem tempo pra prospectar um cliente pra treinar um funcionário pra implementar uma novidade ou pra rodar um novo projeto na sua empresa eu sei disso todo mundo ficou sem tempo porque só ficou correndo atrás do rabo e eu acho que todo mundo entende o que eu quero dizer com essa expressão o nosso dia a dia é um dia a dia muito de consertar coisas que se quebraram mas e se e aí eu peço que você por favor pare um pouquinho e pense comigo tenta imaginar esse cenário e se o seu dia a dia deixasse de ser consertar coisas que quebraram e passasse a ser garantir que negócios cresçam garantir que empresas sejam mais estáveis garantir que o seu cliente seja mais seguro consequentemente mais feliz e possa ter um relacionamento melhor com você e possa expandir o seu próprio negócio e consequentemente precisar de mais tecnologia e vai contar com você e isso vai se enraizando e isso vai se fidelizando e você tem um processo comercial montado na tua empresa um processo técnico que funciona e as coisas vão evoluindo vão crescendo vão crescendo vão crescendo e a gente sai dessa loucura de acordar de manhã já com medo de olhar as notificações do celular porque eu quero que você me diga se você em alguma vez na sua vida não acordou com medo de olhar a notificação do celular eu duvido eu tenho certeza que você faz isso pelo menos uma vez por semana você fica com medo de ver as notificações porque você sabe que tem um cliente que vai dar pau a qualquer momento e se esse cara parar a culpa é tua e aí você fica desesperado com medo dele te mandar uma mensagem como é que a gente evita tudo isso como que a gente pode melhorar o nosso ambiente como que a gente pode melhorar a nossa empresa eu não vou dizer que é simples no sentido de ser fácil porque não é fácil mas é simples no sentido de existem formas práticas é só prestar atenção é só acompanhar a gente ao longo dessas 3, 4 horas que a gente vai conversar aqui e fazer exatamente isso que a gente vai te mostrar a primeira coisa é já muda tua mentalidade você não está aqui para resolver problema de cliente você está aqui para evitar problema e para evitar problema você tem que se antecipar ao problema e para se antecipar ao problema a única coisa que vai te trazer essa possibilidade é monitoramento da infraestrutura de TI do teu cliente e um gerenciamento preventivo de tudo que está relacionado à tecnologia dentro da empresa dele então vem com a gente que a ideia é justamente explorar isso como o Bernardes falou muito bem esse vai ser um papo muito mais técnico do que normalmente a gente faz vai ser mais mão na massa a gente vai contar com o apoio do BIM nosso engenheiro de vendas para fazer demonstração prática ao vivo aqui a gente criou um ambiente zeradinho vai ser tudo ao vivo vamos demonstrar na prática com os erros com as falhas com tudo que pode acontecer com os depoimentos do Henrique do Rodrigo do Rafael em relação a tudo que vem acompanhando nos últimos anos e toda a experiência que eles carregam para que você tenha realmente essa visão de como mudar a tua empresa esse é o momento presta atenção está acabando o ano essa é a sua última chance para usar 2020 como alavanca para começar 2021 estourado igual esse foguetinho que está aqui do meu lado decolando beleza? bora lá? show show é isso aí para a gente começar Bernardes deixa eu te fazer uma proposta vou te fazer uma proposta vou te pôr na fogueira aqui algo que não foi combinado mas que acabou de me virar a cabeça aqui conta para mim um pouquinho você eu vou inverter o papel e eu que vou fazer a pergunta você tem nos últimos anos se dedicado muito mais aos seus cursos aos seus treinamentos mentorias etc do que necessariamente ao serviço de TI com isso você tem muito mais contato com pequenos empresários micro empresários micro empreendedores individuais a pessoa que está começando o cara que é profissional autônomo ou às vezes até funcionário de uma grande empresa que sonha um dia sair e virar um empreendedor você acha sinceramente que todo mundo que está vindo para o mercado que está montando empresa que está começando nessa jornada começa com uma mentalidade correta ou você concorda comigo quando eu falo que a maioria vem para o mercado de suporte começa a empresa de suporte já de maneira errada pensando que suporte é o que eu brinquei naquela hora é consertar a coisa que quebrou por favor me seja muito sincero e pode dizer que eu estou errado fique à vontade então cara claramente eu não posso dizer que está errado não nem em parte porque você falou hoje eu me dedico mais a isso mas eu parei exatamente eu parei exatamente de fazer de ter o que o Enzo tem do que o Michel aqui tem por exemplo o Ismael tem o Adson tem o Cliente Seus o Leandro tem por quê? eu consegui nas duas pernas não tinha a Ad eu não conhecia ninguém vocês existiam só que eu não sabia onde vocês estavam então eu fazia tudo do meu jeito aí começou-se a organizar as coisas na minha cabeça na minha mente começou-se a organizar a questão do chamado de iniciamento remoto de unificação de software começou-se uma história começar ali aí fiz o negócio certo por algum tempo falei cara vou ensinar os empreendedores porque não dá ali eu parei eu parei realmente eu parei de eu tomar na frente da empresa de MSP mas eu tenho um particular lá que cuida e tal e fui pra esse lado começar a ajudar quando eu comentei ajudar outras pessoas a tomar o caminho correto aí a gente se conheceu aí que eu vi né não era só eu que tava errado não eu achava que eu tinha problemas tipo de marketing de vendas não e que essas coisas de software eu de software padronização sabe automatização tinha instamentos de atualizações de tudo automático eu achava que isso o pessoal tinha passado o problema era só do outro lado tanto que eu fiquei um tempo sozinho sem a parceria de vocês não sei se lembra eu fiquei um tempo sozinho porque eu achava que o problema era só esse só que eu fui ver cara as pessoas simplesmente começam essa coisa da empresa de TI com a mentalidade de sei lá eu acho que não é assim mas acho que vou ver no que dá vou fazer os contratos aqui vou puxar e vou sair fazendo ah o que eu vou fazer vou fazer pra gerenciar pet não vou porque não pensa né eu vou fazer pra automatizar não vai porque não pensa ele pensa assim eu preciso de um troço pra acessar remotamente eu posso falar nome à vontade ah é lá de mim eu posso falar na minha vontade você tá no meu canal eu preciso falar nome de concorrente aqui pode né pode eu vou pegar o TeamView é gratuito vou pegar um na época eu falo pro Luiz ou o Rafael que é o qualquer desses usa qualquer desses qualquer desses não não aqui é aquele que sofreu aquela brecha né esse aí é o do do Hansford o caralho que sofreu um Hansford ridículo aí você usa qualquer coisa né qualquer porque a única preocupação da pessoa é o acerto de remoto o resto todo larga e não vai pensando em nada se for eu vou resolver ah eu vou estar aí uma vez duas vezes por semana ah eu vou fazer um contratinho tá não fixa nem horas nem dispositivo não fixa nada o negócio é eu sou o resolvedor dos seus problemas é o porteiro é o zelador que tá aqui embaixo eu moro praticamente num hotel mas né tu liga lá vem o zelador correndo só que tem hora que o zelador não tá disponível e não tem 30 zeladores é a mesma coisa que acontece com o teu cliente quando você precisa ele liga talvez você esteja pronto talvez você não esteja aí só que você vai é síndrome de superman supergirl seria superwoman mas supergirl fica mais bonitinho que a pessoa acha que é um super ela acha que é um super ela acha que é um super que vai dar conta de tudo os problemas vão acontecer aí vai crescendo um pouquinho começa a ter problemas simultâneos recorrentes né e a coisa começa a acabar toda infelizmente é isso que eu vejo hoje eu tenho que concordar com o tio muito bom mas o que você comentou Rafael de ter a padronização de ter essa condicionização do background que você tem que ter antes de partir para a ferramenta a gente vai falar um pouco do RMM aqui mas esse background tem que ter a consciência tem que ter a cultura tem que ter essa padronização como o Luiz comentou isso não vai ser do dia para a noite tudo isso que você aprendeu com certeza você mesmo falou que um tempo você ficou sozinho trabalhando enfim com isso você foi agregando e aprendendo exatamente sabe isso foi uma carreira dolorosa sozinho batendo a cabeça ali o que eu faço o que eu estalo aí eu aprendi o Spice Lurks era a salvação da minha vida antes do RMM era a salvação da minha vida porque ele tinha como é que é agora que tirou o help desk dele mas tinha o help agora está mais help desk num lado sozinho e mais o service desk e mais inventaram uma coisa e ele foi capando ele obviamente foi uma solução paga em grande parte era uma coisa que tinha que dava para fazer meu Deus era isso que eu preciso falta muita coisa não tinha acesso remoto integrado travava para caraca porque você tinha que ter um servidor próprio aí eu botava um servidor próprio mas começou alguma coisa ali ao ver que esse ambiente centralizado de gerenciamento e monitoramento era o que há era o que eu precisava daí entender qual é eu nem sabia que tinha outras opções eu nem sabia que tinha aí eu falo assim por que você precisa passar por isso tudo né o Rodrigo tá aí 50 anos de carreira aí de 53 só de TI né só de TI só de TI mas 50 não sei se você for as outras né alguém já viu a série mandaloriana aquele do The Mandalorian na Disney Plus não viram? a gente já viu claro ninguém mais viu mais aqui eu vou quicar quem não viu porque não é neto alguém do chat que não sabe o que é o Mandalorian por favor gente por favor escreve assim eu sei que é o Mandalorian então o Mandalorian tem um tem um um bebê do Yoda que bebezinho já tinha 50 anos então o Rodrigo é dessa é desse povo aí sabe esse aqui opa que é dele esse carinha aqui vai lá o bebê Yoda ali tá vendo é dele eu já fiz 50 anos de experiência com bike que eu já vi pedala mais de 50 anos aí agora Rodrigo só sobrou só faltou aliás você aproveitar e entrar nesse papo também já dá até o depoimento aí já que tem 50 anos de experiência não o que vocês colocaram que eu acho que algumas coisas importantes que vocês colocaram é assim não existe fórmula mágica não é simples eu acho que exige sim muita dedicação muito esforço e tem que ter tecnologia o Rafael falou falou a tentativa que ele fez uma série de programas eu acho que todos os prestadores de serviço passaram por isso eu acho que a hora que a gente encontra uma solução que foi desenvolvida exclusivamente para esse mercado o meu empenho a minha dedicação aí o negócio anda enquanto eu tenho só empenho não tenho tecnologia vou ficar patinando um pouquinho não adianta nada também ter tecnologia como a gente sabe que tem muitos prestadores de serviço que usam tecnologia mas tecnicamente não evolui na questão de gestão não evolui então não adianta eu ter uma ferramenta incrível se eu não estou fazendo gerenciamento a ferramenta não vai fazer nada sozinho então eu acho que a hora que junta esses dois aí o negócio começa a andar um pouquinho mais rápido boa até fazendo um comentário Rodrigo desculpa eu te interromper fizeram uma pergunta para a gente hoje que a gente tem uma verificação de falha de logon e estava dando diversas falhas aí o cara queria entender porque estava dando falha que o Rodrigo comentou você tem que entender o background do seu cenário do que da prestação de serviço nada mais era do que o RDP então o RDP é aberto e obviamente vai existir ataque em cima daquele dispositivo por mais que tenha tecnologia que vai identificar o motivo para você está tendo falha de logon por isso por isso por isso mas se não tiver a contestação do que ele precisa fazer para evitar aquele problema a ferramenta não vai adiantar nesse caso é isso aí posso dar mais a questão aí do logon claro essa questão de não cliente novo cara que o recente implantado RMM no outro dia durante um período ali de 7 horas tinha 53 mil falhas de logon nossa que da hora e aí chove um servidor novo lá no ambiente eu ainda estava implementando a solução e aí obviamente era um ataque então não era alguém tentando não sim sim era certeza eu sempre gosto de comentar nesse número que o Henrique colocou que esse dispositivo isso está consumindo tanto recurso do servidor que está impactando na performance da rede inteira porque 50, 60 mil tentativas o servidor não está fazendo outra coisa a não ser responder tentativa invada de logon e isso está comprometendo a rede do cara e muitas vezes o cara acha que a rede está lenta e ele quer buscar alguma ferramenta para encontrar alguma coisa na rede está lá na cara está explícito é isso aí é isso aí e quem ficou com medo vai agora e já dá uma olhada porta 3389 se tiver aberto fecha vamos exercitar o BIM está aqui eu não sou mais técnico eu consigo identificar e ter essa informação BIM sem o RMM de tentativa de logon sem sucesso se a gente pensar em um único dispositivo mas se a gente pensar em vários dispositivos de vários clientes você consegue se a gente através do dispositivo eu ia falar no evento de segurança identificar alguns eventos de segurança quem que lê evento de segurança do Windows exatamente de vários dispositivos quem vai conseguir parar para ver de vários dispositivos e tem um agravante eu acho que com certeza vocês podem me corrigir porque eu acho que eu sou o único aqui que nunca fui técnico o Rodrigo acabou de falar não sou mais técnico eu nunca fui então me perdoem mas se eu entrar no log de segurança se eu for olhar tudo o que está acontecendo todos os eventos que vão estar registrados eu não vou simplesmente ver quais foram as tentativas de logon sem sucesso eu vou ver um monte de outros registros não é? eu vou ver vários outros registros e neles eu ainda vou ter que garimpar para encontrar as tentativas né? e isso que eu falei tem um ninja não e tem um ninja o Bruno tem um ninja do log do Windows que ele faz vários filtros né? vários filtros reencaminha porque você pode caminhar o log de um servidor para outro aí o cara passa o mês inteiro configurando os encaminhadores as pastas isso aqui é o log do log loucura cara aí a finalização nunca vai ser boa aí você pergunta para o cara com o que ele trabalha né? com construção de relatório e é tão mais fácil é tão mais fácil implantar o RMM ali e acompanhar durante um período ali e deixar que ele te mande todas as informações né? olha isso facilitou muito é isso aí mas quer ver um outro exemplo legal o Rodrigo o Rodrigo tá aí para se eu falar de besteira de backup o Rodrigo tá aí mas se a gente pensar o backup no momento da restauração que nem o Luiz comentou aí o seu cliente te ligou pediu para restaurar você nunca fez um teste de restauração você vai testar aquele dia que o cara pediu para restaurar imagina a dor de cabeça e a dor de barriga que já está dando se não restaurar aquele dado enfim daquele ambiente então a gente tem boas práticas de backup eu não vou nem comentar disso mas se você tem por exemplo como testar fazer um teste de recuperação você vai ter que ter um ambiente dedicado para fazer isso um analista dedicado para fazer isso então o custo para ter um teste de recuperação é gigantesco a nossa ferramenta tem teste de recuperação automático então além de lógico ter o conceito do backup existe lógico a questão da tecnologia está te auxiliando nesse sentido é isso show de bola mas aqui todo mundo teste de backup tenho certeza no chat aqui todo mundo o cara tem 10 teras de backup ele tem o arquivo morto o backup local a cópia na nuvem tudo feito manualmente ou com algum software aquele software da arca e semanalmente ele vai lá tem mais 10 teras de espaço de stories local para testar rodar para outro usuário validar para ver se os dados estão lá toda semana escreve sim se você faz isso e alguém dedicado para fazer isso sim espero sim vocês estão falando tanta coisa que é tão difícil cuidar de tudo é tão complexo cuidar de tudo pelo que vocês estão comentando que tudo aquilo que eu falei lá no começo vai parecer que é impossível é impossível eu tirei o Luiz tirei o Luiz calma aí Luiz isso é preconceito com o meu bigode é preconceito com o meu bigode certeza agora vai me colocar grandão para compensar beleza o que eu estava falando é que a gente está levantando tantas coisas complexas tantas dificuldades então tem a questão lá do log que eu tenho que olhar é difícil para caramba a gente falou do backup a gente falou de outras coisas pô é difícil para caramba então fazer tudo isso é impossível trabalhar de forma tão perfeitinha como o Luiz acabou de comentar ali atrás há 20 minutinhos onde eu falei que era para trabalhar de forma proativa de forma preventiva que isso é trabalhar com serviços gerenciados é impossível então fazer tudo isso é muito difícil chegar nisso tenho certeza que tem gente que está pensando isso agora porque a gente mesmo aqui está discutindo o quanto é complexo ter tudo isso mas tem uma saída gigante tem uma forma muito prática que é você estruturar estruturar toda essa operação em cima do que? eu comentei monitoramento e gerenciamento remoto e aí vem uma observação importantíssima a gente já falou o termo RMM mas todo mundo sabe o que significa RMM? RMM é a sigla em inglês para monitoramento e gerenciamento remoto olha que mágica então como é que eu resolvo o problema de monitoramento e gerenciamento remoto remoto com RMM é simples assim é simples assim agora eu acho que seria bacana Bernard se a gente puder mostrar para todo mundo como é fácil e aí eu já deixo o convite para quem quiser fazer e ir acompanhando galera do TI tem dois, três, quatro, cinco monitores outro dia eu vi no Instagram um cara que postou uma foto achei super bacana né ele não tem uma mesa ele tem uma NASA né uma nave ele está cheio de computador achei incrível é NOC de tudo maravilhoso então está muito fácil de vocês acompanharem a live e replicarem o que a gente fizer aqui já agora né então vocês vão fazer o seguinte Bim você já criou uma conta do RMM? criei, criei mas eu vou ensinar o pessoal aqui mostrar no nosso site como criar também inclusive 30 dias para testar a ferramenta aí né é isso aí vamos fazer isso vamos mostrar para todo mundo Bernardes como que eles podem já habilitar uma conta já criar sem custo sem compromisso é óbvio é para vocês testarem é para vocês conhecerem é para vocês fazerem aqui junto com a gente né então já façam esse teste já façam esse esse cadastro facinho o Bruno vai mostrar para todo mundo está todo mundo olha lá o Rodrigo disse que tem três monitores então está fácil ele vai deixar um com a live um com o RMM e um já com uma outra máquina onde ele vai instalar o agente e já vai boa fazer aí os testes beleza hein então já vão fazendo aí façam acessam ad a d d e e dois d's dois d's a d d e e ponto com ponto br vão acessando aí e aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar muito melhor o que a gente está falando aqui né porque daí a gente vai mostrando na prática que vocês vão testando isso aí e teve dúvida coloca no chat para a gente aí né é isso aí se você receber uma ligação de alguém da nossa equipe aqui ao longo das próximas três quatro horas fala assim ó não posso falar agora que eu estou no meio da mega live beleza belezinha vamos lá então como é que faz como é que faz legal então acessando o nosso site aí a gente tem como começar um teste aí hoje clicando aqui a gente vai ser direcionado aí para a página para realizar o cadastro e realizando esse cadastro aí você vai receber o e-mail para então iniciar seu trial tem um período aí de 30 dias para você conhecer a ferramenta que é o RMM como ele já introduziu aí né do que se trata a ferramenta do que se trata esse nome então você fazendo o cadastro aqui você tem 30 dias para iniciar realizar esse trial e é o que é a ferramenta que a gente vai colocar na prática aqui hoje junto com vocês fazer um deploy instalar um agente começar a monitorar uma máquina e fazer a gestão desse ambiente também show vou compartilhar aqui também o e-mail acho que esses dados aí todo mundo sabe de cor né todo mundo lembra o próprio nome tranquilo a própria cidade não não pede nem a cidade pede só país e estado vai pedir só país e estado país todo mundo lembra tem um que está lá na Austrália né não tem problema bota Brasil aí vai tranquilo que vai dar certo é isso aí o perfeito cadastro vai receber o e-mail para iniciar a avaliação aí que é o trial eu vou iniciar junto com vocês tá eu não iniciei esse trial ainda vou iniciar junto com vocês para a gente ver o passo a passo aí de como realmente funciona tá então já tem aqui o e-mail vinculado né ao qual eu cadastrei lá na página vou colocar aqui Bruno Bim definir uma senha põe uma senha bem difícil hein coloca aí um dois três mudar não isso aqui é no admin eu estou colocando o pessoal colocava admin eu coloco no admin para dificultar para o invasor e cria conta pessoal então vai ser exatamente dessa forma vai receber o e-mail ativando vai cair nessa página para ativar a conta difícil hein aí já vai cair aqui no seu painel no painel da RMM e é aqui que a gente vai começar a brincadeira o pessoal já comentou Luiz uma dúvida se não aceitar o contrato ele consegue utilizar não não consegue não consegue mas esse contrato ele está facinho de ler é super rápido mostra para todo mundo aí para ficar gravado é só rolar aí a tela dá para ver como é facinho nesse contrato a gente basicamente está falando que você vai mudar a vida da tua empresa é simples assim exatamente pode ter certeza que isso vai acontecer tudo isso que a gente comentou vai acontecer aqui show aí o cara vai procurar aí onde é que está escrito que vai mudar a vida da empresa está implícito está implícito então aceitando o contrato aqui a gente vai dar início aí essa primeira parte para adicionar um dispositivo eu vou pular para a gente fazer junto aí para a gente conhecer um pouco mais o painel primeiro mas é possível adicionar por aqui também vou ignorar por enquanto a gente conheceu o painel realmente do RMM então nota que já está em português só por favor pedir para o pessoal colocar no chat se conseguiu cadastrar se conseguiu criar a própria conta por favor o Rodrigo disse que já está assim já está com uma tela assistindo a gente uma tela o RMM na outra já está uma máquina de teste então beleza mas por favor vão colocando aí no chat para a gente saber se vocês estão conseguindo acompanhar se vocês conseguiram criar a conta certinho por favor assim a gente mas eu não vi eu não vi onde é que você colocou o cartão de crédito aí Bruno? não precisa não precisa não precisa de cartão de crédito não precisa de nada só o que você precisa é do basicamente de um e-mail válido que nunca tenha sido usado nas plataformas solar do índice MSP e pronto tudo vai funcionar perfeitamente tá? show então aqui é o painel do RMM que a gente vai trabalhar em cima dele hoje a gente vai fazer um deploy a gente vai fazer a instalação de um agente e conhecer como funciona aí o acesso remoto e todas as ferramentas que nós temos aqui no RMM tá? o primeiro ponto é o que? entender que a gente tem um painel totalmente SaaS né? Service software as a service né? então esse acesso é sempre feito através de URLs totalmente na nuvem né? não é necessário fazer instalação para executar essa aplicação né? a gente vai realmente só instalar o agente no dispositivo então ele é realmente baseado em agente a gente vai entender um pouco mais disso na instalação do agente mas também o conceito de multi-tenant essa é uma outra palavrinha né? isso que a gente fala bastante é legal a gente introduzir um pouco mais esse conceito aí também o que significa multi-tenant é basicamente a possibilidade de você ter vou chamar aqui de camadas vocês vão entender são camadas ali da sua estrutura a ideia é que você possa dividir esse ambiente entre seus clientes porque a gente está falando de uma plataforma que foi pensada para o prestador de serviço para você que vai se tornar um MSP então você vai atender os seus clientes consequentemente você precisa dividir toda essa estrutura nessas camadas e cada uma dessas camadas que são os clientes você divide novamente né? em departamentos em filiais em redes enfim que são os sites né? site não site no sentido do website dele ali né? da página dele mas site no sentido de local né? então essa é a ideia do multi-tenant você tem uma plataforma onde você consegue estruturar essas camadas esses braços ali da ferramenta conforme os seus clientes ótimo ótimo exatamente isso e é o primeiro passo que a gente vai dar aqui na nossa ferramenta então a gente vai adicionar um cliente então você como prestador de serviço aí obviamente tem a prestação de serviço para diversos clientes aí ou não importa a quantidade você vai monitorar esses clientes vai fazer a gestão desses clientes aqui no painel então o primeiro passo a gente vai adicionar o cliente tá? eu vou colocar alguns pontos aqui só para a gente passar realmente da criação não vou passar em um por um mas seria interessante vocês explorarem também as possibilidades que a gente tem aqui na no painel realmente de criação do cliente tá? eu vou colocar aqui o nome de ad só para a gente passar aqui é importante definir o fuso horário aí normalmente se utiliza o fuso horário do seu painel a gente vai entender um pouquinho mais também do fuso horário do painel as configurações do painel mas é possível também imagine que você tem um cliente você tá no estado de São Paulo e seu cliente tá em Fortaleza é totalmente possível então você também pode definir aí o fuso horário é diferente né vou pegar aqui o de São Paulo então feito a criação do cliente o próximo passo é criar o site o Luiz comentou o site pode ser um local físico mas a gente também pode utilizar o conceito de site como um departamento então o site seria o que nesse sentido nós criamos o cliente e dentro desse cliente nós temos sites é necessário que se crie ao menos um site tá então é mandatório que você tenha ao menos um site e site realmente pode ser um local físico imagine que você tem um cliente que ele tem como nós nós aqui da Ad nós temos um escritório aqui em Indaiatuba nós estamos em Indaiatuba nós temos um escritório aqui no centro e um outro escritório próximo a um shopping aqui da cidade então eu tenho dois sites físicos mas também pode ser uma questão de departamento eu posso ter sites como RH posso ter sites como a logística enfim posso definir um departamento do cliente também isso vai te auxiliar no sentido de criar políticas então você pode aplicar políticas para a nível de cliente a nível de site e também a nível de dispositivo a gente vai entender um pouquinho mais disso também posteriormente tá então eu vou colocar o nome do site site ok e vou manter aqui por enquanto o modelo de monitoramento a gente não tem nenhum modelo de monitoramento no momento a gente vai entender como criar um modelo de monitoramento também tá eu vou salvar para criar então o site então notem aqui que abaixo do cliente foi criado o site então essa estrutura que a gente tem aqui que é a estrutura de multistand onde você vai criar clientes só criar um outro cliente aqui para dar um exemplo colocar um de teste para vocês entenderem a estrutura então tem um outro cliente e abaixo desse cliente eu vou adicionar posso adicionar por aqui também adicionando site então a gente vai criando essa estrutura aqui de vários clientes então nesse cliente aqui eu tenho um site e nesse outro cliente aqui eu também tenho um outro site ok ficou claro aí né Luiz eu para exemplificar a estrutura de multistand deixa eu aproveitar a presença do Henrique bem eu posso vou atropelar todo mundo aí vou fazer uma uma pergunta para o Henrique Henrique normalmente você como você usa o RMM no dia a dia e tem feito isso muito bem normalmente você gosta de organizar os seus clientes por departamento por filial por rede ou depende muito do tamanho do teu cliente como que você usa a estrutura de sites dentro de cada cliente então Luiz esse na verdade foi o primeiro passo que eu fiz quando eu fechei com vocês a parceria foi criar todos os clientes e todos os sites e cada um deles depende muito da estrutura então em alguns casos sim é por departamento em outro caso é por filial mas um ponto importante eu acho que o Bim vai falar depois é a questão do concentrador então é muito importante os sites para ficar melhor a distribuição dos packs e tudo mais a estrutura que eu mantenho é assim mas depende muito do negócio do cliente como é a estrutura dele e como se aplica mas sim essa foi a primeira coisa na verdade que eu fiz foi criar toda essa estrutura e trazendo os clientes gradualmente para dentro da plataforma excelente realmente um passo de configuração e um detalhe a questão você vai falar mas desculpa interromper a questão vamos lá todo dispositivo precisa ser instalado dentro de um site você precisa criar um site para poder instalar os devices exatamente o site é remandatório realmente no sentido que você comentou de ter o dispositivo associado a um site de poder utilizar o concentrador de site que é um ponto que a gente vai comentar aqui também e também as políticas eu posso aplicar políticas para diferentes sites imagine que eu tenho um site aqui onde eu tenho uma política para gestor e uma outra política para usuários que não são gestores então também posso fazer dessa forma algo que facilita muito na parte dos sites é a questão do inventário para você também estruturar o teu cliente por setor para você saber qual ao menos eu uso dessa forma que daí eu vou saber aquele site que pertence ao setor faturamento por exemplo e ali eu tenho todos os dispositivos referentes àquele setor isso facilita bastante no inventário quando você gera o relatório você vai filtrar pelo site e pelo cliente isso exatamente muito bom então a gente tem a estrutura criada deu para exemplificar legal o próximo passo é o que? a gente realmente fazer a instalação do agente e para isso a gente tem algumas formas de fazer essa instalação como a gente não tem nenhum dispositivo instalado aqui eu vou seguir a mais comum e que isso é feito de duas formas se você e o Rick quiser comentar também esse realmente é um ponto que eu gostaria que você desse a sua opinião eu vou fazer a instalação da seguinte forma eu vou realmente baixar o agente aqui no meu dispositivo e eu vou acessar o dispositivo que a gente vai utilizar como exemplo aqui hoje acessando via remoto como se eu já tivesse feito um deploy lá no meu cliente eu fiz o processo de onboard no meu cliente e instalei só o agente em um dispositivo servidor eu considero aquele servidor como um concentrador para fazer o deploy e através dele eu vou fazer em outros dispositivos mas existem algumas outras formas de fazer isso esse agente aqui que eu vou baixar ele é interativo então requer interação aqui para poder fazer a instalação mas a outra forma que a gente tem aqui de realizar a instalação desse agente é gerando aqui o pacote de instalação do site e aqui nós temos duas formas de fazer isso através de política de grupo inclusive Luiz se o pessoal puder colocar para a gente que está no background a Erika e a Paula o nosso blog tem um vídeo só disso de como fazer a instalação via GPO que realmente quando a gente pega um cliente um pouco maior já tem um AD já tem como fazer realmente a instalação via GPO e a gente tem um vídeo no nosso canal lá de como fazer essa instalação mas é muito simples e a outra forma é utilizando o instalador de trabalho remoto que nada mais é do que um executável silencioso que ele é executado então em segundo plano então não requer interação do usuário para poder fazer a instalação outro ponto que a gente tem aqui é depois que você tem instalado já um dispositivo você pode fazer descoberta de rede é um ponto que a gente vai aprofundar também posteriormente por enquanto eu vou comentar só desses pontos aqui e para fazer instalação de Mac e Linux também totalmente suportado a gente também tem um vídeo no nosso canal de como fazer instalação em Linux essa instalação que a gente vai fazer hoje é baseada aliás é só para Windows esse exemplo que a gente vai ter hoje para falar um pouco aqui do RC acho que é interessante a gente comentar o que significa o RC a gente tem dois agentes aqui para Windows um que é o versão 10.9.16 e o outro que é o 10.10.1 que é mais recente que o .9.16 certo mas ele tem um RC na frente aqui o que significa esse RC Luiz Luiz está aí com a gente ainda? é que tem que apertar o opa estamos no mundo aqui desculpa aqui vamos lá RC de Release Candidate fazendo uma tradução literal a gente está falando de candidato a lançamento candidato a ser lançado a ser a ser feito o release então o que a gente chamaria aqui de beta o agente que estão sendo testados os novos recursos as melhorias as correções e afins e ele é o próximo é o candidato a ser feito o release a ser lançado exatamente então esse cara aqui ele atualmente está como o Luiz comentou a gente utiliza muito esse termo no mundo de TI está em beta então ele está em processo de fase de teste vamos dizer assim existe por exemplo algumas correções ou até mesmo algumas melhorias que são aplicadas ele vem primeiramente nesse cara aqui para que você possa aplicar e reconhecer essas melhorias que a gente tem no agente e por padrão aqui o GA ele não mostra que o GA mas é o que então é utilizado em produção então o primeiro ponto aqui é é tentar identificar o que significa esse IRC e porque que a gente está fazendo a instalação desse agente mais antigo vamos dizer assim referente ao IRC então é justamente pelo que o Luiz comentou tem duas perguntas que fazem todo sentido aqui para esse momento que está relacionado a instalação está relacionado ao agente primeiro o Matheus ele colocou ali até foi destacado acho que o Bernardes destacou esse instalador por GPO tem alguma incompatibilidade 2008, 2012? legal realmente no manual vai ter detalhe de detalhe de todos os Windows sistemas operacionais suportados mas não tem incompatibilidade de qualquer forma para que você valide realmente todas as versões e sistemas operacionais inclusive no Linux as distribuições no manual você encontra essa informação já falando disso clicando aqui no ponto de interrogação você tem aqui o centro de suporte ele vai abrir para a gente aqui uma telinha clicando aqui você já vai ter acesso ao manual simples assim clicou no ponto de interrogação abriu essa telinha aqui manual do usuário e você já vai cair no manual aí aqui você vai encontrar os recursos e tudo que é suportado pelo RMM Perfeito e tem uma outra pergunta que está relacionada aos agentes de instalação acho que é Joseph Joseph Cardoso para monitorar um ambiente cloud ou seja não consegue instalar um agente nem usar SNMP vou tomar liberdade de responder aqui Binho e daí por favor você complementa tecnicamente mas Joseph se você tem um ambiente cloud então você está contratando ali via o platform as a service você está colocando basicamente um serviço para rodar um banco de dados algo nesse sentido ou é uma aplicação que está rodando em nuvem mas não necessariamente você tem um controle daquela instância do sistema operacional acho que é isso que esse é o seu cenário nesse caso você não tem como controlar esse equipamento você não tem como fazer o monitoramento desse equipamento porque esse equipamento entre várias aspas ele não é seu mesmo que você tivesse controle não necessariamente ele seria seu entendam o que eu quero dizer se o que você está fazendo é rodar uma aplicação em nuvem e não necessariamente você tem acesso àquele servidor não é um servidor que você uma virtual que você subiu nesse seu ambiente cloud realmente você não tem controle sobre ele então não vai ter como você fazer monitoramento e gerenciamento dele você não vai conseguir instalar nada nele você pode trabalhar com monitoramento via agente como é o que a gente está explicando aqui onde necessariamente você vai instalar esse agente então você precisa necessariamente ter o acesso a essa instância então seja uma máquina virtual ou uma máquina física se você tem acesso a essa instância você literalmente vai lá e instala um software pronto, está resolvido você instala o agente pode ser Linux pode ser Windows pode ser OSX que é do Mac ou você pode usar SNMP que realmente como você disse não caberia nesse caso de você monitorar uma aplicação em nuvem mas quando você quer monitorar um ativo de rede por exemplo você pode utilizar o SNMP porque você não vai instalar um agente numa impressora obviamente mas aí você faz o monitoramento via SNMP partindo de uma máquina que tenha o agente instalado você usa aquela máquina como um canal para fazer essa comunicação tá Joseph acho que respondi a dúvida mas por favor se você quiser complementar tecnicamente alguma coisa tá perfeito mas é só lembrando como você comentou tem um ambiente físico tem um ambiente passivo de ser instalado o agente na nuvem é totalmente monitorável é isso aí é isso aí legal e o pessoal perguntou também se é white label não sei se eu estou escolhendo ali é assim é assim white label ferramenta é white label e multi-tenant como a gente já comentou né é isso aí para quem não sabe o que é white label tem gente que pode não saber o que é white label white label também tradução direta aí gente é como se tivesse um rótulo em branco o que é isso uma etiqueta em branco você pode colocar a sua marca você escreve o que você quiser nesse rótulo essa é a ideia do rótulo em branco então sim plataforma white label ou seja você pode personalizar tirando né toda a identificação visual do do RMM da SolarWinds e colocando da tua empresa beleza gente boa boa ótimo exatamente isso então eu vou fazer o deploy aqui como a gente comentou tá só que voltando no pacote de instalação do site aqui quando a gente gera o pacote a gente já está selecionando um site a qual esse agente vai ser instalado né então a partir do momento que eu instalar esse agente no dispositivo ele já vai pertencer a esse site tá nesse caso aqui que eu vou baixar o agente diretamente no dispositivo então eu vou na hora que a gente fizer a instalação desse agente eu vou fazer junto com vocês aqui eu vou apontar a qual cliente a qual site ele vai pertencer tá então cliquei aqui ele vai fazer o download do agente como a gente está visualizando aí e eu vou jogar esse cara eu estou acessando já o nosso servidor aqui via take control a gente vai entender um pouco mais dessa ferramenta também mas só para fazer o deploy e até queria a opinião do Henrique que obviamente está muito mais acostumado que eu fazer o deploy de como a forma mais comum que vocês têm feito Henrique precisou fazer o processo de onboard e eu simulei aqui por exemplo no caso de ter feito a instalação em um servidor e utilizar esse servidor para fazer o deploy mas eu queria ouvir de você qual que é a forma que vocês mais utilizam para fazer o deploy desse agente perfeito então eu não cheguei a aplicar por GPO porque eu não tenho muitos clientes que utilizam AD eu atendo micro e pequenas empresas em alguns casos não aplica esse cenário mas eu utilizava antes uma solução concorrente vamos deixar assim eu montei eu achei muito prático eu montei um script ali para fazer uma instalação do agente no modo silencioso aquela segunda opção ali e aí eu só rodei rodei o script nas máquinas e foi muito fácil de instalar em alguns casos também foi a instalação manual mesmo nos ambientes às vezes menores quando eu estava fazendo as visitas para os clientes que eu estava trazendo para a plataforma em alguns casos eu fazia manualmente mesmo depois de uma conversando com o cliente explicando as mudanças e tudo mais mas o modo mais fácil mais prático realmente é via GPO ou nesse caso tendo como rodar um script em massa ali aplicar em todas as máquinas o modo silencioso é muito prático porque não tem como explica mesmo ali quando você vai fazer o download mas você costuma enviar ele não tem não precisa de interação do usuário então não atrapalha nada você pode rodar inclusive em segundo plano exato mas nesse caso você envia para o cliente ele com o único clique faz a instalação como que é como eu já fazia a gerência você mesmo faz a instalação via script daí mesmo por mais que seja em segundo plano não tem necessidade de interação isso isso raros casos eu precisei mandar um comando para reiniciar a máquina ele não reconheceu a gente mas foi exceções entendi legal legal eu vou transferir aqui o pacote para o dispositivo até vamos falando um pouquinho já da ferramenta a gente está fazendo acesso remoto em um servidor nosso aqui ad server tem a possibilidade de fazer transferência de arquivo muito fácil então eu peguei aqui o o agente que a gente acabou de baixar baixei esse agente fiz o download desse agente e vou transferir então para um diretório que eu criei nesse servidor que está compartilhado para poder fazer a instalação então dois cliques aqui vou transferir ali o olha só vale destacar que tudo isso que você está usando faz parte da ferramenta do concorrente que você está usando esse concorrente essa ferramenta de acesso remoto é justamente a ferramenta de acesso remoto que você vai ter dentro do RMM aqui é claro que a gente está utilizando a versão avulsa dela vamos chamar assim só para que a gente possa fazer esse acesso a esse servidor durante essa simulação aqui mas essa tecnologia está embarcada no RMM então quando você tem o agente instalado uma das coisas que a gente vai mostrar para vocês na prática aqui é que você pode com pouquíssimos cliques ativar o recurso de acesso remoto para aquela máquina e você vai usar essa tecnologia aqui que é o Take Control que é a tecnologia da Solario Indies para que você faça acesso remoto com o máximo de segurança e performance exatamente só recapitulando então que eu já tenho o Take Control eu já tenho o agente instalado nesse servidor como eu comentei pode ser no processo de onboard você já vai fazer a instalação lá no seu cliente ou enviar como o Henrique comentou o EXE em segundo plano para ser executado em segundo plano feito isso eu joguei aqui o pacote de instalação aliás o agente dentro do meu dispositivo para dentro de um diretório que eu estou compartilhando nesse servidor e eu estou fazendo acesso remoto aqui é uma mau VM então tem aqui o acesso compartilhado e vou fazer a instalação desse agente nesse dispositivo mas lembrando mas lembrando que existem diversas formas de fazer isso inclusive por descoberta de rede uma vez que eu tenho já um agente instalado lá na rádio do meu cliente eu posso fazer essa descoberta e a partir daí realizar o deploy do agente então vou seguir junto com vocês aqui como a gente comentou esse agente aqui ele requer interação então a gente vai passar nos passos aqui comum de instalação do Windows mas também existe um instalador em segundo plano silencioso seleciono o idioma por padrão em português então avanço aqui com a instalação aceito os termos para local comum padrão vamos dizer assim de instalação mantenho e manda instalar então a gente está instalando o agente do RMM nesse dispositivo muito, muito simples acho que eu nunca fiz assim acho que eu só acho que está meio silencioso é, o silencioso realmente é comum e recomendou é muito, muito mais prático mas só para a gente entender né, Rafael como funciona realmente o passo a passo da instalação desse agente uma outra forma que a gente tem de fazer isso já como você comentou do silencioso uma vez instalado o silencioso finalizou a instalação em segundo plano a gente não vai ter essa interação toda já vai aparecer no painel para a gente então não tem esse passo a passo que a gente vai ver aqui mas só para a gente entender um pouco mais também de como funciona o monitoramento essa é uma instalação que a gente chama de uma instalação manual porque você vai configurando tudo você vai colocando aqui por exemplo está pedindo a credencial porque o agente que você baixou é um agente genérico vamos chamar assim é um executável que não está configurado nada então você pode deixar esse é o executável que você deixa naquela pasta compartilhada em nuvem com seus técnicos esse é o executável que vai estar num pendrive ali para uma emergência o técnico precisa instalar um agente ali que não estava instalado etc não precisa ser personalizado no caso do agente silencioso do agente automático ou o nome que a gente dá que é pacote de instalação do site esse agente automatizado ele já está pré-estabelecido qual que é o cliente qual que é o site qual que é a tua credencial você já pôs a tua senha você já deixou pré-configurado todos os detalhes e ele vai ler das políticas do painel quais estão os recursos que estão configurados para aquele cliente para aquele site e vai colocar tudo junto por isso o pacote de instalação do site ele é tão simples você simplesmente executa não tem nenhuma interação não tem nenhuma janela que aparece nada ele está instalado porque ele já está pré-estabelecido mas ele não serviria por exemplo para um fim de ser um agente genérico de estar no pendrive do técnico sabe aquele pendrive que tem de tudo para emergência todo técnico de rua tem isso você precisa ter muitas vezes esse agente ali para se precisar fazer na hora é essa a ideia eu achei o modo muito mais fácil utilizar o modo silencioso digo que a grande maioria foi essa forma como você mencionou o detalhe é estar na mão do técnico quando ele acaba instalando acidentalmente esse pacote num outro cliente ou num outro ambiente ou uma outra máquina está dentro do teu site depois ali ele vai só para ir automático dá para mover dá para mover dá para mover é bem fácil mas só para a gente entender o ponto que a gente está comentando quando você gera esse pacote de instalação você vai então dizer qual cliente a qual site ele vai pertencer então como o Luiz comentou eu posso ter esse pacote aqui que a gente está fazendo a instalação dele aqui como um pacote genérico que eu estou até por exemplo colocando aqui na pasta compartilhada então eu posso utilizar como um genérico porém eu preciso apontar na hora que a gente fizer o login aqui com o painel eu vou apontar a qual cliente ele vai pertencer no silencioso não eu gero já falando para ele a qual cliente e site se a gente vai pertencer se o dispositivo vai pertencer é isso aí beleza? eu vou conseguir aqui passar uma parte das configurações das políticas o modo silencioso que ele aplica tudo como o Luiz tinha mencionado então tudo que você tem configurado todas as políticas para aquele site o modo silencioso já vai habilitar tudo exatamente exatamente a gente vai entender um pouquinho mais disso também viu Henrique perfeito falar do modelo de monitoramento opa ai 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 eu falei para você deixar mudar 1, 2, 3 não tem como errar galera não esquece mudar 1, 2, 3 você quis colocar senha difícil você está usando no admin aí para tudo aí não dá certo não, por o caso a gente já coloca o silencioso até melhor ainda um ponto interessante depois vai ser mencionado mas no modo trial eu vi que ele não solicitou a autenticação de dois fatores né exato isso é um ponto bem interessante que um tempo atrás teve uns ataques para MSPs né meio global alguns alguns que não tinham essa autenticação e era uma vulnerabilidade né e já foi um ponto bem legal que você comentou viu o Henrique é uma coisa que a gente tem batido muito o martelo aqui inclusive vai ser mandatório tá muito em breve vai ser mandatório a utilização dos dois fatores de segurança aqui ativação melhor dizendo né no RMM mas é totalmente possível né suportado e é uma coisa que a gente recomenda muito né vocês como prestadores de serviços TI tem diversos clientes aqui diversos dados de diversos clientes é muito muito importante que utilizem dois fatores de autenticação tá temos que fazer o dever de casa digamos assim né exatamente é isso mesmo e pra quem acha que não mas por que que o Henrique tá falando que teve um caso de ataque global a MSPs etc porque parem pra pensar pessoal se já tem muita coisa que dá pra fazer invadindo o teu cliente imagina se invadir você e através de você invadir outros 20 clientes já pensaram nisso né então tem muita informação tem muita coisa tem muita muitas brechas que o nosso negócio traz pelo fato da gente tá sempre com acesso livre às redes dos nossos clientes né por isso se pelo menos a tua ferramenta de monitoramento e acesso não tiver toda uma política de segurança adequada pra que você consiga organizar isso com certeza você vai acabar ficando na mão né e além disso a gente poderia pensar em outras coisas como por exemplo a gestão das senhas dos seus clientes né que isso você tem possivelmente um Excel compartilhado entre todos os técnicos com as senhas dos servidores né a gente poderia entrar nessa discussão também tem solução pra isso tá chama-se Passportal mas não é o objetivo aqui hoje de a gente discutir isso mas o importante é que todo mundo entenda que o MSP ele acaba sendo um hub de muitas empresas e com acesso livre às redes você acessa esses servidores todos os dias então você tem que se preocupar com a segurança achei fantástico esse comentário que o Henrique fez sobre o Two Factor Authentication e só explicando por que que não precisou da autenticação de dois fatores nessa nossa simulação porque está sendo o primeiro acesso né você acabou de fazer o try você acessou o painel por ali mas aí você pode você vai criando obviamente os seus usuários você pode ir estruturando isso como o Bim falou em breve não vai ser nem possível desligar isso hoje ainda é possível desligar se você quiser e aí todos os usuários vão ser obrigados a ter o Two Factor Authentication o que que é isso? você vai botar um token basicamente um token que atualiza sozinho pode ser por um aplicativo do celular pode ser por um aplicativo do navegador eu recomendo pelo aplicativo do celular né e ali esse token vai validando você quando você fizer logo você vai por usuário sem ele vai te pedir o token você vai olhar o token igual do banco todo mundo tem token do banco né mesma coisa você vai pegar ali vai estar um número que dura 10 segundos 15 segundos sei lá e você vai colocar aquele código dessa forma você identifica que é você mesmo naquele momento correto que está tentando fazer esse acesso mesmo que você dê seu usuário senha para outra pessoa essa pessoa não vai conseguir acessar essa é a ideia já que a gente está falando disso vou aprofundar um pouco mais que é bem interessante isso né tem por exemplo exigir eu posso como gestor vamos dizer assim essa conta que eu criei eu tenho um perfil de gestor do painel a gente pode criar diversos tipos de perfil aqui no RMM é totalmente personalizado isso então vamos imaginar que eu tenho um perfil aqui de gestor que eu sou o deus da ferramenta vamos dizer assim então eu posso exigir aqui a autenticação dos fatores então todos os usuários que eu criar aqui os analistas os técnicos não importa vão ter vão ser obrigatórios a utilização de dois fatores além disso eu também posso restringir o acesso por IP então por mais que eu tenha aqui já o acesso no painel se eu altero o meu local aqui de acesso por exemplo eu saio daqui do escritório vou para minha casa e tento acessar ele vai identificar que foi essa tentativa foi de um outro IP e vai me mandar um e-mail para que eu valide que eu estou realizando esse acesso então existem algumas formas que a gente além da obviamente dois fatores de autenticação uma vez habilitado você vai utilizar como o Luiz comentou mas é possível também restringir o acesso por IP beleza então imagina que o seu analista também ele tem que trabalhar no escritório aliás em horário comercial só no escritório então já tem lá o IP do próprio local que ele trabalha então fora dali ele não conseguiria acessar o painel é isso aí beleza então vamos continuar aqui com o deploy então passou o ponto ali de autenticação vou avançar aqui para a gente entender o modo de agente então pode ser instalado em um servidor pode ser instalado em uma estação de trabalho vou continuar aqui com uma estação de trabalho nesse caso aqui é um Windows 10 e a gente começa a entrar aqui na descrição vou colocar aqui uma descrição e aqui sim a gente vai apontar a qual cliente e a qual site esse dispositivo vai pertencer diferente do pacote silencioso então gerando pacote silencioso ele já vai ter essas informações então é por isso que a gente não tem essas etapas aqui de instalação é isso aí e o modelo de monitoramento que é um ponto que a gente vai conversar logo depois da instalação aqui desse dispositivo desse agente então o Rafael comentou que é possível utilizar a ferramenta como modo somente de rastreio somente para que eu tenha um inventário é totalmente possível então eu posso utilizar aqui fazer esse deploy desse agente como asset tracking only então vou ter apenas o inventário desse dispositivo eu posso colocar aqui mas isso aí é o que? vai ser esse modo somente esse tracking explica um pouco ele para depois de 30 dias do teste o que você tem como é que funciona a ideia a ideia é que você tenha uma versão dessa gestão onde você basicamente está inventariando essas máquinas então você pode deixar o RMM rodando numa máquina sem os recursos efetivamente de monitoramento gerenciamento e etc você pode ter apenas o recurso de inventário então ele vai inventariar a própria máquina vai inventariar a rede através do discovery vai te trazer o status da máquina se ela está ligada se ela não está quando foi a última vez que ela reiniciou etc e dessa forma você vai ter vai tendo todas as informações mas não necessariamente você ligou o monitoramento para saber de forma avançada tudo o que está acontecendo ou ligou o acesso remoto etc mas por que eu faria isso Luiz se o propósito é monitorar e gerenciar tudo porque meu amigo é de graça cara você tem que colocar isso em todas as máquinas absolutamente todas e respondendo agora a pergunta do Rafael que eu não respondi só falei não acaba depois de 30 dias pode colocar não é uma versão teste ou qualquer coisa assim mas o ideal ainda é que você crie seus próprios modelos enfim depois o BIM vai mostrar um pouquinho mais sobre isso mas a ideia é que vocês possam ter o RMM implementado em todas as máquinas até aquelas que você não gerencia desculpa Henrique vai lá não não capaz não como eu fiz como eu depois que eu adquiri a plataforma eu estava naquele período de adaptação digamos assim me adequando a plataforma migrando para a MSP eu criei um modelo de monitoramento free gratuito digamos assim não paguei nada para vocês naquele momento e coloquei todos os devices dos clientes que eu gerencio no modelo a set track only e conforme eu ia adequando os meus clientes para o novo modelo de negócio trazendo eles para a plataforma eu fui gradualmente ativando os recursos criando o modelo no caso e aplicando todos os recursos de monitoramento em cada site ali do cliente que eu atualizei já para a plataforma então essa foi esse foi uma forma como eu migrei para a plataforma para excelente não gerou custo nesse período eu não tive o custo nesse no período que eu estava me adequando me ajustando ali questões contratuais precificação e tudo mais aquele bom curso comercial ali do Luiz que é disponibilizado para a gente lá já ajudou bastante então depois disso eu acabei aplicando todos os modelos e precificando eles então essa foi a forma que eu utilizei show muito bom Henrique muito bom mesmo e a gente vai entender um pouquinho mais de como criar esse modelo de como aplicar os recursos que são gerenciados então eu vou colocar aqui verificações padrão então ele vai aplicar as verificações que são padrão para o sistema operacional vou avançar vou compartilhar com vocês outro painel que eu já tenho já criado até o modelo de monitoramento então eu vou manter aqui ativar as verificações 24 por 7 e a gente vai ver que a gente tem possibilidade de fazer verificações 24 por 7 e verificações DSC então a frequência aqui da 24 por 7 está a cada 15 minutos o mínimo de 5 e o máximo de 120 então essa frequência aqui aliás essa verificação de 24 por 7 vai ser executada a cada 5 minutos ou a cada 120 minutos e já entra no ponto de configuração do monitoramento eu vou manter aqui por 30 minutos vou avançar e a gente vai entrar aqui na verificação DSC que é a verificação de segurança diária então essa verificação vai ser executada uma única vez no dia no horário que a gente estabelecer aqui por padrão 10 horas da manhã mas a gente pode determinar um horário para ser executada o que eu gosto de passar nesse sentido se for um servidor então normalmente o servidor está muito mais disponível que uma estação de trabalho então eu posso por exemplo executar uma verificação DSC em um servidor 6 horas da manhã porém em uma estação de trabalho já não faz tanto sentido essa estação de trabalho pode ser também um notebook então o usuário pode sair com a estação de trabalho levar para casa dele enfim não necessariamente vai estar disponível às 6 horas da manhã então por comum até por padrão ele vem às 10 horas da manhã que é um horário que faz mais sentido para uma estação de trabalho vou avançar aqui também e vou mandar testar as verificações que são padrão então notem que ele já estabeleceu as verificações aqui e a gente vai ver um pouquinho mais também dessas verificações em breve vou avançar e vou mandar aqui iniciar uma monitoração agora então ele vai ser executado como local system account ou seja o agente é executado em nível de sistema e concluir feito isso a gente já tem aqui como ver que está sincronizado com o painel com status ativo vamos ver como ficou lá no painel para a gente vou ver aqui no cliente que a gente fez a instalação do dispositivo é um ponto interessante que a gente tem aqui também que a gente pode selecionar aqui a aba como definido como padrão então por padrão ele está caindo aqui na aba de servidores a hora que você fizer o login na ferramenta ele vai cair na aba de servidores mas você pode alterar aqui a qual aba você quer visualizar de imediato inclusive as colunas também que a gente vai entender um pouco mais das ferramentas dos recursos que a gente tem aqui no RMM então vou colocar aqui em exibir a gente vai ver que já apareceu o dispositivo que a gente acabou de fazer a instalação lá do agente e por padrão ele já habilita o take control que é uma ferramenta que a gente vai comentar dela já que é exatamente a ferramenta que eu estou utilizando aqui para fazer o acesso no servidor então o take control é um mecanismo né Luiz o take control ele é utilizado realmente para fazer acesso remoto inclusive em segundo plano a gente vai ver um pouquinho mais disso também então enquanto estiver aqui com um ponto de exclamação quer dizer que ele está realizando a instalação desse recurso todos os recursos quando você fizer habilitar um recurso no dispositivo você não precisa fazer a instalação desse recurso você não precisa fazer nada o próprio agente vai se encarregar de fazer a instalação desse recurso lá no dispositivo tá ele está aqui por padrão habilitando o take control a gente vai entender um pouco mais de como habilitar esse recurso aqui tá ponto que eu gosto de comentar quer falar uma coisa Luiz eu ia propor que pra gente só validar aqui que tá todo mundo conseguindo efetivamente entender e acompanhar e o Rodrigo Oliveira que falou que não tinha notado ainda a semelhança de você com o seu apelido mas isso é um outro assunto Rodrigão o que eu ia propor pra vocês é o seguinte eu acho que todo mundo conseguiu entender como que pode criar tua conta de RMM então quem ainda não tinha se não fez faça corre aí rapidinho ad.com.br clica lá pra criar tua conta né todo mundo já percebeu como é simples chega um e-mail clicou lá no e-mailzinho você já consegue criar vai por sua senha etc cria teu primeiro cliente cria teu primeiro site faz o download do agente a gente já mostrou ali todo o passo a passo do agente normal mas já instruímos vocês já demos a dica de que baixar o pacote de instalação do site é muito mais simples são dois cliques você já instala dessa forma você já consegue ter a experiência de o que é monitorar e gerenciar uma máquina através do RMM tá é importante entender que claro a gente ainda vai falar aqui mais sobre monitoramento vamos falar mais sobre relatórios vamos falar sobre os recursos o BIM preparou uma apresentação completa a gente vai explorar basicamente tudo da ferramenta não de forma aprofundada em cada recurso mas tudo a gente vai conseguir mostrar hoje né BIM só queria deixar de uma forma assim bem prática aqui pra vocês esse convite de que quem não usa o RMM ainda faça esse trial senão não vai fazer sentido vocês continuarem com a gente até o final do dia aqui vendo a gente falar de uma ferramenta que vocês não estão conseguindo testar tá e aproveitando o João Meira enquanto eu estava falando mandou uma mensagem dizendo que ele ainda não entendeu a aplicabilidade disso João vou ser bastante direto aqui aproveitando que eu puxei a fala a ideia é que você possa monitorar e gerenciar as redes dos seus clientes os computadores dos seus clientes os servidores dos seus clientes para que você possa garantir que o ambiente perfeito que o ambiente de TI do teu cliente ele esteja saudável que ele esteja seguro pra que que eu vou fazer isso Luiz simples se o teu objetivo se você ganha dinheiro prestando suporte técnico para o teu cliente a melhor forma que você pode prestar suporte técnico para o teu cliente é garantindo que ele não pare é simples assim se você ainda ganha dinheiro consertando coisas pode ter certeza que o teu negócio ele vai estagnar é muito difícil você conseguir evoluir a tua empresa sem que você perceba que pra que você tenha uma escala no teu negócio pra que você aumente a fidelização dos teus clientes e pra que você consiga de maneira muito efetiva fazer com que teu negócio tenha sucesso você precisa ser estratégico pro teu cliente você precisa garantir que ele não pare e que ele esteja mais seguro essa é a ideia aqui a gente está apresentando uma ferramenta que se chama SolarWinds RMM que é a plataforma pra que você faça tudo isso mas o objetivo não é simplesmente usar um software é revolucionar o teu negócio a forma como você presta serviço acho que o Henrique queria a palavra né Henrique um comentário que eu ia fazer com essas rodas de amigos ali quando perguntaram esse questionamento eu disse que isso utilizando uma solução de RMM você está saindo da assistência técnica e indo pra um outro nível de prestação de serviço é isso aí é isso aí concordo é exatamente isso é exatamente isso eu queria propor pra vocês pessoal uma pausa de 15 20 minutinhos pra que todo mundo possa finalizar e quem não fez o TROI já faz já instala o agente pra conseguir acompanhar a segunda parte 20 minutinhos fica bom pra todo mundo e a gente volta pra falar deixa eu dar um deixa eu dar um deixa eu dar um deixa eu dar um deixar uma deixa aí do Luiz a gente está falando muito de monitoramento vou dar um exemplo mais prático mesmo no break preciso monitorar no break preciso saber de saúde no break como que eu vou saber a saúde no break do meu cliente então tem a prestação de serviço do meu cliente o ambiente do meu cliente então sou responsável vamos dizer assim sou prestador de serviço daquele ambiente e tem lá o no break pra estabelecer no momento que a energia cair ele segurar obviamente a gente sabe os riscos que ocorrem quando o servidor é desligado de forma bruta então como que eu vou estabelecer esse monitoramento como eu vou saber que a hora que acabar a energia esse no break vai conseguir sustentar monitorando então esse é o ponto é o nível que a gente quer chegar e obviamente a gente vai falar de gerenciar também os equipamentos aqui nessa mega live então o objetivo justamente é esse é isso aí legal mais um outro comentário rápido quando eu adquiri a plataforma também o primeiro teste que eu fiz foi com o meu equipamento eu instalei todos os recursos disponíveis na minha máquina apliquei fiz todos os testes possíveis ali antes de começar a colocar em prática então isso é bem bem legal sim, sim, sim é muito prático pra você entender e até mais seguro é prudente da tua da tua parte não sair falando no servidor de operação no teu cliente um negócio que você ainda não conhece não sabe usar sim, eu tenho eu sou bem cauteloso então eu vou testar muito bem antes de colocar em prática isso aí muito legal vai ter pausazinho então hoje vamos, vamos Rafa, o que você acha? podemos fazer uma pausinha rápida pro pessoal se organizando aí e eu vou aproveitando aqui eu vou respondendo no chat tem bastante gente que mandou perguntas eu posso ir respondendo também tá mas você vai respondendo com a câmera ligada ou eu te boto uma coisa na tela aí não sei que sabe não sei que manda é que o Bruno tá com a tela aberta escreve aí Bruno voltamos deixa eu colocar aqui 3,40? 3,40 fechado bota a música de elevador bota a elevator music botar aqui ó voltamos 3,40 então enquanto isso se a pinta estiver aí agora né o Bruno vai botar aí passar a moto agora não vai falar de motogueira porque você também é né não mas eu não tenho essa bocaria assim não eu gosto do barulhento a minha é silenciosa Harleyzinho ninguém ouve a minha é silenciosa né escuta dois quarteirões vamos fazer o seguinte quem tiver dúvida quem quiser interagir agora vamos aproveitar esse momento aqui pra isso tá até que quiser botar outro assunto e tal deixa eu botar botou ali na tela deixa eu ver tá aí tá aí mas bota revolucionário revolucionário ele é técnico ele não é designer bem engenheiro de venda não é marqueteiro né muito bom muito bom tá bom bota o 3,40 mas vamos ficar por aqui é olha lá outro Rodrigo dando boa noite é coisa coisa do o Gasola aí combinando nossa divulgando esse negócio de boa noite boa noite uma coisa que eu tinha assim já tá no intervalo tá gente é isso aí quem quiser fazer uma pausa aí fica à vontade levantar tal é uma coisa que eu tô tô vendo teve um ano que eu fiz um curso nem lembro o nome mas caramba acho que era a primeira semana de gestão em TI tá gratuito tá no meu portal tá gratuito legal é o que eu fiz eu peguei acho que foi em 2012 isso 2012 2012 eu peguei e falei assim vou vou pegar uma toda essa parte de inventário helpdesk eu chamava de helpdesk na época agora pelo Chico ser helpdesk eu chamava a parte de helpdesk a parte de automação em geral sabe acesso remoto e falei vou tocar nesses tópicos um por dia sem nada técnico sabe sem falar de ferramenta só explicando o que deve ser feito sabe a questão de centralização o máximo possível de uma ferramenta única é integração entre elas não adianta nada você ter várias também ou ter uma só e não integrar ter duas e não integram né fiquei a semana toda fazendo isso eu não tinha o costume de fazer live nem nada só que foi a primeira semana de janeiro de 2013 eu me lembro muito bem tá e eu cada dia em 2013 eu cada dia eu fico falando sobre isso e o meu único objetivo era falar sobre cara como fazer o certo backup por exemplo backup local backup remoto testar o backup backup automático com aviso que se fez não fez deu erro entendeu pra você muito fácil eu testo o backup eu faço tudo eu sou sinistraço Rafael quantos clientes você tem não não eu trabalho dentro de uma empresa é quantos ativos você tem eu tenho meus clientes mas eu trabalho dentro de uma empresa quantos clientes você tem eu tenho dois bom beleza se eu tiver dez clientes agora você quebra é isso aí mas é assim a grande verdade pra grande maioria aqui se eu der dez novos clientes ainda esse mês é certo o Henrique Henrique eu não vou oferecer não porque ele é capaz de conseguir mas você tem dois novos clientes o cara quebra o cara quebra o cara se perde pelo que nada estruturado entendeu enfim mesmo o Henrique ali se o dez ele falou quero quero faço as indicações aí manda até um presente natal pra mim manda mesmo agora se eu botar cem cada um com dez servidores e quinhentas citações entendeu tem que ir crescendo tem que ir aumentando números tem que estar evoluindo o RMM é uma carreira que para mim não tem fim não entendeu você começa aprendendo você vai seguindo porque hoje você com 500 desafios é um a gente foi lá nos Estados Unidos a gente falou com aquele MSP lá tipo até você tem uma coisa até 500 é outra mais de 500 é outra parada vai evoluindo aí eu voltando lá pra história fazendo um podcast monólogo aqui enquanto já tem intervalo gravei isso tudo explicando falando meu pensamento minha visão sobre isso cara lotou todos os dias todos os dias eu tive que até trocar a ferramenta minha ferramenta cabia a 100 pessoas e lotava todo dia né aí eu falei caramba peguei as gravações falei vou distribuir não vou distribuir não vou vender por 10 reais sabe quantos eu vendi naquele mês é 7 mil porra aí você fala assim por quê não é tudo com os 10 reais é é porque é o seguinte é porque muita gente estava precisando ver aquilo sabe entender e viram o potencial viram cara o pessoal abriu a mente e isso que eu percebo que ainda está acontecendo as pessoas a grande maioria ainda não se ligou na metodologia sabe na estratégia está muito focado em ferramentinha qual a ferramentinha que você usa isso hoje eu trabalho mais com marketing do que com TI de fato eu metendo a mão né no marketing é a mesma coisa só fica os 5 primeiros anos qual a ferramenta de e-mail marketing que você usa autoresponder qual a ferramenta de edição de página é sempre assim quem está iniciando vai usar a ferramenta a ferramenta a ferramenta só que ele não sabe usar a ferramenta é isso aí não adianta nada porque ele não sabe como usar aí cara cai no RMM da vida ele se lasca todinho porque está com a mentalidade errada eu creio que deve ter um monte de gente que entra para fazer o trial tá ficando bem sincero bem honesto transparente que entra e se perde e não faz nada depois ele não está na mentalidade correta ele não não entendeu o restante não é só isso que acontece é verdade é verdade mesmo porque se você não tiver a mentalidade de que você precisa evitar o problema do teu cliente você não vai acordar de manhã pensando em como evitar o problema se você não está na mentalidade de que você precisa necessariamente garantir o máximo de informação monitorar tudo que for possível e trazer tudo isso para o teu ambiente para que você possa ser realmente proativo preventivo etc você não vai fazer nada disso por quê? porque você não está nessa mentalidade por exemplo eu não estou na mentalidade de sei lá de preciso parar de comer carne um exemplo a gente estava falando de churrasco antes de começar a live aqui a gente estava falando disso poxa eu não estou na mentalidade de parar de comer carne você acha que eu vou na hora que eu estou ali que o bicho pega que está no dia a dia você está com a cabeça cheia a hora que você para por cinco minutos para decidir que você vai almoçar rapidão porque você tem que voltar para o trabalho você vai pensar que você tem que parar de comer carne você não vai porque você não está nessa mentalidade olha que exemplo idiota mas é muito fácil para todo mundo entender eu não estou na mentalidade de sei lá de que eu preciso parar de poluir então quando eu estiver com pressa e tiver uma reunião eu não vou parar para pensar quanto de fumaça que meu carro solta posso pensar depois então se eu não estou na mentalidade de que o meu cliente não pode parar de que o meu trabalho não é ser mecânico de computador se eu não estou na mentalidade de que a minha empresa ela precisa crescer ela precisa ser sustentável ela precisa ter escalabilidade essa palavra difícil aí mas que faz toda a diferença para um negócio se eu não estou na mentalidade de que o meu cliente ele tem que estar estável e seguro e que eu preciso descobrir tudo o que está acontecendo para ser o mais proativo e preventivo possível não vai adiantar ter ferramenta não vai adiantar não vai adiantar eu ter processo eu não estou na mentalidade de profissionalizar a minha forma de atendimento vai adiantar alguma coisa eu escrever um script de como que eu falo com a pessoa por telefone não estou na mentalidade de que eu preciso dar o sangue pela empresa vai adiantar alguma coisa toda vez que o funcionário chega ali desanimado ele não está com essa mentalidade eu bater tambor ali hoje é o dia o cara não está na mentalidade é a mesma coisa eu dou todos esses exemplos aleatórios justamente porque eu concordo muito com você esse ponto de mudar a mentalidade talvez seja um dos mais difíceis mas ao mesmo tempo o que precisa ser resolvido antes de qualquer coisa em 2019 foi isso em 2019 no summit do ano passado então summit presencial em São Paulo do ano passado eu dei uma palestra falando um pouquinho sobre algumas formas de mudança de comportamento e inclusive eu bati muito forte nessa questão da mentalidade acho que deve ter disponível a gravação para se alguém quiser assistir porque se você não muda sua mentalidade se você não enxerga que você tem que ser mais produtivo você não vai buscar formas de automatizar as coisas se você não enxerga que alguma coisa precisa ser resolvida você não vai buscar formas de resolver é simples assim por isso que desculpa pode falar não Luiz está certíssimo e assim o que acontece você vai chegar no ponto e você falou assim enquanto você não pensar na proatividade você estava trabalhando basicamente em cima de failover mentalidade mindset que é o mais difícil só que pensa o seguinte você trabalha em cima de falha trabalha em cima de failover ou seja deu problema no meu cliente eu vou agir primeiro de tudo você não está preparando o seu terreno para você crescer para você se desenvolver como profissional completa para o mindset errado agora como você vai cobrar o teu cliente que ele não investe em TI ele não quer saber não sei o que não quer pagar sabe por que? porque você é o cara que está atrelado ao problema você não é o cara que está atrelado à solução ele só lembra de você quando tem um problema então você é o problema dá para entender isso a gente que está aqui quem está pegando esse pedaço aqui que o Dodo está pegando uma parte muito importante para mim até mais importante do que toda explicação técnica não desmerecendo o trabalho do BIM eu estou dizendo eu estou dizendo que existe um ponto antes que o próprio BIM já está já sabe já está com a mentalidade certa talvez você esteja só vendo a parte técnica que não está vendo o restante que é deixa de ser atrelado com a coisa ruim dê um problema liga para o Rafael dê um problema liga para o Rafael dê um problema liga para o Rafael o problema é o Rafael o problema é o Rafael o problema é o Rafael não quero como é que o cliente vai pensar em te chamar para uma evolução para um próximo passo para um next step na empresa dele na parte de estratégia se você está tratando a droga do problema não você tem que ser o cara que não traz o problema que traz a solução entendeu ou você vai dizer que você se tornou melhor amigo do mecânico do teu carro você Rafael sua moto sua moto é uma moto que precisa de alguns cuidados diferenciados e tem um custo diferenciado de manutenção não só de peça como de mão de obra porque o cara tem que ser bom para mexer afinal a sua moto não é qualquer desk server é um servidor complexo então você não vai entregar para qualquer mecânico correto você se tornou ultra amigo do seu mecânico desde a última fatura dele ou você tem medo de passar na frente dele e ele achar mais alguma coisa rapaz a Harley Davidson só serve para você lá fazer story porque você vai ficar bolado com o preço e por tempo vai pagar lá é a leção carinha não tem como ficar amigo de alguém assim e essa é a lógica porque você vai ficar pensando claro mas eu tenho um amigo que trabalha com isso beleza gente vocês entenderam o exemplo você não vai você não vai ficar associado a solução você vai ficar associado a problema sempre eu concordo muito com o que o Rafael falou você está ali o tempo todo sendo o cara que resolve o problema resolve o problema o problema e você já se tornaram uma pessoa só vocês se tornaram uma coisa só você é o problema não eu vou dar outro exemplo eu gosto de Airsoft quando a gente tem tempo aqui Airsoft é aquele esporte que você usa a arma de impressão com bolinha isso eu jogo com a Geist eu gosto da simulação todas as minhas tem peso real porte real gosto tem um cara que conserta quando dá o problema certo só que tem sempre aquele teu mentor aquele teu grupo que o cara vai te acompanhando e esse pessoal do grupo o mentor lá o cara que tem mais experiência eles sempre falam poxa agora troca aqui troca esse módulo aqui vai lá e troca esse módulo aqui faz assim pô bota essa aqui olha só essa mira você vai conseguir não atira dessa forma esse jeito e tem um cara que conserta quando dá o problema é o armeiro é igual a arma de verdade o mesmo cara que conserta arma real é o que conserta a arma de é só chama de armeiro aí você leva no armeiro porque pifô dá problema aí você fala assim de quem eu sou mais amigo de quem eu tenho mais inspiração de quem eu tenho mais contato e gosto do cara que está me levando para o próximo nível que está me levando adiante hoje eu tenho uma carreira de consultor em TI que eu recebo para não fazer nada além de conversar com os clientes quando eles precisam de ideias novidades ou então validação de propostas de melhorias sabe na parte TI e só que nessas empresas tem um cara aí me cancelaram o termo agora é cancelar né me cancelaram no Facebook no Twitter porque eu fui falar cara chega dessa vida de ser o cara que fica mexendo em cabo cortando consertando mexendo em cabo chega dessa eu sei que existe alguém ainda tem que fazer essa função que vai e é uma função nobre está trabalhando ali sim super importante sem isso a gente não ia estar nessa live né sim super importante mas eu estou chamando para quem está me ouvindo primeiro estou falando para poucas pessoas para o mundo inteiro eu estou chamando para o próximo passo chega dessa vida de ficar atravado ao problema enquanto o cara está lá se lascando eu estou recebendo para não fazer nada aí eu falo assim ah mas é cada um cada um beleza por que você não quer dar o próximo passo e seguir fazer um MSP bonitão sabe onde o cara lá você vai ser visto como uma empresa boa de seguro de carro que lá não usa o seguro mesmo mas a Harley não tem qual é a empresa de seguro de carro isso porto seguro porto seguro se eu quero dar porto seguro que você não sabe eles não fazem nada o ano inteiro contigo o máximo te dão chave chaveiro o polêmico o polêmico o assunto e você ama se você bater lá eles vão te dar um carro novo você ama a ideia disso você está ali mas eles não são vistos não são ouvidos enfim cara você faz de uma forma que você está sempre atrelado a coisa boa a solução e não o problema isso que é importante a gente mudar o mindset de que lado você está sendo visto do problema ou da solução deixa eu falar o serviço do lado da solução você ganha mais é isso aí perfeito fantástico porra que legal está vendo que intervalo produtivo vou aproveitar esses cinco minutinhos que falta vou aproveitar para responder por voz aqui eu ia responder por texto mas vou responder por voz algumas perguntas que surgiram vamos lá a gente tem cinco minutinhos ainda de intervalo o pessoal está falando muito da gravação a gente fez uma brincadeira no começo que vai depender muito do número de curtidas e compartilhamentos aí a gente vai disponibilizar essa gravação acho que é importante que tenha uma troca até porque a gente vai ainda mostrar muita coisa técnica o Binha ainda vai demonstrar muita coisa e é interessante que vocês possam replicar isso no negócio de vocês façam esses testes entre vocês então é legal ter a gravação sim mas a gravação só vai ficar disponível se a gente tiver um número bacana de comentários curtidas e compartilhamentos uma coisa importante o Júnior colocou aqui se a gente vai falar de alertas vamos você só viu a gente instalar o agente basicamente essa primeira parte a gente teve muita introdução muita troca de experiência muito bate-papo para que a gente possa se situar ficar todo mundo ali no mesmo nível da conversa implementamos o agente agora a gente vai sim falar de forma mais aprofundada sobre monitoramento e consequentemente sobre alertas né eu só comentando ali depois eu tenho eu preciso falar um pouco mais também da minha migração para o MSP se tem muita gente que está com essas dúvidas aí de eu vou dar o meu testemunho de como foi a minha trajetória para até chegar nesse ponto aí essencial essencial Henrique sem dúvida essencial já deixo aberto para você fazer isso agora já fique à vontade para fazer isso agora depois eu volto para as perguntas é essencial o que você vai falar então tem um rapaz perguntando sobre a questão dos custos também a liberdade para comentar também quanto a isso então assim deixa eu passar uma curiosidade antes do início eu fui convidado por um amigo que é professor do Senac que era para mim fazer uma palestra sobre suporte para a turma do curso técnico de informática do Senac e quando eu fui montar a apresentação ali fazia tipo aquela escala aqueles degrais ali de como a gente inicia no serviço de suporte até chegar no MSP o que eu achei muito curioso é que depois que eu montei aquela apresentação fiz aquela apresentação eu tive acesso ao conteúdo do curso comercial do Luiz e ali consta exatamente aquela trajetória que a gente começa ali no break fix passa para um serviço mais preventivo contrato de banco de horas até você chegar no serviço gerenciado então foi muito gratificante ver que na minha trajetória eu passei por isso eu realmente eu comecei dessa forma então isso foi muito legal poder ver que eu estava no caminho certo vamos dizer assim e assim mudar essa forma de é muita questão cultural como a gente vai mudar a forma como a gente trabalha muitas vezes a gente depende do nosso cliente a gente não pode impor muitas mudanças ao nosso cliente então o que eu pensei eu precisava melhorar o meu serviço precisava melhorar a qualidade do meu serviço então ao longo do tempo eu fui criando contratos por hora eu não tinha por dispositivo na época e sempre estudando sempre buscando novas soluções novas ferramentas tinha uma solução não era um RMM mas tinha uma solução de inventário contemplava um acesso remoto e ali eu já consegui levar digamos o meu suporte para um outro nível digamos assim melhorei a forma fiquei mais próximo do cliente mesmo remotamente e agora no período de que nós entramos em isolamento eu precisava um algo a mais porque muitos clientes foram para o home office eu precisava continuar monitorando o ambiente do cliente de forma remota e eu já queria acho que em 2016 eu acho eu fiz um primeiro teste com a Solara Windes mas eu acabei não entrando um pouco pensando no custo e aí visto o cenário atual que nós temos nesse ano o custo é um detalhe realmente ele existe mas aí a gente entra naquele ponto que o Luiz que é o comercial é mais apto para falar sobre isso mas aquela diferença do preço e do valor alguns exemplos que eu posso dar é que eu tive muitos casos que eu precisei pagar sim para poder adequar o meu cliente e trazer ele para a plataforma só que a qualidade do serviço que eu entreguei para o meu cliente é muito superior alguns ainda brincam comigo que eu não vou mais lá eles vão ter que reduzir o valor do contrato porque eu não estou mais aparecendo na empresa de vez em quando eu tenho que ir lá tomar um café pelo menos é justamente o contrário é muito legal é justamente o contrário existe uma mudança de mentalidade para compreender que isso é bom não é ruim né Henrique justo justo então por isso que eu digo que é muito na questão da cultura então quando a gente inicia o cliente está acostumado a nos ver ali trabalhando mexendo organizando um hack instalando um novo equipamento ele está nos questionando ali presencialmente né nesse período eu tive muitos clientes que me mandavam uma mensagem né muitos ainda não se acostumaram com o serviço de service desk para abrir tickets né ah você pode vir aqui rápido eu digo tá mas o que você precisa né daí ela explicou a situação e eu resolvi em dois minutos algo muito simples eu resolvi remotamente colocar né então o que eu posso comentar essa minha evolução assim foi muito válida digamos que eu investi precisei investir teve seus custos o meu custo mensal ele aumentou consideravelmente não vamos falar em números aqui mas aumentou porém isso já aumenta mesmo seria hipocrisia falar que não aumenta mas assim é aquela questão do valor o que eu consigo entregar de valor para o meu cliente foi muito maior eu consegui entregar mais segurança para o cliente o meu serviço ficou muito mais ágil né e uma das resistências nisso foi nessa questão custo eu não posso repassar todo esse custo para o meu cliente de início e aí a gente entra naquela outra situação daquelas políticas de demitir cliente ou não pegar certos clientes né então isso às vezes é complicado em alguns cenários né então eu passei por essas situações também digamos que eu tive uma resistência quanto a isso mas você analisando estudando eu fiquei mais de um mês ali trabalhando só na questão do modelo sair do modelo tradicional que eu tinha e adequar todos os meus contratos para esse novo cenário e o retorno foi muito positivo foi extremamente positivo o que eu projetei para agora janeiro está 100% dos meus clientes na plataforma eu consegui atingir isso em três meses eu acho que ali foi é o troféu né esse troféu aí como que você ganhou esse troféu aí então eu acho que foi devido a essa dedicação né eu acho que todo e qualquer trabalho a gente precisa se dedicar estudar muito também quanto a isso então eu acho que foi assim empenho aí em dois meses dedicado focado nesse tipo de modelo eu acho que eu consegui esse esse prêmio de vocês muito bom muito bom não sei se eu consegui ser claro eu falo muito rápido às vezes então não sei se conseguiu me entender com certeza sim com certeza sim foi ótimo foi um depoimento legal e assim é legal pessoal a gente reforçar que trabalhar com o MSP né e que é uma coisa que está muito além como a gente já falou 30 vezes mas eu tenho que repetir está muito além de ser o cara da TI o cara da tecnologia o cara da rede o cara do computador tá entender o negócio do cliente entender que o teu cliente ele depende da tecnologia para crescer para evoluir para ser uma empresa melhor e maior e como responsável pela tecnologia dele como responsável pela rede dele é sua responsabilidade entregar uma rede de qualidade para ele e a gente não está falando de entregar hardware de qualidade entregar a rede física de qualidade isso também isso faz parte do jogo mas quando eu falo aqui eu me refiro a entregar uma condição de estabilidade e segurança tão grande para aquele negócio que aquele negócio possa crescer né Henrique porque o teu cliente precisa crescer e uma vez que ele cresce você cresce junto não é isso? sim sim e não é a gente tem que garantir a continuidade do negócio do nosso cliente porque ele depende da tecnologia para isso então muitos negócios o modelo break fix não se aplica mais os clientes que tem aquela visão que eu não posso parar imagina um cliente crítico que tem um faturamento 100 mil reais dia e tem um servidor lá com uma falha que poderia ter sido evitada e fica 3 dias inativo olha o impacto isso causa no cliente muitas vezes você está naquela questão da cultura do cliente entender que ele necessita da TI mas aí cabe a nós orientarmos o cliente que ele precisa disso ele precisa de um serviço de uma continuidade nesse serviço continuidade nesse suporte acho que o Rafael tinha mencionado antes a questão física a questão de passar um cabo alguma coisa assim tem muitos serviços que hoje eu já não faço esse tipo de serviço mais físico eu fico com a parte mais crítica realmente que é a parte do gerenciamento mas não necessariamente precisei contratar alguém tem parceiros aqui na cidade o pessoal são de confiança e eu acabo indicando eles para fazer esse tipo de serviço tem que terceirizar esse setor de empresa aqui a cidade é pequena então a gente tem um bom relacionamento com o pessoal aqui então o pessoal entendeu tranquilamente expliquei questões de custos e sim tem alguns serviços que ele terceirizando eu estou ajudando de certa forma um parceiro para ele também fazer o seu trabalho e eu continuo monitorando e acompanhando o cliente então você pode deixar assim de fazer certas coisas deixar mais enxuto digamos o seu portfólio de serviços então só que tem que dedicar um pouquinho e fazer essa reestruturação mas está bem claro que o seu foco hoje é a continuidade de negócio é a continuidade de serviço do seu cliente sim nós temos que pensar claro que a gente tem que pensar no nosso faturamento também porque é o nosso ganho é o nosso trabalho mas a gente tem que pensar também no ganho do cliente no que ele precisa o que ele necessita então é aquele algo a mais que a gente tem que oferecer para os nossos clientes então por isso que eu digo que nesses casos não é que eu saí contratei a salária ruins cheguei atualizando todos os contratos cheguei lá o contrato a partir do mês que vem é tanto não muitos contratos eu absorvi aquele custo mas eu entreguei um serviço de melhor qualidade para o cliente mas sabe que isso é uma coisa que eu recebo bastante Henrique comentário bastante dúvida eu percebo que é uma dúvida sincera mesmo muita gente me questiona sobre isso como é que eu vou repassar é sempre nessa linha né porra eu vou pegar beleza Luiz você me falou para o monitorar você me convenceu estou usando a ferramenta testei foda do caramba me vieram com uma proposta legal para a gente começar inclusive tem proposta legal para quem falar com a nossa equipe hoje né tem lá um negócio legal comecei puta bacana e agora como é que eu passo isso como é que eu vou repassar esse custo para o meu cliente é sempre uma dúvida muito honesta eu vejo que as pessoas realmente não entendem que quando você está fazendo esse tipo de investimento você de certa forma está ganhando em outros lugares está ganhando em outros pontos da sua operação você não necessariamente claro que depende de quanto você cobra qual que é o teu custo de operacional não tem a mesma regrinha para todo mundo mas em geral não necessariamente o custo que você vai ter de uma ferramenta nova ele precisa ser repassado para o teu cliente pode ser que você tenha mais e que absorver mesmo principalmente no começo né a visão do meu negócio para indo para o MSP foi um investimento eu fiz um investimento na AD um investimento na solução de RMM para melhorar a qualidade do meu serviço que eu ofereço para o cliente então eu não pensei nela com algo a mais que eu vou vender para o meu cliente claro eu ajustei muitos contratos né tive um retorno muito rápido mais rápido que eu imaginava inclusive mas eu estou entregando um serviço muito melhor para o meu cliente então para mim claro como você mencionou a receita muitas vezes não é a mesma dependendo da empresa mas realmente para mim no meu cenário foi investimento investir em uma solução para entregar um serviço de maior qualidade o meu foco foi esse tanto é que eu devido a pandemia vamos dizer agora fugindo um pouco do assunto mas enfim eu deixei de fazer uma aposta que ela não iniciou devido a pandemia e aí que digamos abriu a porta para eu poder ir para a Solara 20 tive que fazer um direcionamento ali de do lançamento mas foi muito bom aí eu fico pensando naquela questão por que eu não fiz isso antes é isso aí poderia ter feito isso bem muito bom isso aí por que eu não fiz isso antes e é o que a pessoa pensa né Henrique é você fala pô cara mas aí é caro pra caramba não sei o que lá e todos vêm caro é você ficar de fora o que é caro a gente pergunta assim o que é caro é você ficar de fora caro é você não ser o Henrique de hoje caro é você ser o Henrique de 5 anos atrás sei lá quanto tempo você estava nisso empresa 10 anos ano que vem como RMM como MSP quanto tempo 5 meses 5 meses só é é porque foi esse ano foi esse ano não é verdade isso caro é você ser o Henrique de 2019 pra trás mais 20 anos mais 10 anos cara isso é caro você tem filho tem filha não não tem planos agora pode ter né porque vamos fazer o cara é ficar no passado gente o cara é ficar no passado o cara é você não montar a gente tem que passar na evolução assim a parte do que é a área justamente do Rafael tem que a gente tem que estudar as soluções a gente tem que estudar que nem eu disse eu apliquei na minha máquina primeiro testei muito ali revi muita coisa do curso de comercial do Luiz ali e digo que olha isso ajudou muito a me adequar nesse cenário o estudo também ele é fundamental você precisa estudar o que você vai entregar pro seu cliente e questões dicas de boas práticas talvez se aplique aquela questão a gente tem que tentar a gente tem que oferecer o que a gente sabe nunca nunca fuja da tua demanda nunca ofereça que você não consiga entregar pro seu cliente então eu sempre priorizei muito isso aquela questão da qualidade não a quantidade eu não tenho um número absurdo de devices que eu gerencio eu gerencio um número menor de devices mas eu consigo entregar com qualidade aqueles dispositivos que eu gerencio o Rodrigo Rodrigo falou um comentário agora o Rodrigo tá acompanhando a gente aí se o Rafael puder colocar na tela aí Rafael eu queria conversar com o Rodrigo até eu não consegui agendar com ele ainda pra fazer um bate-papo com ele fazer uma visita lá infeliz tomar um café lá quando ele mora isso é muito legal o cara que mora numa cidade que chama Feliz ele acorda bem todos os dias não tem como o legal é que você fala assim vou fazer uma visita lá infeliz mas a cidade é fantástica tem um amigo sabe o que é interessante na cidade do Rodrigo ele pode confirmar ele tá aí 13 mil habitantes 12 ou 13 mil se eu não me engano habitantes na cidade dele ele é um grande parceiro nosso aqui um grande parceiro nosso aplicando justamente o amigo a padaria do tio deve ser assim né é isso aí tem mercado tem mercado se a gente trabalha direito a gente tem cliente é simples assim bom vamos voltar pra ferramenta vamos falar um pouquinho de RMM BIM você vai tocar agora no assunto do monitoramento de forma aprofundada ou vamos pros recursos primeiro eu vou passar rapidamente aí Rodrigo do monitoramento pessoal acho que o Vitor tá com bastante dúvida nisso né de como criar um modelo também eu acho mais fácil ótimo ótimo então só aproveitando aqui pessoal quem comentou sobre com dúvidas do RMM a gente vai tirando aqui conforme ao longo aqui da nossa conversa a gente ainda tem muito chão tem muito conteúdo né tem bastante coisa aqui pra acontecer só não deixem realmente de ir acompanhando o que a gente vai mostrar aqui agora no teu painel se você ainda não é nosso parceiro a dica já foi dada cria uma conta agora de trial sem custo sem compromisso já cria tua conta de trial e nela você já consegue simular tudo isso que a gente vai mostrar não é isso BIM exatamente exatamente beleza então vamos nessa já confirmando aqui né o recurso que a gente tava vendo que foi aplicado e instalado de forma automática o take control foi instalado com sucesso então você tem aí como visualizar isso através do status ele tá aqui como um visto e as verificações também já foram executadas então a gente já tem o retorno das verificações que foram executadas lá no dispositivo lembrando que foi aplicada então as verificações que são padrão e como que você faz pra criar um modelo de verificação ou seja um pacote um combo de verificações que você pode criar por sistema operacional que você pode criar por servidores você pode definir esse modelo baseado como eu comentei em sistema operacional em servidores enfim como que você pode criar esse modelo pra que seja aplicado tanto no momento que for feita a instalação como de forma automática então a gente tem aqui gerenciar modelos e a gente tem como criar modelos de monitoramento anotem que por padrão existe apenas o asset tracking only então você também pode aplicar o asset tracking only que é o que a gente já comentou o rastreamento de ativo então ele vai ser um monitoramento baseado apenas em rastreamento de ativo e ele vai trazer a informação pra você a nível de inventário de software e hardware fora isso a gente vai criar um modelo aqui baseado aí para a estação de trabalho ou servidor eu vou criar uma aqui de estação como exemplo então eu vou dar um nome aqui vou habilitar a frequência e aqui eu vou definir como a gente comentou a gente tem a verificação 24 por 7 que é baseada numa frequência ela pode ser executada a cada 5 minutos ou a cada 120 minutos vou colocar aqui 30 minutos fica aí de acordo com a necessidade de vocês e o tempo o horário de execução do DSC o padrão aqui de 6 horas eu vou passar aqui para 10 horas então a gente definiu a frequência da verificação 24 por 7 e a verificação DSC então a verificação 24 por 7 ela tem uma frequência e a verificação DSC é executada uma vez ao dia no horário que a gente estabelecer aqui e aqui a gente começa então a adicionar essas verificações o que é esse DSC o que é esse DSC a DSC boa Rafael a DSC verificação diária de segurança então essa verificação é executada uma vez ao dia o significado DSC diária de segurança beleza então a gente tem aqui as verificações o Luiz comentou um pouquinho de verificação da SNMP é um ponto muito interessante que é totalmente possível que você vai ser legal via SNMP então você pode monitorar um dispositivo de rede uma impressora um switch qualquer dispositivo que tenha habilitado o protocolo SNMP mas um ponto muito importante é você você tem a necessidade de conhecer SNMP a gente pode ter a resposta do dispositivo mas você tem que saber o que fazer com essa informação e como consultar essa informação como a gente comentou lá na questão da RDP uma questão desculpa Bruno eu ia comentar a questão do custo você mencionou ali a frequência 24 por 7 você no modelo free ele tem impacto ali também exatamente na questão da frequência existe a possibilidade de você aplicar um modelo sem custo que é realmente a questão do acerto que você vai ter só o restamento de ativo então realmente a frequência que se for abaixo de 60 o Luiz pode confirmar né Luiz vai ser entrar um dispositivo que entra já numa frequência que será cobrada vamos dizer assim se você tem se você tem o agente resumão se você tem um agente com todos os recursos adicionais desligados e um modelo de monitoramento que na verdade é um template em branco você não tem nenhuma verificação e tem uma frequência de 60 minutos ou mais você não tem custo nenhum é o que eu comentei aquela hora lá de você ter o agente gratuito era disso que a gente estava falando é você basicamente de uma em uma hora o agente vai sincronizar os dados o que se o template de monitoramento está em branco ele vai sincronizar os dados de inventário é isso que ele vai trazer e o status da máquina se ela está ligada se ela não está poxa mas Luiz eu queria ter muito mais do que isso óbvio o RMM é feito para isso aí a gente não está falando de usar um agente gratuito aí você vai usar o modelo de monitoramento em si exatamente lembrando que a gente já comentou bastante aí do benefício que você vai ter obviamente de utilizar um modelo sem ser apenas como um inventário é isso aí então eu vou colocar uma verificação aqui só como exemplo eu vou mostrar para você um modelo que a gente utiliza aqui a gente tem um painel nosso aqui de monitoramento do nosso ambiente vou colocar aqui uma verificação de espaço em disco então eu estou criando aqui uma verificação para ser baseado no modelo então eu quero que essa verificação de espaço em disco aqui no disco C quando atingir o limite aqui percentual de 25% eu posso me basear aqui em bytes em mega e gigabytes também eu quero então ser alertado então eu vou ser proativo de identificar aqui antes que esse disco aqui chegue ao seu máximo antes que o disco seja totalmente sem espaço vamos dizer assim um exemplo que eu dei para o Luiz essa semana retrasada a gente conversou disso minha esposa mesmo trabalhando no computador dela é uma empresa grande igual que falamos disso exatamente não tem o monitoramento do dispositivo ela estava em uma reunião super importante precisou carregar uma planilha carregar informações na planilha e não tinha mais espaço em disco então por mais que a gente pense pô vou monitorar espaço em disco é uma coisa básica é básico mas é totalmente necessário todas as verificações que a gente vai comentar aqui na verdade são totalmente necessárias mas só para dar um exemplo nesse sentido então a reunião dela que ela estava com a gerente enfim todo um ambiente todo um público lá esperando que ela tomasse uma ação esperando uma resposta dela ela não teve o que fazer imagina o impacto que a gente teve ali pensando em custo operacional de todos ali esperando que ela tomasse uma ação que ela pudesse compartilhar a planilha mas por algum motivo ali o disco encheu e não tinha não tinha monitoramento sobre isso então houve o impacto da própria atividade dela e o impacto das outras pessoas que estavam esperando que ela compartilhasse o documento e a gente pode dizer que é um motivo idiota né? exatamente desculpa o termo mas é um motivo idiota você parar você parou um negócio porque você não tem espaço em disco e você não tem espaço em disco porque ninguém estava monitorando isso e outro ponto é o que se você por exemplo identificar porque ele dá um alerta o Windows já tem essa questão de não corromper enfim ele dá um alerta mostrando pra você que não tem mais como você fazer mais nada acabou o espaço mas a pessoa vai o que ela por si só começar a deletar as coisas minha esposa por exemplo foi lá e deletou o archive dela do PST então imagina o backup que ela tinha do e-mail ela deletou porque era o maior arquivo que ela encontrou lá ela foi ser o deletando ela não é obrigada a entender né exatamente mas é o impacto começou a causar por uma coisa que básica como você comentou aí por não ter sido monitorada enfim dá pra dizer que esse seria como dizer a primeira coisa que você habilita né o mais básico exatamente aí a gente falou também da log de eventos eu posso monitorar os logs de eventos do Windows tá então a gente tem aqui o tipo de evento eu posso monitorar por ID tem umas formas de fazer isso importante é saber que vocês que vocês saibam que é totalmente possível monitorar log de eventos deixa eu tirar um pouco do zoom aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu já utilizo aqui no nosso ambiente tá deixa eu abrir aqui eu vou ampliar também a tela porque fica esse ambiente aqui é um ambiente monitorado já nosso tá deixa eu ampliar um pouquinho mais e aqui eu já tenho um modelo de monitoramento que a gente aplica no dispositivo então tem aqui um modelo que foi criado pra desktop e outro pra servidor então aqui eu tenho as verificações que a gente criou nesse modelo o que acontece quando a gente tem esse modelo criado quando a gente fez a instalação lá do agente eu posso aplicar esse modelo de forma automática o painel vai fazer isso pra mim então por isso que eu comentei que vocês podem definir esse modelo aí de acordo com o cliente de acordo com o sistema operacional de acordo com o servidor de acordo com a situação de trabalho pra que isso seja aplicado beleza? acho que ficou claro pra todo mundo inclusive a falha de logon que é o que a gente comentou lá no comecinho a verificação de falha de logon que é muito, muito importante se a gente tá o Henrique tem isso na pele aí, né Henrique? sim 57 mil falhas ou Henrique? foi isso? mais de 53 nossa então eu imagino eu acho que eu tenho esses logs do Windows salvo inclusive eu até vou procurar depois de qualquer forma você conseguiu você conseguiu de forma proativa identificar um possível ataque, certo? imagina se aquele ataque fosse bem sucedido qual seria o impacto que a gente teria nesse ambiente aí? com certeza isso ali iria impactar diretamente no negócio do cliente então ali fora o tema que a gente utiliza muito né Luiz o churn que é vai perder o cliente vai perder o cliente e o cliente vai dali pra frente começar né? nesse caso ele era um cliente novo mas é algo que ali eu já consegui mostrar pro cliente uma vulnerabilidade que ele tinha e não sabia perfeito é exatamente isso exatamente isso show então o primeiro passo que eu gosto de comentar é criar um modelo de monitoramento e quando você cria um modelo de monitoramento você pode aplicar esse modelo já nos dispositivos vamos voltar aqui no painel né? então criado o modelo de monitoramento você pode então aplicar esse modelo diretamente aqui na instalação de um novo dispositivo então vou ativar aqui e essa estrutura aqui a gente vai falar bastante dela tá? no RMM ele tem essa estrutura aqui de herança tá? todo recurso o próprio monitoramento quando a gente aplica quando a gente habilita melhor dizendo né? pode ser habilitado a nível de cliente aliás a nível de site a nível de cliente ou a nível de ambiente servidor ou estação de trabalho então por isso que a gente fala de habilitar um recurso de forma massiva então se eu habilitar aqui no site 1 o Zarpy ele tá herdando aqui o cliente né? eu posso nesse site aqui colocar como ligado e escolher aqui o modelo de monitoramento que eu quero aplicar nesse site ou não eu posso fazer isso no nível de cliente torno aqui ligado e também seleciono aqui o tipo de o modelo de monitoramento que eu quero utilizar ou no próprio servidor ou seja todos os clientes que eu adicionar e que houverem servidores aqui eu quero então que seja aplicado o modelo de monitoramento então a gente vai aplicar a gente vai ver bastante sobre essa herança aqui essa estrutura que a gente tem no RMM para recursos e o monitoramento aliás o modelo de monitoramento beleza? então criado o modelo você pode aplicar de forma massiva ou no próprio dispositivo clicando no dispositivo modelo de monitoramento e aplicar modelo beleza? beleza pode aplicar diretamente em cima do site também no canal oeste a gente pode vir por aqui também e aplicar por aqui ou fazer da forma que a gente viu lá o Henrique lá em configurações e habilitar para um site aqui você por exemplo vou imaginar que eu criei o modelo depois de ter adicionado já esse dispositivo ele não vai receber esse modelo a não ser que eu aplique como o Henrique comentou aí e eu posso aplicar no site eu posso aplicar no dispositivo no cliente ou em um ambiente servidor ou estação de trabalho perfeito show? perfeitamente vamos falar um pouco mais dos recursos então quer comentar mais uma coisa ou Luiz? não, não estou concordando só é isso aí perfeitinho legal vamos falar então do Take Control já está habilitado o Take Control que é a ferramenta que eu utilizei aqui para fazer o acesso remoto qual que é a importância disso? o primeiro ponto é o que? a configuração então Take Control também é aí como a gente comenta gerenciado uma prestação de serviço gerenciado então a gente tem a política que é um ponto que eu gosto de comentar muito antes de entrar nesse detalhe então o que é a política do Take Control? o que é essa política de acesso remoto? o Take Control nada mais é o motor que a gente utiliza aqui para fazer acesso remoto então eu vou dar um novo aqui teste vou utilizar a política default aqui como base se você já tiver outra você pode utilizá-la como base e vou adicionar lá então aqui eu vou definir uma política da qual eu vou utilizar para fazer acesso remoto então eu quero, por exemplo no momento que eu fizer acesso remoto somente monitorar então eu vou habilitar esse campo aqui quando acessar esse dispositivo eu vou ter a permissão apenas de monitorar ou seja, não vou conseguir clicar não vou conseguir interagir com aquele acesso remoto eu posso também definir que esse acesso remoto seja gravado de forma automática então no momento que eu fizer acesso nesse dispositivo a gravação já vai ser iniciada isso é um ponto muito importante se a gente pensar, por exemplo até na LGPD tudo que está sendo feito aqui está sendo gravado então no momento que eu precisar comprovar o que foi feito nesse dispositivo eu tenho, através de uma gravação mostrar o que foi feito nesse acesso remoto segurança eu também tenho como solicitar ao usuário a permissão então isso vai de acordo com o nível de acordo se o Henrique puder até comentar um pouco mais nesse sentido se você tem um acordo com o seu cliente para fazer acesso remoto como que funciona isso do seu lado, Henrique? é, eu tenho todos os clientes eu tenho um modelo padrão e alguns recursos eu já habilitei os clientes eu até nem comuniquei mas as gravações eu já tomei o cuidado já de deixar ativo por padrão então toda a sessão que eu faço elas estão gravadas conforme o suporte as solicitações se o cliente alguns clientes sabem aí eu repasso caso necessite mas que nem você comentou isso depende muito do que foi acordado com o cliente o que você explicou para o cliente passou para ele como funciona a questão do acesso remoto como ele quer que seja o meu suporte se eu vou dar só uma assessoria para ele que nem aquela forma apenas de monitorar ou se eu realmente vou operar o equipamento então isso depende muito do acordado anteriormente exatamente exatamente Henrique boa então é isso esses são os pontos que você vai definir na política então a política é basicamente para você definir como o Henrique comentou o melhor dos mundos é o que o padrão você pode definir diversas políticas aqui mas tente sempre uma recomendação que eu passo tente sempre manter o global forneça uma política padrão se você começa a ter várias políticas para cada cliente eu tenho uma política diferente obviamente o custo operacional que você vai ter para gerir essas políticas vai ser maior então tente sempre quando a gente está falando do take control aqui os outros recursos a gente vai passar também na política mas sempre pense na política de forma global e como o Henrique comentou o melhor mundo que tem é padronizar vou mostrar a ferramenta aqui para a gente falar um pouquinho dela também como funciona acesso remoto então o primeiro ponto é o que? a gente tem aqui o take control clicando em take control eu vou colocar aqui para configurar depois mas ele solicita que esteja habilitado dois fatores de autenticação vou colocar para configurar depois eu já tenho o visualizador instalado o que é o visualizador do take control quando a gente faz um acesso remoto é necessário que você tenha o visualizador instalado no seu dispositivo então o dispositivo vai prestar suporte para o 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 Em alguns casos, eu tive mais que um caso, tá? De dar uma falha na instalação do Tech Control. Certo. Ele não habilita, ele não ativa o recurso. E é muito, eu achei muito fácil. Poderia ter aberto um chamado, na época eu acho que eu não precisei abrir. Mas o recurso de suporte ali, ele tem, é muito fácil de você trabalhar. Foi mostrado logo no início, né? A parte do manual do usuário. Exato. Ele me socorreu ali, foi muito simples de resolver. Legal, legal. Já que você comentou nisso também, Henrique, o que acontece muito, às vezes o cliente tem file ou tem um proxy ativo no ambiente dele. Então existem sim portas e URLs que a gente precisa liberar. E como você comentou, isso está no manual. Tem no nosso blog também, tem no nosso site, tá? Tem alguns pontos que realmente, se você possui um ambiente que já tem file ou já tem um proxy, é necessário sim a liberação de portas e URLs, tá? Então vou clicar aqui porque eu já tenho o visualizador instalado. Mas só para vocês entenderem aí o que se trata esse visualizador. Então está abrindo aqui a ferramenta. E aí a gente vai passar nos outros pontos. Enquanto faz o acesso aqui. E mais alguns recursos que funcionam muito bem, você fazer um chat por áudio ou até vídeo. Funciona bem legal. Ah, isso é bem legal mesmo. Isso é bem legal mesmo. A gente acaba falando um pouco disso, né? Nas nossas demonstrações. Mas é incrível porque, pensem nisso, pessoal. Vocês estão fazendo acesso remoto com o cara. A coisa mais comum. Você está em acesso remoto e ao mesmo tempo você está em ligação com ele. Ou por telefone, ou por Skype, Teams, enfim, não importa. É bastante comum isso. Durante o acesso remoto você está em ligação com o usuário. Quando é algo que o usuário que reportou normalmente e você precisa que ele replique o erro ou qualquer coisa assim. Nesse caso, você faz essa ligação, vamos chamar dessa forma, através do próprio take control. Através do próprio acesso remoto. Então você tem chat, você tem a ligação mesmo, né? Até com o vídeo aberto, se for o caso, né, Henrique? Isso. E ele funciona perfeitamente bem. E o chat, às vezes, o usuário está distraído. Como está em manutenção, ele está olhando o celular, não está olhando para a tela. Então, às vezes, é mais fácil você fazer uma chamada. A gente conhece os usuários, né? Exatamente, exatamente. Então, para fazer uma demonstração, né? Eu estou acessando aqui o dispositivo, que é uma VM, né? Deixa eu fechar o chat aqui, que vocês comentaram já sobre o chat. Essa VM aqui, eu vou fazer o acesso dela diretamente pelo take control. A gente instalou a gente, né? Por padrão, ele já tem lá o... Ele já habilitou, melhor dizendo, o take control, né? Bruno Bean. Então, vejam aí que é o mesmo dispositivo, tá? Ele caiu aqui da sessão para mim, mas é o mesmo dispositivo, né? Que eu fiz a sessão de lá. É isso aí. Então, como vocês comentaram, o básico do básico. A gente tem comandos para ser enviado. A gente consegue, por exemplo, se for um terminal service, que você altera e altera a sessão de quem está logando nesse dispositivo, para que você possa prestar serviço, prestar um suporte para ele também, tá? Interações, ó. A gente tem como criar um ponteiro. A gente também tem como fazer o chat. A gente tem como fazer vídeo chamada. Inclusive, um ponto que eu queria comentar com vocês aqui. Como é a primeira vez que eu estou acessando, eu vou voltar nesse cara aqui, porque ele ainda não tem o take control, aliás, o pass portal habilitado, ó. Já falando rapidamente para a gente fazer uma demonstração aí do pass portal, tá? Então, essa chavinha aqui que a gente vê aqui, tá? É o pass portal. Ele está totalmente integrado ao take control, tá? O que é o pass portal? É um cofre de senha. Eu vou dar só uma chamada aqui, porque senão dá para falar só disso, né, Luiz? A gente tem no nosso canal aí o TechWalker, que a gente falou só do pass portal. Sexta-feira agora, né? Dia 27. Está lá no nosso canal do YouTube. Mas só para que vocês vejam aí como funciona essa ferramenta incrível, ó. Eu tenho aqui a credencial desse servidor já, ó. Vou clicar aqui em preencher. Ele já fez o acesso para mim. Então, só para dar uma chamada para vocês ficarem curiosos aí sobre essa ferramenta também, tá? Então, o processo remoto feito. A gente tem as possibilidades aí de chat. A gente tem a possibilidade também de enxergar rapidamente aqui as informações do dispositivo, tá? É muita, muita possibilidade que a gente tem, inclusive a conexão totalmente criptografada, né? É um ponto muito importante isso. E o relatório. Deixa eu pegar o relatório no outro painel aqui, para a gente gerar um relatório do TakeControl. O que é o relatório do TakeControl? Como é que eu vou saber quem prestou o serviço, a qual horário, a qual dispositivo? Então, muitas ferramentas perdem nesse nível, né? Não tem como gerar um relatório para que você veja aí qual o técnico, quem que fez o acesso, a qual horário, quanto tempo durou esse acesso. Então, todas as informações que a gente tem aqui, voltando aqui, relatórios, TakeControl. É um relatório que serve para tudo, né? Serve para comprovar para o cliente, serve para comprovar para o chefe, serve de dedo duro. Exatamente. E fora isso aí, como o Henrique comentou, fora isso, precisa saber o que aconteceu nesse acesso em moto. A sessão foi gravada, né? Show. É isso aí. Acho que a gente conseguiu passar rapidamente pelo TakeControl. Vou falar um pouquinho agora do acesso remoto em segundo plano. O que é o acesso remoto em segundo plano? Deixa eu pegar de novo o painel. Voltando ali, acho que está fechado já o TakeControl. Ele tem um recurso, se você não tem na política a gravação, você pode iniciar ela depois com ele já aberto. Ah, sim, exatamente. Só clicar aqui e ela já começa a gravar a sessão, né? E a transferência de arquivo também, como ponto que eu não comentei, a gente viu lá no início, né? Que eu usei a transferência de arquivo. Muito simples é utilizar a transferência de arquivo também pelo TakeControl. Inclusive, no segundo plano remoto, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu também consigo aqui mandar reiniciar por aqui, iniciar a chamada de aula, como a gente comentou, de vídeo. Tudo a gente consegue fazer por aqui também, né? Perfeito. E o acesso remoto em segundo plano. Deixa eu fechar esse acesso remoto aqui. O que é um acesso remoto em segundo plano? Isso é legal, gente. Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu fazer um comentário para o pessoal que está acompanhando a gente. Legal. Toda vez que a gente para para fazer um acesso remoto, toda vez que a gente para para fazer uma manutenção remota, a gente tem que entender que, independente do motivo, a gente está parando a nossa operação e a operação do cliente para isso. Porque o técnico está interrompendo qualquer outra atividade para se dedicar 100% àquele acesso, assim como o usuário lá na ponta para a atividade para simplesmente acompanhar o que o técnico está fazendo. Dessa forma, você, claro, você consegue, dependendo da situação, dar muito mais transparência para o que está sendo feito, concordo com isso. Dependendo da situação, só é possível resolver o problema tendo controle da tela, mouse e teclado, também concordo com isso. Mas tem muita coisa que a gente poderia ter feito sem necessariamente parar o usuário. Com certeza, vocês já passaram por situações onde você precisou pedir o acesso remoto, levou meia hora para o cara conseguir liberar a máquina, aí você tentou logar, não foi, foi de novo, conseguiu, chama o cara no telefone, blá, 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 para abrir o CMD, digitar um código, copiar e fechar. Exatamente. E quem nunca fez isso? Exatamente. Não é? Porra. Com certeza. É, parece absurdo, mas isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Para para pensar um pouquinho, você vai ver quantas vezes, principalmente num servidor, quantas vezes você não fez um acesso remoto num servidor para fazer só um CMD, para abrir um CMD, ou para mexer alguma coisa num evento ali, né, dar uma olhada nos eventos. E o que é engraçado, isso vai de frente ao que vocês comentaram no intervalo lá do modelo BrickFix, né, que é o que? O usuário está lá trabalhando, deu um probleminha, você é ativo, né, o cara te aciona, você começa a trabalhar em cima do dispositivo, fazendo acesso remoto, e obviamente o cara não consegue fazer mais nada, né, ele fica olhando o que você está fazendo lá, né. Aí o que acontece? Aí passa o gerente do cara, passa o chefe do cara, pô, está parado? O que está acontecendo? O cara do TI está mexendo aqui, não consigo fazer nada. É isso aí, às vezes tudo que você precisava era abrir, tudo que você precisava era abrir o gerenciador de tarefas para encerrar um processo que estava travado, que levou o cara a abrir um chamado. Exatamente. Quem já fez isso, cargue a mão aí, cara, porque, porra, quantas vezes um suporte, que não é só os cinco minutos que você está em acesso remoto, vocês têm que entender isso, quantas vezes você não perdeu uma hora por causa desses cinco minutos de acesso remoto só para abrir o gerenciador de tarefas para encerrar um processo que estava travado, e esse processo que estava travado foi o que trouxe para o usuário ali a sensação de que tinha um problema na máquina dele, e por consequência disso, ele abriu um chamado com você. Exatamente. Pô, você está dando risada aí, eu acho que ele passou por isso, eu acho. Porque se você puder, em segundo plano, simplesmente ter acesso ao gerenciador de tarefas do cara, ao CMD, enfim, é N possibilidades de interação, sem interação, interação com a máquina, mas sem interação com o usuário, sem controlar a tela, sem parar o trabalho dele, cara, se você tiver essas possibilidades, o seu suporte é muito mais rápido, e de novo, cai naquilo que a gente estava falando no intervalo, que não foi intervalo, que a gente ficou batendo papo. Você tem ali uma capacidade de mostrar para o cliente que você não está associado ao problema, você está associado à solução, você está associado a resolver, a evitar, né? Você não foi o cara que interrompeu. Adorei o que vocês falaram de, poxa, você tem ali o gestor passando e fica aquela sensação de, porra, o cara do TI de novo está te atrapalhando, né? Porque você não está trabalhando, você não está trabalhando por culpa do cara do TI, foi isso que você acabou de me falar, na prática é isso. Eu tenho a consciência de que não é bem isso, mas de tanto ouvir isso e de tanto ver isso, na minha cabeça, vai ficar grudado de que é o cara do TI que está atrapalhando. Então, olha só, gente, como é tudo questão da forma como a gente enxerga o nosso serviço, né? Não é só ferramenta, não é só técnico, é a forma como a gente presta o nosso serviço. É, e depois o gestor vai te questionar o porquê, como é que está a eficiência do teu negócio, por que está atrapalhando tanto ali. Exatamente. Pode acontecer, né? Não é? E mencionando o acesso remoto, a parte de processos, que nem alguém comentou no chat ali, que tem que acessar às vezes só para matar um processo ali, você pode dar um kill ali pelo comando, né? Mas a gerência de processos ali é muito boa, ela é muito bem detalhada. Eu achei muito legal a solução também. A técnica de performance, a técnica de consumo de CPU e tal. Sim, e dá para, inclusive, fazer um monitoramento de algum processo, né? Através do processo do plano, isso ali é muito bacana. Exatamente. Ó, e o Alessandro acabou de dar uma dica, Alessandro, que é o nosso head de suporte, acabou de colocar uma dica aí, que é que coletar logs em segundo plano também é muito bom, fica a dica. É isso aí, muito legal. Boa, boa. Inclusive, também o registro aqui, a gente consegue alterar um registro, que é muito comum fazer alteração de registro, né? Em segundo plano. O próprio spooler de impressão comum também, de fazer... Restart de impressão, a gente consegue fazer isso de forma automática, né? Não só monitorar, como fazer o restart disso de forma automática, mas todas as possibilidades que a gente tem, sem impactar o usuário final. Esse que é o ponto, acho que é essa que é a mensagem que a gente gostaria de passar, nesse sentido de utilizar o segundo plano remoto, né? Não tem impacto, não dá continuidade de serviço, dá continuidade de negócio para o seu cliente, utilizando acesso remoto em segundo plano. É isso aí. E olha quem voltou. Bem-vindo de volta, Rodrigo. Fala o BK? É, eu acho que alguém deve ter falado do BK e ele ressurgiu. Faz tempo que eu estou aqui, hein? É que eu estava fazendo uma restauração de 6 teras. Ah, entendi, entendi. Quanto minutos? 10 minutos? Não, eu só fui apertar o botão. Como é que faz uma restauração de 6 teras? Perta o botão. Simples assim. Tem que usar um equipamento, ó. É esse aqui, ó, que usa. Muito bom. É aqui, ó, faz restauração. É incrível. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá. Tá sendo incrível aí, tá sendo incrível. Tô adorando, hein? Vamos lá. Bom, Bim, mostra para todo mundo o que a gente comentou do segundo plano remoto. A gente falou de CMD. A gente falou de processos, né? A gente falou de serviços também. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer. Logs, né, os eventos. Enfim, tem bastante coisa que dá para fazer. Por favor, mostra para a gente aí na prática como é que eu faço. Instalei o agente, beleza. Tá lá a máquina. Como que eu abro o segundo plano remoto. E como que eu faço para usar esses recursos, por favor. Legal, legal. Rafael, coloca para a gente aí, Rafael. Foi. Então, o primeiro passo aí, como a gente comentou. A gente tem um take control, que é o motor que você vai utilizar realmente para fazer acesso remoto de forma interativa, vamos dizer assim. E o segundo plano remoto, que é esse botãozinho aqui. Então, feito o acesso remoto em segundo plano, você vai ter essa tela, tá? E essa tela, como a gente comentou, linhas de comando, você pode fazer totalmente por aqui. Transferência de arquivos também. Informações dos sistemas, como a gente comentou aí. Eu tenho informações de utilização aí de recurso, né? Tenho a possibilidade de matar aqui, terminar um processo por aqui. Tenho a possibilidade de criar verificação, como o Henrique comentou. Eu preciso monitorar essa aplicação, esse processo. Eu posso começar por aqui, criando essa verificação desse processo diretamente aqui. Clicando, então, eu começo a monitorar. Ou também posso visualizar os eventos, ó. Tenho como visualizar os eventos, como extrair essas informações através daqui, né? Alterar o registro, como eu comentei. Consigo alterar o registro aí. Muito comum que a gente faça aí alteração de registro. Consigo alterar também. E tudo isso sem impactar o usuário, né? Tudo isso em segundo plano, né? Que é o próprio nome do recurso, né? Acesso remoto em segundo plano. Muito doido esse negócio aí de fazer em segundo plano. Quer dizer, então, que eu não preciso ter controle da máquina do meu cliente para fazer um acesso nele. Que coisa mais maluca, não? Boa, boa. Tem uma necessidade muito grande, e aí eu quero que você também, por favor, complemente. Que é a seguinte. O cliente está me enchendo o saco que a máquina dele está lenta naquele momento, depois não está, e daí está lenta de novo, e depois não está. E eu sei que não é falta de processador e memória, porque ele tem, já botei SSD. Sempre chega um momento do dia que ele me enche o saco, falando, ó, está lento aqui de novo essa porcaria. Primeira coisa que eu posso fazer em segundo plano para mostrar a mágica de ser um MSP. Vamos lá, vamos simular esse ambiente, que eu sei que todo mundo passa por isso todo dia. Exatamente. Lembrando que para servidor, a gente já tem hoje, né, o Luiz, o monitoramento de desempenho do equipamento, né? E no Release CondiDate, a gente agora já tem também para a estação de trabalho, então você vai fazer isso de forma preventiva, né, onde você vai poder acompanhar esse progresso, né, vamos dizer assim, de consumo de recurso, né? Então você já tem como fazer isso através de uma verificação só para isso, vamos dizer assim, né? Então de forma preventiva e proautiva, você vai conseguir identificar alguns pontos de utilização, como você comentou, né? Perfeito. Então eu acredito que a forma mais simples que a gente tem hoje é realmente aplicar essa verificação, né? Fora isso, você pode de forma rápida identificar aqui também no segundo plano remoto, né? Consigo facinho saber que tem um determinado processo que é o que está comendo a minha CPU. Exatamente, de forma simples. O acesso remoto no segundo plano vai te dar essa informação aí e você consegue visualizar na tela e fora isso, a verificação também vai te trazer essa informação. O cara começou a reclamar então de que está lento, abri em segundo plano remoto, consigo ver quem que está chupando ali CPU, chupando memória, vou descobrir que é alguma coisa que ele deixou em segundo plano fazendo um stream de áudio faz 8, 8 horas. Possivelmente. Exatamente, exatamente. Simples, simples, simples. Legal, excelente. Na linha de comando ali pode ser algo simples, mas não é apenas o CMD, né? Você pode rodar o PowerShell aí também. Caso você puder rodar ou coletar alguma outra informação, pode só digitar. Ou só digitar o PowerShell ali na linha e já inicia. Exatamente. E o tempo de resposta é muito bom, né? Eu sempre fico impressionado. Praticamente não tem delay, é como se você estivesse na máquina, né? Isso é muito legal. É muito bom. Excelente. Eu dou bastante, já. Maravilha. A gente conseguiu passar aí sobre o Take Control, né? Inclusive aí o segundo plano remoto. Belezinha, belezinha. E vocês que estão acompanhando a gente, já sabem, né? Aquela brincadeira que a gente já falou. É três monitores hoje. É um assistindo a live, um com o painel do RMM para que você vá testando tudo e vá simulando tudo que a gente está mostrando aqui. E o terceiro lá já com a sua máquina de teste, né? Para que você faça todas as simulações. Mais importante é, está com dúvida, está com alguma coisa, vai colocando no chat. A gente está monitorando as perguntas aqui. E tem pergunta que a gente ainda não respondeu, mas a gente vai colocando aqui conforme o contexto, tá? Mas é importantíssimo que vocês possam ir simulando. Então, se você ainda não é um parceiro da Ad, você ainda não tem o RMM, eu já falei isso várias vezes, precisa criar uma conta. Vai lá, rapidinho. Ad, dois D's, dois E's. A, D, D, E, E, ponto com, ponto BR. Na sua cara vai estar lá. Comece a testar agora. Clicou, nome, sobrenome, e-mail, nome da empresa, estado, deu ok, recebeu e-mail. Clicou lá no link do e-mail, já está criando a senha. Criou a senha, você já está no painel. Cria cliente, cria site, baixa o agente. Baixou o agente, meu amigo? É só usar tudo isso que a gente está mostrando para vocês. Beleza? Fica essa dica aí de novo e fica a cobrança para que todos vocês possam cada vez mais testar e simular. O pessoal vai colocar aí no chat o link também para quem ficou com preguiça de digitar Ad no navegador. Tem um link aí que é só clicar. Daqui a pouco chega no chat para vocês. Beleza? Luiz. Oi. A gente vai até as oito da noite, é isso? É, até as oito e meia. Isso se não tiver o churrasco que estava combinado com o Henrique, né? Que ele que está lá, ele que está no Rio Grande do Sul, ele que está oferecendo o churrasco, que vai ser remoto, inclusive. É uma brincadeira. É até as cinco? É até as cinco? Isso, vamos até umas cinco e meia. Por aí. Tá, eu queria, vamos dizer assim, dez minutinhos, isso é mais para os clientes já, mas eu queria dar uma mensagem também para quem não é cliente do que vem por aí, tá? Dez minutinhos. Excelente. Excelente. Quer agora? Podemos já? Vamos agora, vamos agora. Então vamos, vamos lá. Vamos aproveitar que o Rodrigo está aí. Se o Bernardes puder voltar para a câmera lá do Rodrigo, vai ser bacana. Botar para a câmera, botar o Rodrigo como principal. Ô, louco, não faça isso que vai acabar. Deixa eu que é fácil ter diretor aí, diretor de TV, olha lá. Ô, agora sim. Boa noite. A mensagem que eu queria passar, os clientes já conhecem isso da SolarWinds, mas os não clientes ainda, é a evolução da plataforma. Se a gente for pensar há um ano e meio atrás, há dois anos atrás, tem coisa que a gente nem imaginava. Então, a evolução constante da plataforma alinhada com a prestação de serviço tem que ser considerada hoje. Eu preciso basear o meu negócio no modelo de serviços gerenciados e eu preciso que a plataforma que eu esteja utilizando para fazer esse monitoramento e gerenciamento também esteja alinhada. Então é isso que a SolarWinds vem fazendo já há seis, sete anos com a evolução da plataforma. Eu queria destacar alguns pontos bem rápido aqui que a gente já tem no roadmap para o ano que vem. Vocês estavam falando de acesso remoto, acesso remoto segundo plano, depois o Bim aí pode comentar tecnicamente em alguns segundos, acesso remoto SSH e HTTPS. Então a gente vai ter isso possível agora no próximo ano. Quer falar alguma coisa, Bim? A gente tem uma demonstração da tela para ter uma ideia, mas acho que o conceito é mais importante, né, Rodrigo? Sim. O que a gente consegue fazer? Qual é a possibilidade que a gente vai ter? A partir do momento que a gente tem, então, o acesso remoto disponível, a gente consegue ter acesso remoto a dispositivo de rede. Então você que tem lá, por exemplo, um switch, um firewall, precisa prestar um suporte, precisa fazer uma alteração, você vai fazer isso através da RMM. Então o SSH, como o Rodrigo comentou, você vai fazer através da RMM. Hoje o acesso remoto é possível para o dispositivo e também a gente tem agora no roadmap aí para dispositivo de rede. Vou fazer acesso remoto no dispositivo que não tem o agente, é isso, né? Exatamente. Que legal. Genial, né? Isso é genial, isso é genial. Isso vai expandir novamente a capacidade de suporte dos prestadores de serviço, tá? Se o Rodrigo Garzola estivesse aqui, ele falaria, incrível, incrível. Incrível, não é incrível, isso é incrível. Mas esse é incrível, Luiz. Esse é incrível porque eu já vi funcionando na outra plataforma e esse próximo aqui realmente é incrível. Topologia de rede, tá? Então, todas as infraestruturas que tiverem os de agentes instalados, o SolarWinds e o RMM vão entregar para a gente a topologia daquela rede. Isso realmente é inacreditável. Tá? Clicar no dispositivo e ter o acesso às informações do dispositivo, visualmente, isso vai ser incrível. Mas não precisa criar, desenhar, não, né, Rodrigo? Vai ser de forma automática, né? Nada de forma automática. Pode. Beleza. Entrega para você um desenhinho. Legal, legal. Muito bom. Outro ponto que a gente vai ter, e de novo, eu devia ter invertido a ordem aqui, vocês comentaram sobre acesso remoto. Então, a gente tem o acesso remoto via take control e a SolarWinds tem a solução take control standalone. Eu posso assinar somente o take control e usar somente o take control para fazer um suporte reativo. A gente vai ter essa capacidade dentro do RMM. Então, eu vou conseguir fazer acesso remoto aos dispositivos, e não estou falando de dispositivo de rede, servidor em estação, sem ter o agente do RMM instalado. Usando uma licença, lógico, vou ter que ter uma licença válida, do take control. Hoje, eu estou usando um outro painel para fazer isso, mas a gente vai ter para o ano que vem a integração, então, também dos dois produtos e eu também vou poder fazer acesso remoto numa necessidade reativa em um cliente. Isso é muito incrível, uma coisa que todo mundo pede, porque a tecnologia já está ali. Como colocar isso até para, se necessário, fazer um acesso remoto, muitas vezes, para instalar um agente. Perfeito, é isso aí. Como a gente fez aqui nessa simulação. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Agora, eu vou pedir ajuda para o BIM falar um pouquinho, porque ele já conseguiu entender um pouquinho mais do produto e do que o produto vai fazer e o que o produto vai entregar, mas é comentar um pouquinho do acéssimo de segurança que a gente vai ter dentro do RMM. Boa, boa. Coloquei você na fogueira. Isso é ótimo, isso é ótimo. Se a gente pensar até na LGPD, faz todo sentido a gente comentar disso agora. Se para a gente ter uma avaliação, como o Rodrigo comentou, a ferramenta é assessment security, vai ter uma avaliação do dispositivo. Então, por baseada em conformidades, baseada em política, ele vai trazer para você uma nota daquele dispositivo de frente a essas conformidades. Então, obviamente, você vai definir as conformidades que você quer avaliar no dispositivo, mas ele vai trazer a informação para você dando uma nota daquele dispositivo o qual o risco daquele dispositivo tem hoje. Então, esse recurso, hoje a gente tem o risk intelligence que é baseado também em coletas como PC e DSS, que são mais voltadas relacionadas à área financeira, para quem tem cliente que possui dados financeiros, mas a gente vai ter futuramente, como o Rodrigo comentou, o security assessment, que ele vai dar, então, uma nota para o dispositivo que requer uma atenção que possui um risco baseados em conformidades de segurança. excelente, hein? Show de bola, isso está sendo gostoso de ficar muito bom. Chique pra caramba, chique pra caramba. Espera aí que eu tenho mais um aqui, e aí eu encerrei a minha participação. Legal, isso aqui está bem avançado, a gente já vem usando isso. Olha, vai eu comendo aí. Puta que pariu, Larica é fogo. Olha lá, olha Larica, vê se isso aí não é Larica. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, o último ponto que eu queria destacar aqui é assim, dentro do RMM, a gente tem uma série de informações coletadas de todos os dispositivos, e é muita coisa. O que a SolarWinds está produzindo é uma ferramenta de análise analítica dessas informações. Então, eu vou ter a capacidade, a gente pode até chamar isso de um BI, sim, realmente vai ser um BI com os dados do RMM, de montar relatórios e de montar análise em cima desses dados. Então, tudo que o RMM coleta hoje de informações, a gente vai ter um módulo onde eu consigo tratar essas informações. Sim, vai exigir um pouco de conhecimento, de estrutura, de BI, eu preciso entender um pouquinho disso para me gerar esses relatórios e extrair esses dados, mas eu vou ter essa capacidade de ter um BI com os dados que estão dentro do RMM. Show. Quer comentar, Bim? Fica bom. O pessoal perguntou aqui também sobre a API, totalmente suportável no RMM também, e isso que o Rodrigo está comentando agora, você vai poder criar o seu relatório. A gente já tem alguns relatórios que a gente visualizou aqui do Take Control, a gente tem o dashboard também para poder visualizar no NOC, mas o BI você vai poder montar um relatório específico da forma que for necessária. é isso aí, muito legal. Posso encerrar minha participação com o Lucas aqui, ó. Se um cliente quiser acessar a plataforma para visualizar somente seu site e suas máquinas, seria necessário criar um usuário com permissões de cliente, mas criar um grupo com um site específico? O que eu queria que a gente conversasse um pouquinho é assim, a minha opinião, acho que é a opinião do SolarWinds, MSP e dos prestadores que estão aqui, tá? Qual é o motivo desse cliente ter acesso às informações da máquina dele? Se é um cliente pequeno e médio, a gente está falando de 70, 80 máquinas, eu acho que dificilmente ele vai ter uma pessoa técnica na infraestrutura dele que tenha necessidade de ter essas informações. Quanto menor o cliente, eu acho que isso aqui tende a zero. Depois vocês compartilham informações, principalmente o Henrique aí que está na ponta, tá? Agora, é possível sim eu fazer isso de ter um usuário que ele só veja as máquinas dele, inclusive, que tipo de acesso eu vou dar para essa visualização, se ele vai poder somente visualizar ou se ele vai poder ter algum tipo de acesso a essas máquinas. Mas o meu ponto, é isso que eu queria provocar no bom sentido aqui, uma conversa, não é uma discussão, é que tipo de cliente tem a necessidade de ter acesso a essas informações? Faz seu sentido. Henrique, você pode, você tem algum cliente que tenha essa necessidade aqui? Não, eu não tenho nenhum cliente que eu passei a, criei um usuário para isso. Tem as opções ali, pode criar inclusive um perfil, né, como cliente, depois o Bruno pode mostrar ali melhor. Mas todos os ambientes que eu tenho, eu atendo clientes de 2 até 40 devices. Nesses casos, eu gerencio. Então, se eu mandar acesso para o cliente, muitas vezes não vai saber nem como operar. Então, eu passo muitas vezes um relatório para o cliente, tiro um relatório do que foi feito, em alguns casos para ele estar ciente, muitas vezes, do que eu estou fazendo na empresa. Mas não criei um usuário para eles, não. Eu não tenho essa aplicação aqui na prática. Mas esse é o ponto, Henrique, perfeito e parabéns, a gente está 100% alinhado com o discurso. Esse é o ponto do MSP. Em vez de eu dar um acesso para ele, eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo. Essa ideia, vamos dizer assim, de, ó, o RMM tem um relatório, eu mando esse relatório automaticamente para o cliente. Viu? Isso está errado na visão. Ele está contratando para você assumir aquela responsabilidade. Eu não posso passar a responsabilidade para ele. Ó, veja aí o que está acontecendo. Não, não é assim que funciona. Perfeito. Eu tenho uma rotina de acordar cedo, tá? Cinco horas da manhã, cinco e meia da manhã, aproximadamente. Às vezes passa um pouquinho. Mas, todo dia, seis horas da manhã, eu recebo todos os relatórios no meu e-mail. E eu acompanho isso ali, vejo se teve alguma falha ou não. Servidores, né? Mas você faz isso. Sim, sim, eu faço todo esse acompanhamento. Aí logo eu reviso no celular, eu reviso no computador, logo após. Mas eu faço toda essa análise. Se tem algum problema, eu tomo uma ação, muitas vezes antes de começar o expediente do cliente. Perfeito, perfeito. Então, eu tenho essa prática aí. Você ia falar, Luiz, perdão? É, eu ia falar que essa funcionalidade de você criar um usuário para o teu cliente, e é importante isso ser entendido, ela tem o objetivo de, caso o teu cliente, ele tenha um departamento de teia interno, ele tenha um técnico interno, de alguma forma, você está fazendo um gerenciamento de parte desse ambiente, mas alguém ali dentro faz o gerenciamento de outra parte do ambiente, um ambiente mutuamente gerenciado, ou você tem, isso acontece bastante, uma equipe de teia interna no teu cliente. Mas, de novo, não é para pequenas empresas, né? A gente não está falando do cenário padrão. Mas você tem uma empresa... Exatamente, exatamente. Você tem uma empresa que tem um departamento interno, esse departamento é responsável pela gestão dos usuários, dos periféricos, dos ativos de rede, bastante comum numa empresa um pouco maior, né? Então, muitas vezes, precisa, sim, se envolver com a gestão da própria estação de trabalho, de certa forma, e você é responsável por fazer a gestão remota do server, da infra como um todo, e garantir ali o monitoramento das estações de trabalho. Nesse caso, faz todo sentido que aqueles técnicos internos, eles tenham acesso ao painel, é para isso que serve a funcionalidade, né? Você vai criar um perfil, você vai criar uma estrutura para que você tenha ali um ambiente co-gerenciado, né? Existem duas pessoas, duas cabeças, ou dois departamentos, não importa, né? Mas existem dois ambientes de gestão para uma mesma infraestrutura. Aí faz todo sentido você compartilhar o acesso. Agora, você dá acesso, como o Rodrigo muito bem colocou, e como o Henrique muito bem complementou, simplesmente para que outra pessoa, por curioso, clique e veja o que você está fazendo, qual é o seu trabalho, a chance disso ser mal interpretado, se ele tiver limites no que ele pode fazer, ou de ele fazer uma cagada, desculpa o termo, é muito grande. Porque ou ele vai fazer uma cagada, ou ele vai mal interpretar alguma coisa, porque ele vai abrir justo naquele dia que vai ter um alerta, ele vai falar, porra, eu estou pagando mil reais para você, Rodrigo, e eu abri aqui hoje de manhã e estava vermelho, eu abri agora à tarde e continuo a vermelho. Tá, mas é uma coisa que você não faz ideia de como isso funciona, meu amigo, eu estou tentando fazer aqui, enfim, tem um script rodando, tem uma automação, não importa, não importa o que, né? Eu estou lá com um falso positivo, não importa qual é o motivo. Às vezes é uma coisa que você não vai resolver da noite para o dia. E o seu trabalho é justamente ter antecipado esse problema para ter tempo hábil de evitar uma falha lá na frente. Olha a capacidade que o cara precisa ter para interpretar um alerta. É só para técnico, se o teu cliente não é técnico, ele não precisa ter acesso ao painel. Isso resume bastante. Excelente, Rodrigo, excelente, Henrique. Muito bom. É isso aí. Adorei. Vamos em frente, então. Bom, Bim, antes de você voltar para todos os recursos, posso aproveitar que a gente fez essa pausa para... Eu separei algumas perguntas aqui, a gente já comenta, já mata, e aí na sequência a gente volta para as ferramentas, tá? Vamos lá. O Manuel Alheiros, Manuel Alheiros, era 4h19, ele mandou aqui. Como faço para reiniciar em modo seguro com o Take Control? É muito simples. Lá, quando você está no acesso remoto, né, Bim? Então, não sei se você está com ele aberto. A gente chegou a mostrar. É, você tem lá a opção, acho que eu que come bola aqui na pergunta dele, mas já foi respondida na prática, né? Porque você tem ali de forma muito simples a possibilidade de clicar e reiniciar. Então, é bem fácil mesmo, tá? O Lucas Ferreira, ele mandou assim, fala mais sobre transferência de arquivos, por favor. Acho que também está bem simples, né, Bim? Dá para fazer tanto pelo Take Control quanto pelo segundo plano, não é isso? Exatamente, exatamente. Bem simples. Da forma que a gente fez logo no início lá, eu mostrei realmente o deploy que eu fiz pela gente, né, mas é muito simples. Selecionou o diretório no origem, né, e selecionou o diretório no destino e manda transferir. É isso aí. A questão do segundo plano, desculpe interromper, mas ele tem uma opção do segundo plano padrão também, acho que o Bruno, não sei se vai mencionar essa parte, tem duas opções de segundo plano, né? A transferência de arquivo ela é disponível apenas no segundo plano padrão. É isso aí. É isso aí. É isso aí, perfeito. Quando você está usando o segundo plano remoto da maneira anterior, vamos colocar assim, né, que era a única opção até então, você tinha exclusivamente a gestão dos processos, dos serviços e o uso do CMD, a interação via CMD, né? Acho que está errado chamar de interação via CMD, mas acho que todo mundo entende o que eu quero dizer com isso, né? E agora você tem o que a gente chamou de avançado, né? Esse segundo plano avançado, onde ali sim você tem vários outros recursos, entre eles o envio, a transferência de arquivos, né? Exatamente. Exatamente. É muito mais completo, né? Exatamente. É isso aí. E, pessoal, se por acaso as nossas respostas não atenderem o que vocês queriam de dúvida, pergunta de novo, tá? Por favor. O Hugo, ele tinha comentado o seguinte, Hugo Ferreira, 422, conseguimos fazer execução de vários scripts ou comandos em vários devices? Acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar e mostrar na prática, né, Bim? Já vamos voltar aqui e vamos falar de automação. Então, Hugo, conseguimos? Sim, conseguimos. E conseguimos de um jeito, meu amigo, que você vai se apaixonar. Automação é a base do seu ganho de produtividade. A gente fala ali que é o segundo passo. O primeiro passo é você ter um monitoramento bem feito para que você possa ser proativo. O segundo passo é você automatizar tudo o que for possível. automatizou tudo o que for possível, você vai ver seu dia ganhando, assim, 12 horas, né? Que era 24, virou 36. A gente já vai mostrar na prática, né, Bim? Vamos, vamos sim. E o Jamson, ele mandou aqui a plataforma de monitoramento possui API? Ok, você já respondeu que sim, né? Isso aí. Existe uma biblioteca, inclusive, lá no manual. Para quem não lembra, o Bim mostrou, tem no canto direito do painel tem um ponto de interrogação com uma bolinha. Clica ali, abre um pop-up onde tem algumas informações e tem um botãozinho manual, acho que está escrito manual mesmo, né? Clicou ali, abre... Manual do usuário. É isso aí. Clicou ali, o manual do usuário já vai abrir todas as informações, é show de bola, dá para pesquisar, está incrível a indexação do manual, é muito legal, né? Fica bem fácil de usar. Agora... Posso dizer que eu já usei, já pesquisei bastante coisa lá e é bem completo. Ajuda. Pois é, é bem legal. E tem toda uma biblioteca de API lá, super útil para vocês. Agora, a plataforma de monitoramento possui API? Sim, mas é possível integrar alertas de monitoramento com o Telegram? Aí vai depender muito, né, de como você vai fazer isso, porque você vai precisar de alguma coisa no meio do caminho, né? Porque... E aí vai da tua capacidade de desenvolver isso ou contratar algo, né? Porque você pode sim, via API, consultar os alertas, sem problemas. Mas como você vai imputar essa informação no seu Telegram, aí é algo que a gente já não pode ajudar. Mas que dá, depende do teu esforço de desenvolvimento ali nessa segunda parte, tá bom, Jansson? E Acidwine, adorei esse nome aí. Acidwine perguntou qual a melhor prática? Criar contas de acesso ao painel para cada pessoa do suporte ou uma compartilhada com todos? Um para cada um. Não pense em hipótese alguma em ter uma conta compartilhada. Por quê? Não sei se o nome eu vou te chamar de Acidwine mesmo, tá? Por que Acidwine? Porque se você tem essa separação, você consegue, você consegue de uma maneira muito prática controlar o que cada um está fazendo, beleza, para fins de auditoria é essencial, mas acima disso você consegue criar políticas e personalizar o que cada um pode fazer. O que é muito melhor, a gente está falando de proatividade, não é só pegar um relatório dedo duro. Você pode criar políticas que vão estabelecer, então, o que cada um pode fazer. o Bruno Bortolotti ele é o responsável por aqueles clientes, então ele enxerga aqueles clientes. Ele pode fazer tal coisa, inclusive ativar ou desativar uma nova ferramenta para aquele cliente, então ele tem esse poder. O Luiz não, o Luiz ele só pode fazer uma outra coisa para outro cliente, eu crio esses perfis separadamente, tá bom? Assim fica show de bola. Acho que podemos seguir? E aí, o Bernard só no iogurte, legal aqui. Também quero, viu? Excelente aqui. Manda para mim, para o V. Manda um transferente de arquivo para mim. Eu tenho esse de orgulho. Galera de academia tem que parar de três em três horas para eu tomar iogurte, né? Porra. Queria parar de três em três horas para eu tomar cerveja e comer churrasco. Vamos lá. Bom, Bih, vamos para as ferramentas, vamos para, acho que a automação pode ser um bom caminho. Sim, sim, vamos falar rapidamente disso, a gente já passa os outros recursos, que a gente tem bastante coisas para falar ainda, para apresentar para vocês, mas já vamos falar da automação, então. Bem interessante. E depois eu vou falar alguns outros pontos aqui que a gente tem de monitoramento que eu não comentei lá no início. O que a gente tem, então, de automação? Lembrando que a automação não é só script, né, Luiz? Eu gosto muito de falar isso, né? A automação vem muito antes do que script, né? Enfim, é um assunto só de automação, daí. Mas qual que é o ponto de automação que eu gosto de comentar aqui? Uma que é o que você pode executar, eu alterei o painel, tá? Esse é um outro painel que eu tenho aqui como exemplo, depois a gente volta no painel que a gente está utilizando como demo. Eu coloquei nisso justamente para dar um exemplo de automação, tá? O que acontece? Eu posso ter tarefas aqui que são executadas de acordo aqui com uma schedula, então, quando eu vou adicionar uma tarefa aqui, eu posso determinar quando essa tarefa vai ser executada, se vai ser executada uma vez ao dia, uma vez na semana, uma vez ao mês, se vai ser executada de forma manual, ou essa tarefa pode ser executada quando uma verificação falhar. E esse é o exemplo que eu gosto de laçar aqui para vocês. O que isso quer dizer? Eu estou, por exemplo, monitorando aqui uma impressora via SLMP, então, eu quero saber o status dessa impressora. Então, se o status for diferente de 3, essa impressora vai falhar, ou seja, aliás, essa verificação vai falhar. Então, no momento aqui ela está ok, então, se a verificação está ok, mas se retornar um resultado de acordo com a OID, estou consultando aqui via SLMP, se for diferente de 3, essa verificação vai falhar. E quando essa verificação falhar, eu quero aqui, eu tenho uma tarefa atribuída a ela, alterar aqui o destino de impressão de forma automática. É um exemplo, a gente tem outros exemplos que a gente pode passar aqui também, mas eu gosto muito de passar esse exemplo aqui, que é na questão de produtividade, de continuidade de negócio do seu cliente. Então, o que a gente tem aqui? Falhou a verificação, eu vou executar essa tarefa aqui. O que essa tarefa faz? Eu tenho nesse ambiente, por exemplo, que é um ambiente crítico, aliás, onde a impressora é um item crítico, então, nesse ambiente eu tenho duas impressoras, uma impressora principal e uma impressora de stand-by. Parou a impressora principal por algum motivo, a gente está monitorando aqui a impressora. Então, se atolou o papel, atolou o papel, por algum motivo, parou de imprimir, o status dela aqui vai mudar e essa verificação vai falhar. E eu automaticamente seto lá no dispositivo uma impressora, aliás, o destino de impressão para a impressora de stand-by. Então, o usuário vai receber uma mensagem na tela dele, isso é tudo criado no script, a gente pode, já falando disso, a gente tem como criar scripts aqui, deixa eu mostrar os suportados, e o automation manager. Então, a gente tem um gerenciador de script aqui. Quando você for carregar um script, todos esses formatos aqui, deixa eu ampliar um pouquinho mais a tela. todos esses formatos aqui são suportados pela RMM, inclusive para Linux também, se você possui um .sh, você pode carregar na RMM também. Então, todos esses formatos aqui são suportados, e o AMP é o automation manager, que é a ferramenta baseada em PowerShell que a gente tem aqui no RMM, para que você possa criar você mesmo os seus próprios scripts. A gente tem bootcamp só de automation manager, para que vocês possam conhecer também o automation manager. mas voltando aqui na tarefa. Então, uma vez falhou aqui a verificação, eu executo essa tarefa e essa tarefa aqui ela envia uma mensagem na tela do usuário final dizendo que a impressora principal possui uma falha, possui um erro e nós estamos automaticamente direcionando as impressões para a impressora de standby. Então, a produtividade dele ou a continuidade de negócio que ele vai ter vai ter continuidade, melhor dizendo, não vou ter impacto nesse cliente. Então, por mais que eu tenha um erro nessa impressora, o cliente não teve impacto. Então, imagine se o cliente tem um alerta na impressora e ele vai tentar resolver como pior ainda o estado da impressora, quebra a impressora, aqui não. Aqui eu consigo direcionar de forma automática as impressões para uma impressora de standby. Esse é um exemplo, né? A gente tem outros exemplos como, por exemplo, monitoramento de espaço em disco. Estou monitorando espaço em disco. Atingir o limite que a gente estabeleceu aqui, eu quero, então, executar uma tarefa. Essa tarefa pode, por exemplo, fazer, realizar as limpezas de arquivos temporários e com isso eu ganho espaço em disco. Então, são alguns pontos que a gente tem de automação que a gente consegue utilizar na tarefa junto com as verificações. Então, falhou a verificação e eu consigo de forma automática realizar uma tarefa. Consegui esclarecê-lo? Você acha que ficou bom? Henrique, você tem algum exemplo para dar para a gente? Você tem algum mercado para dar no sentido? Eu iria mencionar essa mesma questão ali do espaço que é o que eu mais tenho aplicado nos clientes para fazer um serviço de manutenção ali nos discos conforme o espaço. Isso ali eu tenho por padrão também eu já habilitei, né? Legal. E aí eu entro realmente na nossa parte de automatizar, né? O nosso ganho de produtividade está aí na ferramenta. Confesso que eu não explorei ela ainda 100%, né? Eu ainda estou estudando muita coisa principalmente o Automation Manager que é fantástica a ferramenta. Exatamente. Então lá no Automation Manager você consegue você mesmo criar os scripts aí drag and drop, né? Arrastando os objetos a gente tem no nosso canal aí um bootcamp só de Automation Manager. E é um recurso que eu aprendi no Summit ali um recurso tive contato ao Cookbook, né? Tem um... É, legal. Descripts ali da hora, né? Pode baixar e manipular ele inclusive conforme o teu ambiente o teu cenário, né? É isso aí. Isso ali é fantástico. Boa. Legal, né? Assim, o que eu acho que sempre tem que reforçar quando a gente fala de automação é entender que tudo aquilo que você quiser realizar de forma automática se for possível fazer por script não importa se você sabe ou não desenvolver esse script mas pense sempre assim se for possível desenvolver por script ok, dá pra automatizar então se você tem uma necessidade de monitorar um determinado item dá pra personalizar se você tem a necessidade de fazer uma determinada manutenção dá pra personalizar se você tem uma necessidade de fazer uma manutenção preventiva crie uma automação pra isso e deixe agendado pra que aconteça naquele período necessário ou se você tem uma manutenção corretiva crie uma automação pra que isso aconteça somente quando determinado alerta aparecer né e dessa forma você começa a criar uma maquininha trabalhando por você você tem um robozinho trabalhando por você o tempo todo várias manutenções que você faz no dia a dia começa a analisar pega lá os seus registros de ticket dos últimos dois três meses busca qual foi o problema mais recorrente ou qual foi o problema que mais tomou tempo vamos pensar assim tá então vamos começar dessa forma poxa descobri aqui o problema que mais me tomou tempo foi o problema x ok como você poderia ter evitado que esse problema x acontecesse você vai chegar a uma resposta ah pra esse problema não acontecer eu podia ter evitado se tivesse acontecido tal coisa boa você acabou de criar sua primeira automação personalizada você já sabe pra onde ir ou o que é que você faz que poderia ser automatizado porque você faz todo mês aquela mesma manutenção criei um script pra isso ah eu não sou desenvolvedor como que eu crio script eles já falaram automation manager e cookbook né tem muita coisa compartilhei aqui compartilhei aqui na tela Luiz o cookbook que é o que o Henrique comentou muito bem lembrado Henrique e a gente tem aqui já compartilhado a nível global 288 scripts para o RMM então você consultando aqui você consegue consultar por tipo também encontrar aí uma base vamos dizer assim de scripts que os próprios MSPs já compartilharam aqui que você vai ter acesso é isso aí eu tenho uma parada para compartilhar nessa questão de automação aí se puder vamos lá vamos lá então o seguinte eu por experiência minha e acompanhando muita gente fazendo eu percebo que algumas pessoas pegam assim ah me dá exemplo do que eu posso automatizar aí pega dois três exemplos e acaba fazendo só aquilo ali fixado no exemplo sabe ah é o exemplo de empalho spoiler ah é o exemplo de empate temporada isso é bom legal já é alguma coisa mas o que eu vi que dá certo o que eu vi que funciona o que eu vi que é você você vai evoluir é parar com a tua equipe e fazer uma reunião pensada o que podemos automatizar analisar os principais chamados que mais se repetem e falar gente vamos lá vamos pensar junto aqui se é você mais um se é só você sei lá se é você mais dez técnicos vamos sentar junto e vamos pensar aqui o que a gente pode fazer com esse negócio a gente pode olhar a ferramenta é ferramenta o que a ferramenta pode fazer ô Luiz o que a ferramenta é capaz de automatizar tudo tudo ok o que você é capaz de automatizar aí aí vai depender da sua análise exatamente tem que esperar e responder nós 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 é capaz de automatizar esquece abrir tela de ferramenta né não é igual você pra quem é desenvolvedor vou abrir o visual de estúdio aqui bom vamos fazer um programa não não é assim né o que eu quero fazer o que eu quero fazer o que eu vou fazer aí você pensa reúne a tua equipe e faz isso semanalmente até que o negócio fique no sangue talvez você eu forcei isso pra minha equipe eu falei cara a gente vai falar sobre isso toda semana até que fique tão automático que nem precisa mais fazer reunião aí a gente fez e ficou e ficou e ficou toda semana toda semana toda semana no início era um saco ninguém fazia nada a gente tava olhando pra casa pensando aí depois aí eu falei assim tem que terminar né gente então se ninguém falar nada a gente vai ficar olhando pra casa aí começou as ETS e tal daqui a pouco o negócio fluiu tanto que a última vez o técnico já tava me enviando já olha só como é que eu fiz automatizar esse negócio aqui entendeu até entrar no sangue a ferramenta faz tudo só que a gente não faz nada até que a gente queira fazer de fato perfeito perfeito excelente isso é realmente analisar o que precisa ser automatizado o mais crítico sempre é aquilo que acontece com mais frequência com mais recorrência dessa forma você já tem um ganho de produtividade muito grande e é sempre importante entender o que você consegue fazer de maneira já prática mais fácil é começar utilizando as próprias automações que já estão ali então pode falar esse é o ponto que eu queria tocar que eu falei que a automação vai muito além do que script vem até muito antes do script backup backup tem que ser feito de forma automática é isso aí aplicação de patch aplicação de patch tem que ser feita de forma automática abertura de ticket então não é só script a gente vai muito além nesse universo de automação é isso aí é isso aí você começa fazendo isso e vai evoluindo evoluindo até o momento que você percebe que a sua produtividade ela é muito maior é aquilo que eu brinquei naquela hora seu dia deixa de ter 24 horas e passa a ter 36 é importante que você pare e pense o que eu realmente vou automatizar por onde eu vou começar o que eu preciso desenvolver qual é o conhecimento que eu preciso ter mas a ferramenta já entrega um monte de coisa pronta então poxa como o Bim falou posso fazer a atualização dos patches então de forma automatizada deve não só pode posso criar algum tipo de política para o antivírus e aplicar isso de forma automatizada para todas as máquinas deve não só pode posso fazer ali algum outro tipo de implementação de reação quando eu tenho um alerta poxa a gente já deu o exemplo mais clássico de todos tive um alerta de espaço em disco inicia uma limpeza de arquivos temporários automaticamente poxa começa com isso e você vai ver que isso já vai dar um ganho muito grande para você e dessa forma a gente vai aprofundando 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 até chegar o momento em que você tem diversas automações preventivas e corretivas programadas no seu painel exatamente alguém perguntou sobre o relatório de tarefa automatizada existe também você pode extrair esse relatório baseado por cliente por tarefa então você consegue extrair esse relatório de tarefa também perfeito perfeito vamos para algumas perguntas aqui Jair Silva tem poucos clientes em gerenciar servidores custo pode ser alto entrei no site não consta custo aqui perfeito perfeito realmente não vai ter os preços da ferramenta no site até porque a ferramenta ela é 100% CES e o preço ele varia conforme o teu cenário não é um pacote que você compra depende do teu cenário fala com a nossa equipe clica no link de entrar em contato com o especialista que a nossa equipe te explica certinho como é que funciona o licenciamento deixa eu te dar um comentário Luiz nesse sentido aí alguém perguntou sobre o usuário se ela deve usar um usuário compartilhado a gente já passou a recomendação mas lembrando que na ferramenta você não paga por usuário você pode criar usuários conforme for necessário perfeito por isso não dá para a gente simplesmente colocar lá quanto custa no site fazer uma tabela é importante que você entenda até para entender o que da ferramenta você vai usar onde você vai usar precisa entender o produto precisa entender o licenciamento e vai ficar muito simples para você entender quanto que custa e dizer que o custo é alto depende acho que a gente já conversou com isso olha o Rodrigo querendo falar a gente já conversou com isso sobre o Henrique aqui um pouco mais cedo justamente para dizer que não é que o custo é alto qual que é o valor que você vai ter ali em cima do serviço qual que é o valor que você vai entregar para o seu cliente fala Rodrigo o ponto eu acho que é aqui mas vocês já falaram bastante disso mas eu acho assim eu vou usar o backup o maior custo operacional o maior custo perdão o maior custo é o custo operacional e isso a gente não consegue medir então eu considerar um, dois, três, quatro quatorze caro ok eu estou fazendo uma análise errada eu preciso travou travou? não, não pode ser o Luiz travou o Luiz travou deixa ele travado vamos tirar uma foto dele nossa que da hora vamos voltar vamos voltar então quando a gente já está analisando o custo eu preciso entender o custo operacional se eu simplesmente pegar só o custo de qualquer solução não é do RMM mas de qualquer solução e comparar isso com outra solução ou o que eu estou fazendo vai estar errado eu preciso entender quanto que é o custo da minha operação aí sim eu vou poder opa esse valor está alto esse valor está baixo para que a gente finalize esse assunto eu falei outro dia com um prôncio que a gente estava conversando só existe para mim uma única possibilidade de o seu negócio não adotar o RMM financeiramente só existe uma única possibilidade se você está dando o seu serviço para o cliente se você está sendo remunerado você consegue assumir o RMM opa eu posso estar sendo remunerado muito baixo a gente vai trabalhar nisso mas se você está sendo remunerado você pode ter uma ferramenta onde você remunera o fornecedor então a única possibilidade que eu vejo de impedimento de eu não usar não estou falando o RMM qualquer outra solução paga é se eu estou dando de graça o meu serviço se eu estou sendo remunerado eu tenho capacidade financeira de pagar uma ferramenta que foi desenvolvida para esse fim é como o Henrique comentou o Henrique comentou logo no começo também do tempo que ele vai ter disponível hoje ele tem por exemplo como montar uma proposta ele está você é um cara totalmente dedicado a ferramenta e ele é o cara é o owner da ferramenta só ele sabe onde chega a ferramenta como ele vai ter tempo para pensar numa proposta ele tem que estar ali o tempo todo acompanhando a ferramenta configurando a ferramenta entrou alguém novo ele tem que treinar aquela pessoa nova então ele não tem esse tempo não tem como focar não tem como crescer no sentido de prospectar prospectar novos clientes pergunta de novo Bim é que eu fiquei lendo o que o Jair estava colocando aqui perdão não entendi não, mas você fez uma pergunta ou você afirmou? afirmei não afirmei ah ok desculpa 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 esse que estava perguntando eu estava lendo comentar mais uma questão sobre o Rodrigo Rápido ali também essa questão do custo ela não está tão voltada a ferramenta e mais no modelo de negócio que a gente tem exatamente isso aí esse acho que é o ponto e puxando um pouquinho para o lado da Ad fazer um comentário aí também soluções de RMM tem muitas no mercado a SolarWinds é uma delas é uma das melhores hoje se a gente olhar também mas eu digo que uma das coisas que mais me levou nisso foi o suporte que a Ad no caso me deu na minha adequação ao modelo MSP e isso valeu muito mais do que o custo da própria plataforma então essa questão do modelo de negócio que a gente tem que pensar não apenas na caixinha vamos dizer assim no produto não pensar em produto e sim como o que consegue me entregar de valor para o meu negócio para o meu modelo de negócio e da mesma forma melhorando o nosso suporte nós estamos entregando uma melhor sugestão para o cliente então isso você consegue melhorar a sua precificação você consegue trabalhar com o cliente eu tive um caso no cliente sem falar números mas eu consegui eu dobrei o valor do contrato com o cliente o aumento foi 100% no período de pandemia só que eu montei a proposta para o cliente apresentei para ele e disse olha a partir de agora eu estou trabalhando dessa forma eu consigo te entregar o serviço com essa qualidade e esses vão ser os novos valores eu montei uma proposta a longo prazo para ir adequando mas o cliente topou não pode fechar a partir do mês que vem já está adequado você só conseguiu isso Henrique porque o seu serviço teve um salto de qualidade senão o cliente ia questionar então quando a gente fala assim eu estou colocando uma margem o que o Jair colocou e o cliente recua é porque infelizmente ele não viu ainda valor nisso ou o seu serviço ainda não atingiu aquilo é aquela questão do preço e do valor que eu tinha mencionado no início então a gente não olha só o preço a gente tem que verificar o quanto vai agregar de valor ao nosso trabalho na verdade o serviço eu já prestava o serviço para o cliente só que eu não tinha ele de uma forma vamos dizer assim organizada e mudando o modelo de negócio eu criei um padrão para poder atender o meu cliente eu subia aquele nível como a gente mencionou antes que nem tem nas apresentações sobre as soluções aquela escadinha do break fix até o MSP então esse é o ponto a gente tem que pensar na nossa cultura de trabalho o quanto a gente consegue modificar e melhorar e evoluir o nosso trabalho para poder passar para o cliente não pense no RMM apenas como aquela caixinha aquele produto é o modelo é o modelo é o modelo é claro muito legal adorei perfeito muito bom gente eu caí aqui eu caí aqui deu um problema de conexão uma pequena oscilada mas meu MSP muito rápido já resolveu o problema já estou de volta quase não fui impactado poderia ter evitado poderia mas o impacto foi baixo e temos várias outras perguntas aqui podemos seguir nas perguntas então lógico vamos lá esse trial tem uso limitado após o término exemplo após os 30 dias já entendi fácil fácil na verdade durante os 30 dias você faz o que você quiser depois desses 30 dias você não faz mais nada é simples assim o trial ele foi feito para que você realmente teste as ferramentas teste o produto conheça comece até a implementação se for o caso dependendo da sua velocidade muitas empresas começam ali uma pequena implementação em pelo menos um cliente no final desses 30 dias você tem durante esse período também o tempo hábil para estudar sobre o produto receber os treinamentos falar com a nossa equipe comercial participar de toda a negociação necessária eu costumo dizer que quem realmente tem aderência ao produto em uma semana consegue validar se o produto serve na segunda semana faz os ajustes necessários para ver se vai caber dentro da operação e começa a analisar o preço na terceira semana está com tudo rodando então é tempo mais do que suficiente então respondendo de forma muito direta 30 dias para fazer o que quiser depois desses 30 dias só sendo nosso parceiro tá bom Alessandro Dias colocou se a gente consegue usar a plataforma como webhook na verdade não é aquilo que a gente falou de API lá atrás você tem uma biblioteca de API você pode fazer consultas e até inserir dados você pode fazer ali interações via API mas vai depender de você desenvolver algo com uma outra ferramenta a gente não tem simplesmente um webhook onde você possa simplesmente conectar as duas ferramentas não existe um marketplace de ferramentas que se conectam ao RMM não é assim até existe uma ferramenta ou outra que se conecta como um legado alguns PSAs ainda tem um legado de conexão direta mas na prática o que nós fizemos é criar um ecossistema de ferramentas que estão dentro da própria SolarWinds MSP são vários produtos SolarWinds MSP que se comunicam que se integram e que basicamente atendem quase toda a necessidade dos MSPs por enquanto em breve todas Jefferson consigo integrar ele a IoT depende amigo depende eu nem sei como que você faria esse tipo de integração na verdade se você alguns da IoT tem SNMP é a única possibilidade que eu imagino também se você de alguma forma conseguir monitorar por SNMP não importa que tipo de dispositivo que é por SNMP eu sempre brinco assim o RMM sabe falar SNMP só depende do equipamento saber responder então está simples assim é possível fazer um downgrade do agente pelo próprio painel ou preciso fazer na unha? Bim eu não me lembro disso eu acho que não é possível eu não me lembro de ter visto nada nem repetido exatamente o Rodrigo vai gostar dessa pergunta porque a gente teria que entender o objetivo de fazer o downgrade eu não vejo eu não vejo muito eu tenho uma suspeita eu coloquei eu fiz o upgrade para o RC em um ambiente em operação não me atentei que isso era um beta por algum motivo isso trouxe alguma complicação e agora eu quero voltar para o agente homologado se for isso fica aqui dois recadinhos não coloque RC em ambiente em produção RC exatamente é uma possibilidade e desculpem se eu estou respondendo muito rápido aqui é só para a gente ganhar tempo e por favor me cortem aí e respondam comigo se necessário Paulo Conrado qual a sugestão se a empresa tem a equipe interna e a gestão PJ que encontrou a solução para administrar faz o bypass para administrar ok já entendi já entendi simples muito simples se você vai implementar a ferramenta você precisa ter controle sobre como ela foi como ela foi testada homologada adquirida e simples assim se alguém simplesmente chegou para você e falou ó usa essa ferramenta o jeito é estudar ela conta com a gente porque a gente tem muito treinamento para te dar para isso mas o mais importante é entender que a ferramenta ela foi pensada para um modelo de negócio então é importante que seja pensado todo o ambiente não só chegar ler um manual e implementar a ferramenta gostaria muito de conversar com você Paulo se fosse o caso para entender o motivo dessa pergunta seria muito bacana eu fico à disposição Astro Wine alguma limitação de execução de script a limitação é o que você é capaz de automatizar a ferramenta consegue fazer basicamente tudo Alessandro Dias consigo ter um relatório de quantas vezes o script rodou através dessa verificação o relatório de script que o BIM mostrou lá vai mostrar basicamente o que rodou quando se deu erro se não deu basicamente na questão de limitação isso é uma recomendação obviamente dependendo do script vai consumir recursos da máquina tem limite de execução em um painel não por culpa do RMI mas se a gente pensar dependendo do script que ele vai utilizar isso pode consumir o recurso da máquina pode até tem limite de automação depende do que vai afetar negativamente legal excelente excelente ideia automation manager é tão completo que chega a ficar confuso é isso aí mas é muito fácil depois que pega o jeito é fácil eu estou falando isso e até hoje eu não peguei o jeito mas vocês sabem para mim é meio difícil esse negócio aí mas eu vejo o Rodrigo o Binho o Alessandro brincando de automation manager eu fico besta de o que é possível fazer é muito bom muito legal Henrique você tem usado automation manager você comentou alguma coisa sobre isso na verdade eu estou estudando bastante principalmente depois do MSP Summit comecei a pegar mais alguns pontos porque aquela questão também dando um testemunho eu não estou 100% pleno de conhecimento quanto a solução RMM então conforme for surgindo os cenários dos clientes eu fui adequando eles todos na minha plataforma na plataforma mas aos poucos eu estou sempre aprendendo sempre descobrindo algumas outras aplicações o que mais eu consigo oferecer para o cliente enfim é importante também a gente estar sempre continuando você adquirir aprendeu aquele modelo estancou ali aplica essa forma e não evolui então você tem que estar em constante aprendizado como eu estou apenas há 5 meses eu ainda estou aprendendo algumas coisas não chega não chega a 100% qual era aquele filme com a Scarlett Johansson que ela usa 100% do cérebro o nome dele é filme não sei não sei Lucy Lucy então se você chegar a 100% da RMM você desaparece da filmagem Andrade eu não vi um ainda 100% porque tem bastante coisa tem muita coisa tem muita coisa ele é muito completo é bastante eu posso dizer assim nos cenários que eu aplico estou aplicando eles full digamos assim no ambiente dos meus clientes mais recursos conforme necessidades eu vou adequando então meus clientes estão full no caso das soluções que eu preciso ali boa belezinha belezinha bom tem vários comentários eu estou vendo a galera conversando isso é muito legal a interação entre todos isso é incrível é legal demais quando a gente vê a comunidade se fortalecendo e um respondendo dúvidas do outro eu acho isso muito bacana bom se alguém tiver alguma pergunta especificamente para a gente manda aí que a gente responde enquanto isso para a gente ir para a reta final para a gente seguir para a reta final seria muito bacana se você pudesse mostrar para a gente como é que eu posso através do RMM implementar recursos como por exemplo antivírus EDR backup web protection eu preciso acessar a máquina eu preciso contratar um outro negócio à parte vou instalando daí eu configuro a política como é que funciona essa bagaça primeiro tem que pagar o churrasco para mim a gente está falando tanto disso que até o final dessa semana vai ter que rolar uma confraternização virtual show de bola vamos falar então do MAV o que é MAV Luiz esse negócio é um termo interessante o MAV não é só o antivírus e pronto não é simples assim o que significa esse tal de MAV e eu vou compartilhar a tela aqui boa olha só olha que bacana uma coisa legal aproveita que você está com essa tela com o menu configurações clicado deixa eu abrir aqui de novo é legal essa observação para quem ainda não entendeu reforçar menu configurações vocês estão vendo que tem um monte de iconezinho azul vocês estão vendo que esses iconezinhos são muito parecidos com aqueles que estavam lá onde está o equipamento ali são coluninhas mostrando que está ligado e que está desligado é o que vocês já mataram de forma muito intuitiva basicamente são recursos que você liga ou desliga para cada equipamento então você vai ligar ou desligar o antivírus para cada equipamento vai ligar ou desligar o acesso remoto para cada equipamento vai ligar ou desligar o backup para cada equipamento simples assim e tudo muito simples né Bim mostra aí como que a gente faz exatamente vou começar pelo antivírus gerenciado o que é o antivírus gerenciado que é o tal do MAV que a gente comentou aqui o primeiro ponto é o que a gente vai falar da ativação como o Luiz comentou mas eu gosto muito de comentar primeiro na questão de política a gente viu a política do 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 take control do processo remoto agora a gente vai ver a política para antivírus gerenciado e a gente vai começar a entender porque que significa porque esse termo de antivírus gerenciado né então o primeiro ponto é o que é a política então tem políticas aqui para server desktop laptop já são padrão aqui do painel mas eu posso criar uma totalmente nova mas só para dar um exemplo do que significa essa política eu vou pegar uma de servidora para a gente ter um exemplo e só para que você possa comentar nesse sentido Luiz quando eu habilito aqui o antivírus eu estou fornecendo a licença simples assim habilitei tenho o antivírus no dispositivo não preciso fazer mais nada o meu cliente vai me pagar então pela licença desse antivírus e é isso na verdade é eu diria que é muito mais do que isso porque vocês têm que pensar no seguinte você não está vendendo uma licença para o cara você está prestando um serviço de antivírus que precisa até de uma ferramenta que se chama antivírus e essa ferramenta vai ser licenciada através do RMM simples assim eu estou comprando a licença? não eu estou revendendo a licença? não eu estou dando um ano três anos cinco anos de licença para o cara? não eu estou habilitando um recurso que inclui já essa licença de antivírus no nosso caso a gente utiliza o motor Bitdefender para isso e você está prestando um serviço de segurança para esse cara e esse serviço de segurança visa através de assinatura monitorar se algum processo algum serviço ele é malicioso e vai barrar e vai pôr em quarentena o nome disso é antivírus mas eu não estou necessariamente vendendo a licença de antivírus e isso torna as coisas muito mais interessantes para o MSP porque você tem a capacidade de literalmente se vender você não está vendendo o Bitdefender para o cara o cara não está comprando um negócio e aí depois se você vai ser quem vai implementar ou não é outra história se você vai ser quem vai dar suporte ou não é outra história não, isso é a partir do teu serviço você está se colocando ali e você não tem que se preocupar em adquirir uma licença porque já está aqui embarcado no RME exatamente esse é um conceito muito importante que a gente tem antes de esclarecer os outros pontos do próprio recurso que é o que a gente tem que ter em mente né Luiz você não vai simplesmente fornecer uma licença você não vai simplesmente habilitar um antivírus você vai prestar realmente um serviço a gente tem em terra o conceito de MSSP que você pode ter uma parceria também com uma MSSP ou sem uma MSSP mas isso é um outro assunto mas o que acontece é que você vai definir essa política que você vai utilizar então para esse antivírus como o Luiz comentou a gente utiliza o mecanismo o motor do Bitdefender primeiro ponto que a gente tem nas configurações aqui não vou conseguir passar de todos os pontos até porque a gente tem mais alguns recursos para falar mas vou dar um exemplo aqui na quarentena quero os itens da quarentena que estejam há mais de 30 dias então esse é um ponto que eu vou definir na política aqui do antivírus configurações de instalação como a gente fomentou o white label então posso colocar aqui o nome da minha empresa colocar o site posso colocar o contato isso vai estar vinculado lá na instalação do antivírus verificação verificação quando que ela vai ser feita o que vai ser detectado a verificação rápida a verificação profunda como a gente sabe o antivírus é que baseado em assinatura requer então que essas verificações sejam realizadas proteção ativa o que vai ser verificado na proteção ativa na correção de qual forma vai ser feito quando existir um arquivo infectado um suspeito um rootkit então da forma que eu vou tratar isso eu vou definir aqui na política verificação comportamental também tem aqui no antivírus por mais que seja um motor heurístico você acha enroscando mas por mais que a gente tenha aqui um motor heurístico a gente vai entender um pouco mais o DDR vou falar um pouquinho também do DDR exclusões aí básico que a gente tem de whitelist e um ponto importante que eu gosto de comentar também que é a criptografia de disco que está dentro aqui da política do MAV então esse cara aqui é o que? você vai utilizar em casos por exemplo que o cliente o usuário final tem por exemplo um notebook e ele costuma sair com esse notebook até mesmo atender uma necessidade de LGPD no sentido de violação de dados então esse dispositivo possui o disco criptografado então você vai habilitar esse recurso então você vai ter a chave desses dispositivos centralizados aqui na RMM ele vai habilitar o BitLocker lá no Windows mas o benefício que você vai ter é a chave centralizada aqui na RMM perfeito e essas políticas você vai criando para ir colocando para um cliente para um site para uma máquina isso que é legal todos os recursos não só o antivírus como foi detalhado agora você vai criando políticas ou seja você vai criando templates de funcionamento desses recursos e você vai aplicando isso para um cliente todo para um site todo isso é automação você aplica isso você faz uma alteração nessa política todas as máquinas que estão vinculadas a essa política vão receber essa atualização então dessa forma você tem uma implementação muito muito otimizada exatamente já que você comentou nisso voltando aqui no ponto de configurações antivírus gerenciado a gente tem as configurações que é onde você vai habilitar esse recurso de forma massiva ou a gente pode habilitar também de forma unitária no dispositivo lembrando que a gente passou nesse ponto aqui de herança mas só para recapitular então eu posso habilitar aqui esse recurso a nível de site eu posso aqui então escolher qual que é a política que eu vou utilizar posso habilitar a nível de cliente ou a nível de ambiente servidor e estação de trabalho e dessa forma eu estou habilitando um recurso de forma massiva uma vez que esse recurso está habilitado em um site por exemplo quando eu adicionar um novo dispositivo nesse site já automaticamente ele vai receber já esse recurso já o recurso já vai estar habilitado no novo dispositivo e como você comentou Luiz eu não preciso fazer um acesso remoto eu apenas habilito esse recurso e o próprio agente vai então se encarregar de fazer um download desse executável e instalar no dispositivo e essa lógica ela funciona para todos os recursos e a gente está falando de recursos como antivírus web protection que é um filtro web um filtro de navegação web para fins de segurança também para fins de produtividade a gente está falando de ativar o backup também dessa forma você pode ativar o backup para todo um cliente ou para uma única máquina se for o caso e vai criando essa automação em dizer que esses clientes vão ter take control esses clientes vão ter gerenciamento de patches esses clientes vão ter filtro web dessa forma você vai criando um ambiente automatizado onde todos os equipamentos vão recebendo todos esses recursos exatamente falando um pouco aqui do web protection a gente está no momento da LGPD da adequação já entrou em vigor muito, muito importante a gente tem recursos aqui que vão te auxiliar nesse sentido o web protection também é um deles então a gente vai ter um modo preventivo de que o usuário seja direcionado a gente pensar no phishing 70 a 80% das infecções acontecem através de um phishing normalmente pelo próprio e-mail existem outras formas de phishing mas a gente pode definir uma política por exemplo aqui de navegação o web protection é totalmente baseado em navegação então ele vai ser um protetor realmente para a navegação então o usuário pode ser por exemplo receber um e-mail de um link de uma URL maliciosa e ser direcionado para essa URL cadastrar informações sensíveis enfim dá para a gente falar só disso daí mas qual que é o intuito aqui por exemplo eu tenho aqui o bloqueio baseado em reputação e também baseado em categoria então se a reputação do site que esse usuário está tentando realizar acesso for alto ele já vai ser bloqueado e eu vou mandar uma mensagem para ele aqui informando qual que é o motivo desse bloqueio posso fazer por categoria também e na categoria a gente também tem um benefício de produtividade também posso usar isso aqui como produtividade então posso por exemplo barrar aqui tudo que for categoria com perda de produtividade para que esse usuário não tenha acesso e obviamente você também pode definir aqui um agendamento durante o horário comercial ou das oito até meio dia no horário de almoço ele pode acessar você também pode trabalhar dessa forma e a gente também tem autorizados e não autorizados que é o blacklist e o whitelist e obviamente você vai ter um relatório de tudo isso onde você vai ter informações deixa eu ver se eu consigo gerar um aqui Luiz a gente está passando rapidamente pelos recursos mas isso é interessante a gente gerar esse relatório fazendo um comentário também esse recurso o relatório dele é muito completo é muito bom o relatório dele te dá desde consumo sites acessados a questão do por risco também né reputação onde você consegue fazer uma filtragem é muito bom e uma coisa que eu acho tanto o antivírus quanto a V-protection eu achei muito rápido a resposta dele dentro do painel quando eu precisei liberar ali um site específico você pode liberar pelo próprio painel ali no painel Sol você dá um clique e é praticamente instantâneo é muito rápido para você fazer a gerência dele exatamente como você comentou Henrique muito, muito completo esse relatório esse é um relatório que eu girei aqui num painel que a gente já utiliza como monitoramento no nosso ambiente então você tem informações aqui das atividades baseadas em consumo o que foi bloqueado o que foi liberado na segurança da web também baseado em permitidos e bloqueados na filtragem da web na largura da banda da web você também tem a informação de quanto foi consumido da largura de banda então além obviamente da questão do foco que é proteção navegação ele também traz informações aqui de utilização de banda tem aqui também os dispositivos mais ativos de solicitações bloqueadas e permitidas então eu já consigo ter uma ideia por exemplo de um usuário que precisa de um treinamento que precisa de uma concentração maior tem coisa errada aí exatamente é uma bandeirinha é uma bandeirinha que te mostra esse cara aqui está acessando muito o site bloqueado está a todo momento tentando acessar sites que tem reputação baixa enfim esse tipo de informação você consegue ter aqui no relatório inclusive os sites que foram acessados muito próximo deixa eu ver o que a gente tem de próximo aqui que é importantíssimo também que é posso fazer mais um comentário do Web Protection tem um ponto que eu achei bem interessante de boa prática quando você vai utilizar ele você ativar só o modo relatório primeiro ao menos por um período e aí após esse relatório você consegue aplicar melhor as políticas com base nos devices esse é um ponto que a gente recomenda muito Henrique inclusive a gente tem no nosso blog documentos de boas práticas que inclui do Web Protection que é exatamente esse ponto que você comentou mobilitar nunca tirei um relatório nunca usei o Web Protection no cliente então isso pode causar um certo estresse imagine que de um dia para o outro começa a bloquear a página começa a ter uma página que ele acessava muito pode ser até mesmo uma rede social não importa vai começar a ser bloqueado isso pode gerar um estresse então o que você pode fazer você pode ativar isso como somente relatório e gerar essas informações e apresentar para o seu cliente falar o seu ambiente está passando por isso e por isso por isso é importante que a gente faça bloqueio de reputação por categoria por isso e por isso por isso com base nesse relatório antes de aplicar realmente o bloqueio é isso que eu tenho acompanhado aqui é uma prática no caso muito bom Henrique é exatamente isso muito bom o próximo aqui que eu tenho para comentar com vocês é o gerenciamento de patch inclusive aí a gente tem a possibilidade de aplicar patch de forma automática e a gente também tem no mesmo sentido a política lembrando que é uma recomendação que eu passei tentem criar políticas globais no máximo quatro, cinco políticas que você tenha no seu painel vai te ajudar muito no sentido operacional o que a gente tem aqui então o modo de verificação então vou confirmar aqui aliás vou verificar quais patches estão faltando através de ciclo de SC através de verificação manual a gente tem um documento de boas práticas também só de gerenciamento de patch o mais comum é o ciclo de SC então você vai realizar essa verificação melhor dizendo o RMM vai realizar essa verificação uma vez ao dia onde então ele vai coletar os patches que estão faltantes nesse dispositivo e a gente tem aqui a política de aprovação e eu posso por exemplo baseado em gravidade tanto para Microsoft como para terceiros a gente tem uma lista extensa de terceiros que são suportados pela RMM eu posso por exemplo tudo que for crítico e importante que é uma recomendação que a gente passa colocar como aprovado tanto para Microsoft como para terceiros coloquei aprovado então uma vez que ele identificar que existe um patch faltante nesse dispositivo ele vai aprovar de forma automática e a recomendação é para crítico importante e a instalação também pode ser feita de forma automática a recomendação que a gente passa é no mínimo uma vez na semana mas isso pode ser de forma agressiva até duas vezes na semana mas eu entendo que uma vez é suficiente de forma automática então aprovou aqui automático para crítico importante tudo que for crítico importante vai ser instalado de forma automática também inclusive existe o relatório de falha onde você pode identificar os relatórios aliás os patches que tiveram falha e também deixa eu pegar aqui os que não foram aprovados que não foram instalados você vai utilizar o fluxo de gerenciamento deixa eu pegar do outro painel que a gente tem aqui informações nele é importante todo mundo entender que quando a gente fala de gerenciamento de patches quando a gente fala de gestão de atualizações nós não estamos incentivando de forma alguma que você faça todas as atualizações não é não é recomendado que você tenha tudo atualizado ué como assim Luiz do que você está falando pensa comigo se você fizer uma atualização de um patch que vai causar algum tipo de incompatibilidade do software que o teu cliente usa com um outro software por exemplo você vai parar a operação do cara eu sempre dou o exemplo clássico de quem atende contabilidade você tem um contador esse contador ele está usando um software da receita que é baseado em Java você vai lá e atualiza o Java automaticamente você acha mesmo que a receita federal já soltou uma atualização do software dela no mesmo dia que foi feito do Java aí o cara não consegue acessar e você entra naquele clássico ciclo de problemas o cara te liga quem nunca né o cara te liga fala que não está conseguindo usar daí você vai lá você vê que é o Java que atualizou suas então não é sair atualizando tudo hein gente não é isso é ter o controle do que vai ser atualizado e você dizer essa aplicação atualiza para essa máquina para essa não enquanto essa outra que jamais essa máquina aqui não pode ter jamais de forma alguma então você vai criando uma lógica ali de o que pode e o que não pode ser atualizado quando e onde e aí você tem um ganho operacional absurdo porque máquinas atualizadas são em teoria máquinas com melhor performance e mais estabilidade e segurança né se você fez direitinho pode ter certeza que você vai economizar muito tempo de suporte inclusive a recomendação que eu passo nesse sentido a gente sabe que a Microsoft também lança diversas atualizações de diversos pets aí que não são bem sucedidos então você tem como testar esse pet aí tem como aplicar no seu ambiente primeiramente aí para validar isso né é isso aí se você faz isso de forma automática de forma massiva imagina aí o impacto que vai causar né é isso aí voltando aqui para algumas perguntas desculpa Henrique fica à vontade eu ia comentar de novo a questão do pet até eu assisti um webinar do SolarWinds americano acho que foi inclusive a questão de pets é interessante você não usar ele totalmente automático né exatamente semi-automático é certo no seu ambiente foi comentado algo sobre isso também então para você justamente ir acompanhando né essas atualizações o que pode ser aplicado uma coisa que eu costumo colocar de recomendação é deixa automatizada a instalação e não a aprovação e aí você aprova manualmente aquilo que você aprovou a instalação vai acontecer de forma automática naquela hora e data que você já pré-estabeleceu porque você já aprovou né e também um outro ponto cuidar sempre verificar junto com o cliente como é que você vai definir essas rotinas né porque às vezes você tem um caso de uma atualização que precisa ser reiniciada para poder completar você não vai poder reiniciar o computador financeiro durante o dia lá onde está saindo feito um pagamento por exemplo esse é um debate interessante viu Henrique porque se a gente pensar em segurança segurança vem antes da produtividade aí fica nesse que eu posso que eu não posso aí tem que ser acordado com o cliente eu tenho uns casos que eu tenho as rotinas que aplicam durante o meio dia uns casos ela aplica a partir do horário do expediente né e então cada caso se analisa com certeza segurança em primeiro lugar mas quando vem aparece uma mensagem o seu computador está sendo reiniciado pelo administrador de TI ele te liga por que você está reiniciando a minha máquina aí volta tranquilo né o cara está atrapalhando o cara está atrapalhando muito legal muito legal bom enquanto você estava desenvolvendo eu estava desenvolvendo uma uma tese sobre o Java atualiza o Java é um bom nome para o alternativo também tem um tendo local né esse também todo muito bem é é tem o Java não dá muito bom pessoal tem várias perguntas aqui como a gente está basicamente caminhando aí para o encerramento acho que eu vou puxar essas perguntas tá por favor todos aí me ajudem complementando a resposta o João Meira ele comentou que ele achou muito interessante a ferramenta mas que pelo que ele está vendo a aplicabilidade a cenários domésticos não é boa ele enxerga que é mais aplicável a empresas e é exatamente isso João você está certo você chegou à conclusão correta exceto se e eu vou dizer o único cenário onde eu vejo que talvez possa ser utilizado se você tem um mas eu acho que isso é muito difícil se você tem um contrato de gestão de uma máquina doméstica com recorrência onde você é o responsável a dar suporte por essa máquina o tempo todo assim como você faria para uma empresa por que não mas eu desconheço alguém que trabalha com esse modelo se você tem esse modelo de negócio seria bem interessante conhecer para que a gente possa aprender um pouco aí mas em geral a gente está falando de uma aplicabilidade de empresas que atendem pequenas micro até médias empresas de diversos segmentos que precisam que alguém assuma a responsabilidade pela tecnologia aí entra o MSP na jogada e o MSP vai assumir a responsabilidade e vai dar um suporte pro ativo já complementando o que o Luiz estava dizendo se a gente pensar no agente que é instalado no dispositivo a gente teve cenário aí da pandemia que muitos trabalharam de casa se não para dizer todos aí né então a gente teve o conceito de work from home né então a gente independente se ele está no escritório se ele está na casa dele o agente vai atuar o endpoint se a gente por exemplo tiver o antimotivismo ativo se a gente tiver o web protection ativo vai atuar então não importa se está não depende por exemplo do firewall e do proxy do escritório a gente já vai atuar com as configurações que nós temos baseado aqui na RMM esse foi um dos pontos inclusive que eu busquei né resolvi tomei virei a chave ali para migrar para essa plataforma muitos casos de clientes que precisaram ir para o home office e eu precisava dar sequência no suporte exatamente então isso ajudou bastante nesse ponto passando aquela questão de uso doméstico assim eu política minha CHT não atendo usuário doméstico meu foco é usuário corporativo e um outro ponto também só que cada profissional tem a sua política de trabalhar a sua forma o seu modelo vamos dizer assim então eu não atendo usuário doméstico e não faço serviços avulsos eu atendo exclusivamente clientes em contrato então que nem o Luiz comentou acho que cada situação cada cliente no caso tem um cenário então você tem que avaliar cada prestador de serviço no caso tem um perfil de trabalhar na forma como vai trabalhar então isso tem que ser analisado caso a caso uma exceção digamos assim eu atendo um consultório médico então no caso o doutor no caso que é o o dono ali da clínica ele utiliza o seu equipamento pessoal para trabalhar então nesse caso eu tenho uma aplicação específica mas é um caso isolado então cada situação tem que ser estudada mas nesse dispositivo que ele tem para utilizar com certeza ele tem dos dados dos clientes dele nesse dispositivo sim sim prescrições mas ele é utilizado nesse caso ele é utilizado basicamente só para uso profissional não é nada de uso pessoal realmente é de uso pessoal dele o foco dele é justamente para o consultório exatamente mas imagine se ele tiver lá um ataque de próprio de ransom qualquer tipo de infecção que ele tenha que possa extrair os dados desse dispositivo sim com certeza é um risco altíssimo sim e o Luiz o Luiz o cara está voltando aqui acho que o bigode não é um problema você vai aparecer acho que ele foi cortar o bigode foi raspar apareceu aí de novo para te falar mal do meu bigode mano já teve o cordeio você perdeu Luiz não, tudo bem tudo bem pelo menos hoje eu bati record eu vou para o Guinness caiu duas vezes durante a mesma live é foda tá difícil minha esposa ela falou que eu tinha que ter pago aquele negócio que veio com um monte de risquinho preto que estava escrito conta da internet é besteira é banado esse negócio não, não, não isso aí eu não vou não isso aí agora eu preciso manter a minha promessa que eu fiz para mim mesmo que isso aí é tirar depois de apanhar muito da minha esposa que ela está puta da vida comigo o Rodrigo gostou o Rodrigo gostou ele falou que eu estou parecendo o Pablo Escobar eu não sei se ele me elogiou ou não gostei nada gostei nada nem sei o que vocês já responderam ou não ah, ele escondeu bastante aqui aí agora tem gente perguntando de brinde mas eu comentei Luiz do conceito do agente porque independente se o cliente que agora a gente tem usuários aqui trabalharam de casa para não dizer todos no work from home então a gente independente se está no escritório se está na casa dele a gente vai atuar perfeito legal bom atingimos aqui o horário atingimos o nosso horário programado aqui eu queria se possível deixar aberto para o Henrique que veio a primeira vez que está aí com a gente se ele quiser deixar uma mensagem final se ele quiser fazer algum comentário final acho que pode ser bastante útil imagina eu agradeço bastante o convite pessoal espero que eu tenha atingido conseguido passar um pouco do conhecimento para vocês um pouco da experiência para vocês também eu acho que um ponto importante que eu mencionei antes justamente pelo Rafael você tem vários treinamentos aí professor eu acho que a parte do estudo é fundamental eu diria para qualquer área mas nós da área de TI é muito importante você estudar o que você vai aplicar o que você vai oferecer para o cliente eu tenho um parceiro nosso a gente realiza também o meeting a camiseta aqui do nosso encontro ele fez muito isso também tem muitos profissionais que eles não estudam não se dedicam na solução aquele profissional do YouTube vamos dizer assim isso eu acho que a gente vê bastante por aí então isso acaba sendo um risco para o negócio para o cliente muitas vezes o cliente confia naquele profissional aquele profissional não se dedica o necessário no caso para poder prestar um bom serviço um serviço de qualidade ou não cuida com a demanda então é muito importante você estudar a solução que você quer trabalhar que você quer entregar eu acho e eu venho de uma família de professores então embora eu não seja professor obviamente mas então acho que a questão do estudo eu acho que é fundamental eu acho que essa seria seria uma mensagem é isso aí muito legal excelente excelente muito bem Rodrigo quer deixar uma mensagem aí para o pessoal backup 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 tá feito não tem mais um B legal oi tem mais um B não é? não é quatro? é que você já falou a gente já falou tanto de churrasco Henrique eu fiquei até com vergonha de falar que é quatro B então vamos deixar só backup mesmo mas para quem não sabe o que é B de barbecue de churrasco barbecue backup bike beer e backup barbequio bike beer e backup maravilha eu quero agradecer o Henrique e agradecer a todos que participaram aí eu acho que é incrível quando a gente faz esse tipo de evento aqui as pessoas participando questionando sobre o RMM a gente explicando sobre o RMM falando de modelo de negócio a gente misturou técnico misturou visão eu acho que é isso que a gente ama fazer e levar o modelo de serviço gerenciado para todo mundo para que realmente a gente possa revolucionar a prestação de serviço é isso aí é isso aí o que para me finalizar o que eu falei lá no início e depois eu vou usar isso outras vezes mas ficou importante para mim é o seguinte não adianta eu ter tecnologia e não me empenhar e não ter conhecimento não adianta eu ter conhecimento me empenhar e não ter tecnologia eu só vou conseguir acelerar se eu juntar tudo isso é isso aí vamos aí show de bola Bim é isso aí agradeço vocês agradeço quem está nos acompanhando aí fico à disposição a gente não conseguiu aprofundar da forma que eu gostaria por mais que tenha andado quase 4 horas aí ficou limitado mas enfim fico à disposição para quem queira conhecer mais as ferramentas a gente tem outras ferramentas também um abraço para o Rafael e é isso aí pessoal agradeço vocês por essa live show de bola e antes de passar a bola de novo para o Bernardes que é o host aqui dessa live a gente está no canal dele só queria finalizar deixando um último recadinho se você não é nosso parceiro e você não criou o trial mas você continua assistindo a gente até agora está dando 3 horas 40 minutos de live é sinal de que você entendeu o que você precisa mas talvez você precise só de um empurrãozinho a mais então esse empurrãozinho é o seguinte se você fizer o trial hoje e você vier a ser nosso parceiro pode ter certeza que pelo fato de você ter vindo desta live a gente tem algumas condições especiais para você nossa equipe já está ciente disso já está programado isso então tenha certeza que a origem dessa oportunidade veio daqui ou se você por acaso está aqui mas você já estava em trial poxa desde ontem vai perder não fala lá fala para a nossa equipe que você participou da mega live ao vivo e com certeza a gente vai conseguir chegar a uma oportunidade financeira bem interessante para vocês começarem é o empurrãozinho que faltava então faça o cadastro do trial pede para falar com os nossos especialistas tira todas as dúvidas e vem se ad belezinha é isso aí gente muito obrigado a todos obrigado e Bernardes estou devolvendo a bola eu recebi a hashtag aqui o Henrique levantou a mão é para falar da hashtag eu ia dizer se dá para quebrar um pouco o protocolo ali que falaram de brindes é possível vai ter brindes ou vai ter brindes olha só você deixa a gente numa situação complexa vamos lá essa aqui é minha mas eu vou providencia um sorteio de uma mochila dessas aqui pode ser espetacular só ver como é que vocês vão sortear não essa aqui essa aqui é minha o brinde uma mochila espetacular espetacular vamos fazer isso Bernardes vamos fazer o sorteio baseado nos comentários das hashtags igual a gente fazia no facebook o pessoal comenta com a hashtag a gente rastreia e faz o sorteio ah beleza a gente fazia no facebook então vamos fazer o seguinte vamos pegar essa mega live vamos botar uma hashtag sei lá bota mega live ades 2020 pode ser fechado fechado excelente deixa eu escrever olha o que eu escrevo aqui que eu vim pro celular que o outro morreu ali tranquilo eu falei pra você que não dava pra você ficar trabalhando com tablet que você tinha que comprar um computadorzinho igual o meu aquele da perinha que o negócio ia funcionar perinha? é da perinha não tô ganhando nada deles eu só gasto dinheiro eu não vou fazer propaganda à toa eu vou botar a hashtag aqui tá 2020 olha só olha a regra como é que vai ser acabei de postar uma hashtag aqui hashtag mega live ades 2020 vai ter que compartilhar pegar esse link daqui do youtube a gente vai deixar público hoje amanhã 48 horas vamos deixar a gravação é isso aí perfeito pega não é pra escrever aqui gente não é comando não isso aqui não é terminal pra você dar um bar pô fala né cara o que é o pessoal foi que do caramba o Henrique botou a mochila ali não não é pra escrever ó quem escrever inclusive tá fora tem um delay você vai pegar essa hashtag mega live ades 2020 tá você vai compartilhar no facebook post público pra poder rastrear ok pra poder rastrear a mega live você vai dizer o que que você gostou e você vai botar essa hashtag só vale com essas três coisas que você gostou o link da mega live o que que a pessoa precisa assistir né e essa hashtag com essas três coisas a gente vai rastrear vai pegar e vamos pegar as 20 mochilas que o Henrique vai soltear é isso aí show de bola beleza beleza a gente faz o rastreio a gente vai rastrear a gente lista o nome de todo mundo e a gente grava o sorteio aqui ao vivo como a gente já fez anteriormente uma live de 30 segundos só pra mostrar ali a auditoria desse sorteio mas é isso aí tem que tá público o post tem que pôr a hashtag pra gente poder rastrear e deixa lá seu comentário porque que as pessoas que vão chegar aí na sua postagem no Facebook ah não tem o Facebook eu tenho certeza que o filho e tua filha tem eu tenho certeza que tem um usa de alguém não precisa pega de alguém hashtag ó novamente tá regra oficial tem que ser no Facebook tem que ser post no post tem que ter três coisas quais são as três coisas porque que eu gostei dessa mega live o link da mega live do YouTube que vai ficar disponível em 48 horas e essa hashtag mega live a de 2020 do juntinho do sistema rastrear aí você participa você pode ganhar essa mochila aí show de bola e quem disse que não teve brinde teve um puta brinde ainda olha que legal Rick obrigado né os patrocinadores aqui nenhum adesivo mandaram cadê a caneca cadê a caneca cadê o como é que é o negócio eu tô precisando de um porta celular tô oferecendo tô oferecendo muito mais do que isso a gente tá oferecendo muito mais do que isso a gente tá oferecendo a possibilidade de revolucionar a sua empresa de serviços a gente tá oferecendo a possibilidade de você contratar RMM com condições imperdíveis e ainda nesse ano mudar a forma como o Trimpeza trabalha uma caneca é o mínimo perto disso não é nada tá tomando café pra fazer isso tudo o Henrique tá aí pergunta pro Henrique se ele cinco meses atrás ele achou que ele ia estar aqui distribuindo prêmio ainda print vou fechar gente obrigado obrigado mesmo todos que estão participando aqui obrigado quem ficou até o final aproveita enquanto o replay tá liberado que não deixe o replay aberto não porque senão perde valores eu vou deixar as coisas entre o outro lado depois do tranco que eu fiz a gravação aí você faz o que quiser aí valeu pessoal fica com Deus até a próxima até a próxima gente tchau 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 tchau